Bem-vindos a mais um ConnectCast. Pessoal, hoje eu me conecto com um mestre das artes marciais, ex-treinador de dois campeões do UFC, Lioto Machida e Vitor Belpó. A conversa hoje é com o Vinícius Antônio. Mestre, obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite, Alexandre. Então, a gente hoje vai querer saber de você, mestre, como que começou essa jornada no MMA? Como é que você se tornou head coach de dois ex-campeões e fez trajetórias muito bem consolidadas com ambos? Como é que começou a sua história com lutadores do UFC? Cara, vamos lá. Eu conheço ambos, os dois campeões que foram treinados por mim, o Vitor e o Lioto. Eu conheço ambos desde muito pequeno, muito crianças mesmo. Legal. O Vitor eu conheci no Leblon, um bairro onde eu passei a minha adolescência. E eu conheci ele lá muito jovenzinho, né? Acho que são 12 ou 13 anos de diferença para mim. Eu vou fazer 55 esse ano. O Vitor, acho que está com 44. Então, são 11 anos de diferença. Então, quando eu tinha lá para os meus 19, 20 anos, o Vitor era um garotinho ali que eu via passando, indo para o clube, para jogar tênis, futebol, que o Vitor sempre foi atleta mesmo, né? Desde criança ele era muita atividade. E aí, eu nessa época já estava, já era atleta de karatê, já estava competindo pelo mundo. E lembro que lá para os 23, 24 anos, eu fui vice-campeão mundial, que na época foi um título inédito para o Brasil. E aí fizeram um burburinho com o meu nome, etc. E o Vitor começou a vir atrás de mim. Pô, mestre, Vinícius, tudo bem? Como é que vai? E aí começou um namoro ali entre a gente. E ele vivia me perguntando muitas coisas, ele era muito curioso, é um cara muito ávido por informação. E a gente foi formando uma amizade ali. O tempo foi passando, o Vitor foi crescendo. E ele foi para os Estados Unidos. Eu lembro que ele saiu daqui com 77 quilos, e quando eu encontrei, ele estava com 116. É, o bicho bem grande. Eu falei, rapaz, o que aconteceu com você? Mas aí eu sei que... Bom, o tempo passou. Eu era fã de MMA, na época era o Vale Tudo, né? Sim. Eu acompanhei desde o início mesmo. Eu acho que eu era assinante 001 ou 02 da NET na época, que era para poder assistir os eventos. E teve uma ocasião que o Vitor voltou, ele saiu do UFC e foi lutar no Pride. E aí casaram a luta dele com aquele Hit Herring. Hit Herring? Era um cara que estava na época. Camelo pintado, gigante. Era o Crazy Horse, né? É. Que na época estava espancando todo mundo. Sim. E era um cara que chutava muito bem. Estava de bota, né? Isso, de botinha de wrestling, que era o coroso. E aí o Vitor me ligou, falou, pô, mestre, eu lembro que você era fera no Karatê. Eu vou lutar com um cara que chuta muito. Pô, você não consegue me treinar para essa luta? Claro, Vitor. Podemos fazer isso. E foi a primeira vez que eu treinei o Vitor, efetivamente, para uma luta. E... Nessa ocasião, ele treinava ali no Duna. O Duna ainda, não sei se você lembra disso. O Duna, atrás do Duna, tem uma casa ali que era um... Ah, eu sei. Era praticamente um CT ali. Sim, a galera do Top Team treinava lá. Exatamente, o pessoal treinava lá. E eu fui lá. O Flávio Canto também treinou lá um tempo com eles. E aí, nessa época, eu fui lá e treinei com o Vitor. O Vitor chutava muito mal. Ele era... Ele realmente... Ele não tinha falta de flexibilidade. Ele tinha falta de mobilidade articular, que é uma coisa curiosa, porque, assim, a flexibilidade, ela é muito mais uma coisa inata. Você, às vezes, nasce com flexibilidade. Você é aquele cara que é elástico a vida inteira. Já a mobilidade articular, você consegue treinar ela. Então, cara, eu vi ali no Vitor e falei, cara, ele tem flexibilidade, mas ele não tem mobilidade articular. Tem que treinar isso nele. Só que era muito pouco tempo que eu tinha. Então, o que eu fiz? Uma estratégia para ele anular os chutes do Heath Henry. E deu muito certo. Ele foi lá, ganhou a luta. Apesar de ter uma diferença de 16 quilos, acho que era isso. Era grande a diferença. Isso. Ele conseguiu fazer o trabalho certinho. Bloqueou o chute, colocou para baixo, controlou ali no chão. Então, a estratégia foi muito boa. E ele curtiu, ficou feliz da vida. Só que aí o Vitor viajou, teve outras coisas, e a gente se afastou. Eu sempre voltei à minha carreira, o meu objetivo maior sempre foi levar tudo aquilo que eu sabia ou que eu ia adquirir. de conhecimento para o maior número de pessoas possível. Então, eu nunca tive essa ambição de ser treinador de um lutador específico. Curiosamente, as duas vezes, eu fui solicitado. Eles me chamaram, tanto para o Vitor quanto para o Liotto. Os anos passaram, isso era 2000. Em 2007, 2008, o Vitor estava fora do UFC de novo, porque ele tinha voltado, ele voltou pela segunda vez. Ele teve aquela primeira trajetória, saiu. Aí, depois dessa fase no Pride, ele voltou. Voltou para o Affliction, não? Não, ele voltou para o UFC. Aí, lutou com o Randy Couture. Tito Ortiz. Tito Ortiz, etc. Saiu de novo. E aí, foi para o Affliction. E aí, começou a lutar lá alguns eventos menores. Lutou o Cage Reis também. Cage Reis. Isso. Aquele cara, que louco, parecia uma gralha, né, meu irmão? Era muito engraçado. E aí, ele fechou uma luta com o Jorge Santiago, brasileiro também. E aí, ele me procurou. Ele estava sem ninguém para fazer o camp dele. Ele estava aqui no Rio, numa condição ruim. As lutas já não estavam pagando tão bem naquela situação, naquela época. E ele me procurou. Ele falou, pô, mestre, eu queria muito voltar a fazer aquele trabalho com você. E o Vitor é um cara difícil, né, cara? É, todo mundo fala. Ele é um cara difícil, cara. Ele é ruim de pagar. Não é que ele é pão duro, mas ele é bom de economia, sabe? Sei qual é. Entendeu? Ele economiza pra caramba. Já vi coisas assim. E aí, bom, eu como sou um cara que tem um jogo de cintura bacana, pelo menos eu me considero. Vai ter gente que discorde, mas eu falei, vamos fazer o seguinte, Vitor. Cara, eu não vou te cobrar pra fazer um camp com você, não. Eu vou te cobrar como se eu fosse um aluno meu, normal, de personal. Você vem aqui na minha academia, faz o treino, vai-se embora e vai cuidar da tua vida. Eu te dou toda a orientação que você precisar. No momento que você precisar traçar uma estratégia pra tua próxima luta, eu tô junto com você. Mas eu vou te cobrar como se fosse um aluno normal. Fechado? Fechado. Dessa maneira a gente evitava os problemas aí com a economia, entendeu? E aí, dito e feito, ele veio, o cara começou a treinar comigo direto. Nessa época eu aproximei ele também do Jaime Sandal, que depois se tornou um dos maiores karatekas aí que o Brasil já teve. Na ocasião ele ainda não era não, era um bom menino, excelente karateka, mas ainda não tava nesse nível. E aí, botei eles pra treinar junto e o Vitor, cara, assim, o Vitor é foda, cara. Mecânica do ponto do cara. Pode falar palavrão, não tem problema? Porra. Então tá bom, não, porque tem gente que puta que pariu. Não. Uma vez eu tava, um dia desse eu tava na live, eu falei um palavrão, o cara, pô, mestre, pra que esses palavrões? Eu falei, filho, olha só, troca de canal aí, meu irmão. Exatamente. Se adianta. Não quer ver, não vê, o canal é nosso. Até porque o palavrão, ele é uma junta de verbal de intensidade, né, cara? Às vezes você precisa que o cara entenda a coisa. Ainda mais pra carioca, mestre. Exatamente. Porra, é virgo. Exatamente. Bom, aí o Vitor começou a curtir muito porque ele nunca tinha tido um treino nesses moldes comigo. Eu comecei a treinar, a ensinar ele karatê de verdade. E qual é o molde? Deixa eu perguntar, qual é o molde pra MMA do karatê que você ensinou? Então, cara, a gente tem um trabalho de controle de distância e de tempo que não tem em outra arte marcial. Eu te falo isso porque eu sou crua negro de Muay Thai, eu sou faixa preta de kickboxing, eu treino tudo que é arte marcial a vida inteira e esse trabalho de controle de distância, ele realmente é diferenciado do karatê. Pra mim, é a cereja do bolo. Tem um processo biomecânico também pra aumentar a velocidade, especialmente de entrada e de saída, que é fantástico também. Agora, o controle da distância é o top do karatê. Entendi. E eu comecei a treinar o Vitor nisso e usei pra isso o Jaime, que é um cara que tem um metro e noventa e dois de altura e tem um time muito bom também. Bate, sai, sem ser tocado. Puta, é um cara, o Vitor ficava frustrado porque eu não conseguia botar a mão nele, não conseguia achar o Jaime, tá? Então, ele começou a gostar muito disso, começou a gostar muito disso. A luta dele com o Jostante Acaiu e, cara, por providência divina, pintou um convite pra ele voltar pro UFC pra fazer uma luta com o Rich Franklin, porque tinha caído, o oponente do Rich Franklin. Cara, ele aceitou, eu não sei se você lembra dessa luta. Lembro bem. Tava com o ombro ruim. Vitor de guarda abaixo. Então, nessa luta, pela primeira vez, eu vi a postura dele diferente, porque ele sempre botou a mão direita na frente. Balançando a cabeça. Balançando. Cabeça pra frente. Vícios que voltaram depois, tá? E a gente vai até falar sobre isso. É uma postura meio que de boxe pra defender o wrestling, né? Aquele boxe meio arqueado. Exatamente, isso aí. E com o Rich Franklin, tava ereto. Ereto, posturão. Exato. Guarda tranquilo. Foi, foi diferente. Você viu, o jogo de vista dele era outro. Ele não se mexia. O Rich Franklin que passou assim nele e ele reagia. Exatamente, por conta disso que eu te falei. É por isso que eu te falei. O treino do Karate, ele te leva a isso. A ter uma percepção do teu campo visual muito grande. Então, você sabe, esse golpe, o padrão de movimento que esse cara tá fazendo não vai me tocar. Você recolheu, tu fez isso a vida inteira. Porra. Não precisar nem se mexer, só exatamente por conta desse treino. A gente treina muito o foco, muito a visão. Então, o Vitor adorou isso na época. Sim. E aí foi pra lá, foi aquela luta. Foi a luta praticamente de um golpe, né? Foi rápida. Controlou a distância ali. No momento certo, ele deu o bote e acabou com a luta. E dali a gente ficou, os próximos oito anos, trabalhando assim. Ele vinha pro Brasil, treinava comigo. Ele disse, ó, mestre, tem uma luta com fulano de tal. Vem pra cá que a gente vai ver. E eu comecei a fazer com ele um trabalho de desbloqueio articular. Falei, Vitor, eu vou te botar pra chutar. Porque não é possível um cara do teu talento, do teu nível, não chutar. Entendeu? Você precisa chutar. Ah, esse negócio de chutar só chute de baixo, não. Vamos chutar em cima. Isso é uma arma fantástica. Sim. E a gente começou a fazer um trabalho de longo prazo. Levou aí uns dois. Eu sempre falo isso pro atleta. Cara, a gente não muda a tua estrutura em seis meses. Esquece isso. Você tem uma história, uma memória muscular, um padrão de treinamento. E o teu corpo tá acostumado a se comportar dessa maneira. A gente precisa reeducar mesmo. Neural, inclusive. Neural. Exatamente isso. Porque quando você aciona a unidade motora, é um padrão neural. Sim. Leva um tempo pra... Toda vez que você faz um movimento, o teu cérebro printa esse movimento. Imagina assim, você tem milhões de fibras musculares, e quando você aciona ela, é mais ou menos igual a marionete. A marionete ali com milhares de fios. Até você aprender qual fio que você tem que puxar, a marionete vai toda escangalhada, toda torta. À medida que você começa a acertar os fios certinhos, ela começa a acertar o movimento. É exatamente a mesma coisa. Nosso cérebro é a mão, e os músculos têm milhares e milhares de conexões neurais, e você vai acionando essas conexões. Quando você acerta, o seu cérebro tira um print, o que a gente chama de engrama neuromotor. Ele tira um print, e toda vez você vai fazer aquilo. Você vai print, já tá ali. É como se você já tivesse o mapa da mina. Como é que eu faço esse movimento? Ele, bom, ele te manda a informação. E isso, de acordo com o teu treinamento, se acessa em milionésimos de segundos. É o lutador de excelência e o cara que é meia-bomba. O cara que é meia-bomba demora pra fazer. É como se estivesse lá, bate e pronto. Vou fazer uma pergunta, então, em cima disso, né? Pode fazer. Muitas vezes a gente vê lutadores que vão enfrentar, inclusive que vão enfrentar muitos grapplers russos, que derrubam de maneira assombrosa. O cara passa o camp inteiro treinando defesa de queda, chega lá, vai tomar a queda e não vai ter feito o que ele tá... O que o sistema neural dele tá programado pra fazer bem. Acontece muito isso? Acontece. Porque pelo que você tá falando, você falou, porra, dois anos pra mudar o seu sistema neural e a resposta motora do seu corpo. Um pouquinho menos. A gente consegue mudar menos. Mas no camp você não faz isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. No camp, eu costumo dizer assim, né? É muito comum isso. As pessoas treinam o lutador pra fazer o jogo do outro. É. O cara, você tem que treinar pra fazer o seu jogo. Ele é que tem que tomar cuidado com o que você faz bem. Porque senão, o que acontece? Sabe aquela história quando você tá ensinando o filho a andar de bicicleta? Fala, cuidado com o poste, cuidado com o poste. Ele vai, pum, enfia os corna no poste. É mais ou menos a mesma coisa. Você fala, cuidado com a queda, cuidado com a queda. O cara vai tomar queda. Então, tira o foco da queda e coloca o foco naquilo que você tem de melhor. Sim. E treina a defesa de queda, porra. Sim. Entendeu? Aí, nego, não. Queda, queda, cuidado com a queda, cuidado com a queda. Pum, pum. Bicho, cuidado, eu escambau. Ele é que tem que tomar cuidado com você. Se você não colocar isso, se você não tiver esse mindset, você não vai impor isso pro cara. O Anderson fazia isso muito bem, né, cara? Você só impõe pro cara aquilo que você acredita. Se você não acredita no que você tá fazendo, como é que o outro vai acreditar? Ele não vai acreditar. Perfeito. Então, a ideia era reforçar a crença do lutador naquilo que ele tinha de melhor, na capacidade dele, na condição dele. E adaptar o karatê no meio. Exatamente. E colocar a técnica no meio e ir mudando ali esse padrão dele de atuação. E eu fiz isso com o Vitor, né, pra chute. Coroou, assim, de maneira, porra, foda com aquele chute no Luke Rock Hole. Nossa. Que ele treinava comigo nessa época. E a gente treinou muito aquele chute. Então, foi muito legal. Inclusive, aquela coisa do Rock Hole de fugir da mão dele. A gente já sabia. Sim. Ele vai fugir da tua mão, ele vai rodar. Então, era um direto. Aí, ele foge, a hora que ele fugir da mão, você roda. E foi perfeito. E o mais legal foi que a gente falou o seguinte. Eu falei pra ele assim, ó. É muito legal se você der um chute desse calango em algum momento. Claro que com segurança, né. Calango o quê? Mal feito. Porque o cara relaxa. Você lembra? Porra, o Joinha falou assim, o Vitor deu ali uma meia-lua sem compasso. É. Na outra, pá. Falei, isso. Por que que acontece? O cara relaxa. Eu falei, se você... Eu não sei se você lembra, o Rock Hole deu uma risadinha. Sim. Porque ele falou assim, puta, isso aí é um chute. Porque o Rock Hole chuta pra caramba. Muito. Na linha da cintura. Exatamente. Ele tem uma técnica muito boa. Na hora que ele viu o Vitor dar aquele chute de meia-boca, ele relaxou, entendeu? Isso é jogo mental, cara. Pra mim, o treino do atleta é muito... É 80% mental. 80% mesmo. 80% mental, cara. Eu já vi, inclusive, o Vitor, bicho, voando no treino, voando, fazendo 10 rounds, tirando onda, abriu o bico em dois minutos na luta, porque a cabeça não tava boa. E nego, não, prepara o físico, não dá uma mão. Prepara o físico, que é os cacetas, bicho. O cara tava bem pra caralho. Foi a porra da cabeça. É disso que você fala no seu livro, né? Eu falo muito sobre isso, mas eu trago muito também a questão do teu comportamento pra vida, através da filosofia da arte marcial. Entendi. Pessoal, esse aqui é o livro do mestre Vinícius Antony, Black Belt Mind, Os Segredos da Mente do Faixa Preta. Fala pra gente. Da Mente e Faixa Preta. Isso. Quer que eu fale um pouco sobre isso já? Por favor. Então, vambora. Então, a ideia é o seguinte, né, Alexandre? Eu, cara, tenho uma vivência aí de quase 40 anos nas artes marciais e eu, cara, teve um momento em que eu falei assim, cara, como é que eu vou me destacar nessa porra? Eu sou, né, karateka, né? Eu fui 14 vezes campeão brasileiro, fui bicampeão pan-americano, fui vice-campeão do mundo. Cara, não é grande coisa, tá? Não é grande coisa. Como assim? Não é grande coisa, cara. Tem cara que é tricampeão mundial, tem cara que é tetracampeão mundial, né? Aí eu falei, cara, eu não sou japonês, eu não chamo Tanaka. Falei, cara, como é que eu vou me destacar nessa porra? Como é que eu vou fazer pra me destacar? Como é que eu... Pô, e eu amava aquilo, né? Aí eu, cara, eu li uma frase uma vez no livro que falava assim, o mundo premia a pessoa que tem capacidade de enxergar um novo aspecto da realidade. Aquela pessoa que é capaz de olhar pro que todo mundo vê e vê algo diferente, esse cara se destaca. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a olhar pro Karatê e falei, o que que tem aqui dentro que ninguém tá vendo? Eu comecei a futucar, 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 bicho. Chegou uma hora que eu falei assim, caralho, não é isso que ele é que tá falando. E descobri, né? Estudando pra caramba, eu sou uma cabeção. Eu sou, cara, passei os últimos 20 anos estudando. Eu nunca estudei tanto na minha vida, nem quando minha mãe me batia pra estudar, eu estudei tanto que eu tô estudando hoje em dia. Então, eu descobri que o Karatê, cara, é uma luta híbrida que foi formada através da compilação de várias técnicas, inclusive do Muay Thai, que era o Muay Boran na época, que são os antigos estilos de Muay Thai. O Kali das Filipinas, o Jiu-Jitsu japonês, o Toritei e o Tegumi, que são dois wrestlings de Okinawa. Isso tudo foi juntado, foi compilado pra formar o Karatê. Só que o Karatê, como todas as artes marciais que nós conhecemos hoje em dia, passou especialmente no último século por um processo de esportização. Então, o Nigo transformou o que foi um dia uma técnica de combate em um esporte que tem que marcar ponto, que tem que entreter o público, que tem que ser dinâmico e tem que ser ameno, porque a ideia não é matar ninguém, a ideia é você dar um espetáculo pro público. Tem os mais traumáticos, tipo Muay Thai, que tem nocaute, tem, ok, o Karatê, por exemplo, é semicontato, você não precisa nocautear o cara pra ganhar dele. Então, a luta foi sendo depenada, digamos assim, foi tirado, tira isso, tira aquilo. Quando você pega o judô, pra quem não sabe, o judô nada mais é do que a compilação de alguns estilos de jiu-jitsu e a troca do propósito. O jiu-jitsu e o do, essa questão eu falo no meu livro, jiu-jitsu é uma ideia, isso é que é muito legal. As pessoas tentam traduzir ao pé da letra coisas que não têm tradução, porque o idioma ideográfico, o que ele traz pra você? Ele traz um conceito através de uma figura, através de um desenho. Então, aquilo, dependendo do contexto, muda radicalmente. Então, as pessoas acham que jitsu ou jitsu, que a pronúncia tanto faz, achar até que são duas coisas diferentes, não é. Jitsu e jitsu, exatamente a mesma coisa. Como o brasileiro fala jitsu, ele fala jitsu. Talvez o Carlos e o Hélio Greice começaram falando jitsu, então ficou jitsu. Porque é o que você escuta. Então, o Maeda, que ensinou, o Mitsuo Maeda, que ensinou pro Carlos Greice, era um judoka da escola Kodokan, aluno do Jigoro Kano, um dos melhores atletas do Jigoro Kano de judô, e que foi quem ensinou o jiu-jitsu. Então, é, pois é. Na verdade, o que aconteceu? Eu vou me alongar, tem problema? Nenhum. A gente não tem tempo, né? Então, vamos lá. A casa é sua. Então, vamos lá. Foi daí que, desse estudo todo que saiu, e eu vou te contar, que saiu o meu primeiro livro, que não é esse. O Japão passou por um período de guerra, que chamava período Edo, que foi um período entre 300 e 400 anos de guerra, os bichos brigavam o tempo todo. Quatro séculos de guerra. De porrada interna, de guerra civil. Um feudo contra o outro, um tentando ganhar a terra do outro, o negro se matando, era uma desgraça. Tem até na Netflix um negócio agora... Um documentário? Um documentário muito legal falando sobre a trajetória dos samurais. E aí, conta a história desse período. O negro era a carnificina máxima. Tipo os bárbaros do Oriente. Bicho, cerca a cidade e mata todo mundo. Mulher, criança, todo mundo. Não sai ninguém. Não é assim, tipo, vão matar só os soldados, só os samurais, só o rei, só... Não. Todo mundo. Mulher, a joelha e corta a cabeça. Todo mundo. Ninguém era muito doido mesmo. Então, olha a linha de raciocínio indo embora. Pera aí. Fala demais, não pode. Eu estava falando... Você estava falando sobre como surgiu a luta em si, a raiz. Não, não, não. Falou do jiu-jitsu. Ah, do jiu-jitsu. Então, vamos lá. Nessa época, cada feudo japonês, cada clã tinha o seu próprio jiu-jitsu. O seu estilo de jiu-jitsu. Quando a gente terminou esse período de guerra, o último shogunato foi o shogunato Tokugawa, antes da entrada do imperador Hirohito, que acabou com a porra toda. Ele chegou lá, contratou um exército americano, metralhadora nessa porra toda, ponto 50, acabou com essa merda de samurai, vai estar de espada na casa do cacete. O filme do Tom Cruise fala sobre isso. Exatamente. O último samurai é mais ou menos esse contexto histórico. Nessa ocasião, nessa questão temporal, eram 1.200 estilos, aproximadamente, de jiu-jitsu. Ou seja, jiu-jitsu não era uma luta. Jiu-jitsu era a luta. Jiu-jitsu era lutar. É como falar aqui, você luta, luto. Ah, o que você luta? Eu luto. Eu luto. Isso, eu luto aquilo. E eles se referiam à luta com o nome. Lá, é mais ou menos assim. Você faz jiu-jitsu, faz qual jiu-jitsu? O Daitori Yu, o Seigokan, enfim. O estilo que fosse. O cara fazia o estilo da escola de alguém, de algum clã, de algum feudo. Então, quando chegou esse momento, era proibido a prática de qualquer treinamento marcial. Arco e flecha, espada, tudo isso foi proibido. Não podia mais se treinar. Se instituiu a ideia de que lutar era para bárbaro. Não podia mais fazer isso. E aí, o que os mestres fizeram? Cara, o que a gente vai fazer? Vai perder séculos de um acervo cultural, histórico, foda, do conteúdo de artes marciales. Vai jogar no lixo. Sendo que também havia um atrelado à parte filosófica, comportamental, que era fantástico. Tinha toda a selvageria, mas tinha todo um contexto filosófico que foi herdado da origem. E a gente vai voltar. Eu vou explicar isso para você. E que os caras não queriam abrir mão. E aí, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, aquela coisa toda, reuniões, fundaram a Dainipon Butukokai, que era um órgão responsável por regimentar, então, as artes marciais. O que deveria acontecer? Deveria ser mudada a proposta. A arte marcial não podia mais ter conotação com luta, com guerra, com morte, com nada disso. E ela deveria se tornar um instrumento socioeducativo. Que legal. Então, o que eles fizeram? Tiraram o sufixo jutsu e colocaram o sufixo do. Para quem não sabe o do, o sânscrito, o ideograma, esse aqui é o jutsu. O do nem está aqui, porque eu não tenho. Eu achei que tivesse a minha tatuagem. Tanta tatuagem que eu já nem sei mais. Eu falei, caralho, eu tinha aqui em algum lugar. Deve ter por aqui. Se eu procurar, pois é. Mas o sânscrito, o ideograma, ele é o mesmo que o Tao. Tao é a doutrina filosófica chinesa do taoísmo, né? Sim. Que é o Tao é o caminho. O que é o caminho? É o modo de vida através do equilíbrio, através da harmonização com o universo, do desprendimento de desejos mundanos, da vaidade, da cobiça, da inveja, blá, 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 blá. Que é o do no Japão. É o do no Japão. Então, o nego pegou essa doutrina filosófica comportamental e colou na arte marcial. Falou, galera, a partir de agora, ninguém bate ninguém, ninguém mata ninguém. A guerra samurai está extinta. Agora, a gente vai usar a arte marcial para educar as pessoas, ok? Então, vai ser tipo uma meditação em movimento. E, realmente, tanto o Karate quanto o Aikido, que também é um estilo de Jiu-Jitsu, eles não tinham contato físico. Ninguém batia ninguém. O contato do Aikido era consensual. O Karate não tinha toque, não podia tocar. E o Aikido, você dava a mão para o cidadão para ele te derrubar. Até hoje ainda é meio assim. Sim, meio coreografado. É o que mais mantém as características daquela mudança, daquela transição temporal. O judô, ele era consensual também. Não sei se você já viu vídeos antigos de judô. A pegada era entregue. O cara dava, você dava o braço e a gola para o cara. O cara pegava, você pegava. E começava. Ele se cumprimentava e só começava a luta quando os dois tinham pegada. Hoje em dia, não, nego, briga para não dar pegada. E aí a gente vai entrar nisso também. Só que o judô foi sendo adaptado. O imperador, especialmente o Hiro Ito, ele viu a possibilidade do Japão entrar nos Jogos Olímpicos com uma arte japonesa. Então os caras começaram a formatar o judô para virar esporte. E aí tira isso, tira aquilo, bota a regra, adapta a regra. Realmente o judô virou esporte olímpico. Está aí até hoje, é fantástico. Só que o contexto da arte marcial antigamente, Alexandre, era completamente diferente. E aí eu vou fazer aquela volta que eu te falei. Eu sou prolíquico, mas eu não me perco não. Só de vez em quando. Não, está interessante demais. Então vamos lá. Quando as artes marciais se originaram, elas se originaram da necessidade de dar movimento e forma àquilo que já era treinado pela mente. Os monges tibetanos, indianos, chineses, eles praticavam posturas mentais, comportamentais com a mente. Ficavam anos sentados meditando, meditando, meditando para tentar encontrar essa coisa da natureza humana. Cara, isso é fato. Os caras ficavam anos sentados meditando. Isso, aí ficavam fodidos, fodidos, fodidos. Até que o Bodhidharma, o Conde Daruma, ele entendeu lá que existia uma necessidade de trazer para esse trabalho que era feito o terceiro pilar, que era o quê? Havia um treinamento espiritual que hoje, quando a gente vai na etiologia dos ideogramas, a gente entende que era inteligência emocional. É o que está na moda hoje em dia. Soft skill. Exatamente. O espírito não é uma entidade espiritual que baixou em você. É o treinamento daquilo que a gente chama espírito em nós, que é exatamente a inteligência emocional. A tua capacidade de ser dirigente, de ser resiliente, de ser aguerrido, o coração, que eles chamam de coração. Tanto é que no Japão, eles chamam isso de shin kokoro. Shin kokoro é mente-coração. Olha que legal. É inteligência emocional. Então, eles trabalhavam o intelecto, o cognitivo, o emocional, mas não trabalhavam a base de sustentação, que é o corpo. O corpo é o veículo pelo qual você tem a experiência. Perfeito. Então, os caras estavam deixando o corpo deteriorar e não estavam trabalhando ele. Aí colocaram movimentos corporais que simulavam as filosofias. Olha que legal. A estrutura da filosofia, uma das mais importantes, chamava-se percepção sem escolha. Caramba. É exatamente o que você faz quando você luta. Você percebe e reage. A outra, aceitação plena. Aceitar o que o universo te entrega e fazer o melhor que você pode com aquilo. Jiu-jitsu, porra. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, caralho. Perfeito, mestre. Deixa eu... Você falou em... Você tocou num ponto aí que me chamou a atenção, que é o que as empresas hoje falam muito, que está na moda hoje. E realmente tem a ver. Só que eu acho que só tem uma confusão, porque nas empresas as pessoas às vezes confundem inteligência emocional com... Sorriu o tempo todo. Não é. Na verdade, é saber lidar com o divergente. É saber lidar com o que vai aparecer de contratempo. Com a contrariedade, exatamente. Você está sendo contrariado ali que eu vou fazer o que? Eu vou mandar o cara tomar no... É, não é isso. Perfeito. É o jiu-jitsu. Você está sendo amassado e está tranquilo. É o jiu-jitsu emocional. Perfeito. E ele vem exatamente disso. Percepção sem escolha, aceitação plena. E a etiologia do ideograma jiu-jitsu significa ceder com gentileza. Olha que legal. Que legal, cara. Caramba, né? Muito. Porque você treina jiu-jitsu. Treinava jiu-jitsu? Cara, bicho, eu entendi. Hoje eu sou faixa preta quarto dano de jiu-jitsu. Estou a caminho do meu quinto pelo tempo, né? Porque o jiu-jitsu é... É o mais inteligente, que é assim, que é nadar em nipom butu cocai. Não tem exame de faixa. É tempo e prestação de serviço. Então, eu entendi, cara. Eu não faço força. Quem treina comigo fala assim, cara, não é possível. Eu sou um cara que agacha com 150 quilos, levanta 120 de supino, mas não faço força. Não faço força no jiu-jitsu. A gente vai se adaptando àquilo que está acontecendo e não aquela briga de foice. Cara, então, jiu-jitsu é coisa para CDF. Porque é sensacional você ver ali o jogo com a lapela, a tranquilidade do cara que faz uma guarda. Eu fico muito admirado porque eu gosto de luta, sou entusiasta de luta. Então, eu penso, cara, o que seria da vida do... Como deveria ser a vida do De La Riva quando ele fazia a guarda para aqueles caras do Carson, que eram gigantes? Um Murilo Bustamante, que treinava com os caras, porra, e sempre foi guardeiro. Marcelo Garcia. Marcelo é impressionante. Porra, é assustador, cara. O Vitor Shaolin, esses caras, na maioria das vezes... James Reuler. Reuler, Grace. O Reuler, cara, assim, eu tenho um amigo meu que falou assim, pô, por que que esse cara perguntou, né? Por que que o Royce, o Royce, os caras lutam de kimono? Cara, porque se ele tirar o kimono, o cara vai ficar muito confiante, o cara vai achar que vai bater muito. Os caras, né, os franzinos, fracos e... Não, Saulo entrou de kimono, se eu não me engano, no primeiro ou segundo Abu Dhabi. Tu lembra pra quê? Pra que os wrestlers segurassem e ele conseguisse trazer o cara pro jogo. Exatamente. Porque sem... Ele falou, pô, cara, sem pano, você fazer pegada entrando na perna de um cara desse é impossível, porque ele treina isso a vida inteira. Ele dava o pano pros caras, puxava pra guarda e finalizava. Sensacional. Então, prossiga, porque o senhor me empolguei aqui e... É, não, tranquilo. Eu já não sei mais nem onde eu tava, né, porque eu tava longe pra caramba. Não, você tava lá no treinamento mental, que foi corporificado ou ganhou movimento. Você falou que era o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é... E começou a falar dos ideogramas, que diz que é aceitação, ceder com gentileza. Ceder com gentileza, tava aí. Exatamente. Então, mas aí, então, vindo de lá, né, descendo naquela estrada lá histórica, a arte marcial, ela foi concebida numa intenção, num jogo onde todos ganham, não havia perdedor. Tem uma dívida histórica aí? Cara, então, é aquilo que eu te falei, como foi feito pra trazer saúde física pros monges, eles entendiam, eles iam desenvolvendo aquilo, né, os movimentos iam sendo desenvolvidos. Eles tinham uma rotina básica que foi ganhando em diversidade cada vez, os movimentos foram se ampliando. Agora, você imagina isso multiplicado por milênios, né, a gente tá falando de 3, 4 mil anos. Nossa, isso foi antes da guerra. É, não, isso foi muito antes, eu tô falando na concepção mesmo, tá? E aí, as técnicas, elas foram ganhando em requinte, foram sendo passadas de pai pra filho, geração pra geração, a coisa sai daquele ambiente dos monges, ganha outros ares e começa a ganhar outras funções. Então, aquilo que foi feito no início pra criar o fortalecimento e depois começou a ser utilizado pra defesa, porque eles eram frequentemente invadidos por mongóis, por viques, por a galera que queria ir lá e saquear, matar turcos, exatamente. E eram normalmente, né, os monges franzinos, pequenininhos, os caras grandes. Cara de machado, né? Os caras começaram a trabalhar essa coisa de força veterinária, o ponto de alavanca, né, a usar física mesmo pro pequeno poder ganhar do grande, que é a grande ideia da luta, né, do jiu-jitsu, não só do jiu-jitsu, mas de toda a luta, tá? O karatê é muito assim também. O karatê, a exemplo do jiu-jitsu, ele é um xadrez também, só que o tempo que você tem pra jogada é mínimo, entendeu? É exatamente a mesma coisa. Mas toda a luta, mestre? Muay Thai também? Cara, toda a luta. A origem é a mesma, né? A origem é a mesma. Elas foram só... Aquilo que a gente tem que entender é um pouco complicado. Se você tem dois, três filhos, você ensina a mesma técnica pra eles. Cada um vai assimilar de um jeito diferente. Primeiro pela questão emocional, cada um tem lá um jeito de entender as coisas, né? Depois pelo aspecto físico. Às vezes você tem um filho que é um pouco mais gordinho, um pouco mais pesado, né? Ele tem um pouco menos de mobilidade articular. Um outro que é mais magrinho, mais altinho e, porra, gosta de chutar, enfim. Essas preferências, ao longo do tempo, pros filhos, pros netos, pros bisnetos, isso vai virando, cara. Estilo. Vão virando os estilos. E depois de milênios, a gente tem aí inúmeras técnicas diferenciadas e a gente vai chegar aí no Black Belt Mind por causa disso depois. Então, essa diferenciação que levou a ter o que a gente tem hoje. Mas quando você conhece o Karate origem, você vai entender que ele é uma arte que tem. começo, meio e fim. Assim como os jiu-jitsu. Os jiu-jitsu têm começo, meio e fim. Não tem uma técnica que não tenha começo, meio e fim. A técnica começa se aproximando, trocando golpes. Houve o clinch, é o momento em que os dois se agarram e, eventualmente, eles vão ao chão. Sim. Então, tem que ter essa transição. Por quê? Nem sempre você vai dar um soco na cara do cara e vai nocautear. Nem sempre você vai quedar o cara e o cara caiu no chão e fica quieto. Então, chegou no chão, você tem que finalizar. Então, todas as lutas, em algum momento, se desenvolveram nessas três dimensões. A gente chama, na técnica japonesa, Atemi, Nage e Neuasa. Atemi, golpe de impacto percussivo. Nage, as técnicas de projeção e clinch. Porque o clinch está intimamente ligado com a queda. Se você não domina o cara no clinch, você não consegue derrubar. Então, o Nageuasa é o clinch e a queda e o Neuasa é a técnica de solo. Que aí compreende um outro universo. Cansetsuasa, Shibuasa, enfim, tem muita coisa. Toda técnica, toda arte marcial passou por esse ponto, por esse momento. O desenvolvimento em cada área é de acordo com as preferências do mestre. Às vezes, até questões geográficas. Lutas que eram treinadas em costas de montanha. Povos que desenvolveram em costas de montanha. Poucos usavam o chão. Por quê? Porque, porra, os caras não tinham tatame para rolar. Então, os caras treinavam ali. Tinha técnica de torção, técnica de estrangulamento. Tinha. Mas não era uma coisa extremamente trabalhada. Eles trabalhavam mais socos e chutes. Traumático, né? Exatamente. Então, isso tudo ditou aí os caminhos, essas ramificações das artes marciais. Mas acreditar que, por exemplo, o Muay Thai... O Muay Thai é a versão moderna do Muay Boran. O Muay Boran era como se chamava a luta na Tailândia. Então, tinham vários estilos de luta e a luta era o Muay Boran. Qual o Muay Boran que você faz? É mais ou menos isso. Entendi. Qual jiu-jitsu você faz? Qual o Karate você faz? É a mesma coisa. Então, o Muay Thai acabou sendo a compilação do Muay Boran. Então, o Muay Boran tinha quedas, torções, controle de clinch o tempo todo. Mas a ênfase maior era na luta traumática. Na luta traumática. Por que cotovelo, joelho e canelada e não soco-chute? Tinha soco-chute? Tinha. Pouco. Assim como o Karate, o Karate também no início era muito golpe de mão aberta. Inclusive, quando a gente fala de Karate, o cara pensa logo no... Exatamente. Por que isso? Porque, cara, soco é coisa de profissional com luva. Hoje em dia. São 27 ossos aqui na mão, cara. Você quebra isso fácil pra caramba. Eu já quebrei a minha umas 200 vezes. Ela é toda torta. Tá meio zoada aí. Ela é toda torta. Já quebrei 200 vezes. Porque quebra mesmo. Você dá um soco na testa do caboclo, a mão quebra. Se não estiver bem fechada e na posição correta, quebra. E o cara se mexendo, isso acontece pra caramba. Hoje em dia, 21 dias, bota uma tala, tá tudo resolvido. Agora, imagina antigamente. É. Imagina há mil anos atrás. O cara que, porra, ele depende da mão dele pra subsistir, pra plantar, colher, fazer os camados. Quebra a mão. Tá morto. Faz uma fratura esquisita ali, inflama aquela merda. Não tem um analgésico. Não tem um anti-inflamatório. E depois... Faz sentido. Entendeu? Então, quer dizer, quebra uma, duas... Então, o nego, como resolveu o quê? A dar ênfase sempre nos cotoveiros, nos joelhos, na canela, que quebra muito menos. Quer dizer que não machuque não, mas muito menos. A incidência é muito menor de acidente, tá? Então, era por isso. E depois, quando as lutas ficam cada vez mais modernas e se tornando esporte, o soco, ele é mais claro, mais fácil de aferir ponto, de mostrar que pontuou, que pegou, do que o cotovelado, uma ajoelhada. Às vezes, a cotovelada, ajoelhada, ainda mais lutas com o kimono, você não vê direito. Se entrou, se entrou, se pegou... Não, sem contar que cortou, sangrou, acabou, ficou feio para o público. Exatamente. Então, os caras botaram o luvo e começaram a fazer isso. O Muay Thai, essa compilação, porque o imperador, o rei do Sião, da Tailândia, ele era um fanzaço. E ele, inclusive, treinava. Eu não me lembro o nome agora, é muito nome. E ele treinava também. Ele saía na calada da noite, do palácio, descaracterizado, para nego não reconhecer, e ia para lutar também. Ele adorava, ele adorava. Então, virou meio que um esporte nacional, na Tailândia, mesmo na antiguidade. Então, ficou uma coisa muito mais voltada para o esporte e para aquela coisa de quem aguentava mais pancada. Então, foi tirando essa característica que tinha originalmente de ter controle de queda, de ter queda, de ter torções, chaveamentos, tudo foi morrendo aos poucos. Então, é a questão da adaptação temporal, a questão temporal. O que é pertinente hoje? Por exemplo, no caso do Karatê. O Karatê era uma luta híbrida, que foi formada num reino independente chamado Ryukyu, que hoje é Okinawa, que tinha ligação comercial com as Filipinas, com o Sião, com a China e com o Japão. Um intercâmbio monstro, cultural, o que não deixava de fazer esse intercâmbio das artes marciais. Então, lá, através de toda essa compilação, esse contato com essas diferentes escolas de artes marciais, foi surgindo uma técnica que depois foi nomeada de Karatê. Inicialmente, o Karatê, olha que legal esse também, muito bacana. O Karatê, ele significava técnica do punho chinês, porque a primeira pessoa que chamou de Karatê, Sokou Matsumura, o estilo dele de Karatê era 70% do Kung Fu Shaolin, do Kung Fu chinês. O Inchun? Não, eles chamam de... Jet Kunidou? Shaolin, estilo Shaolin. Estilo Shaolin. É o estilo Shaolin. Para o chinês é Shaolin, para o japonês é Shorin. Então, foi o primeiro Karatê que surgiu. O Shorin Ryu Karatê Jutsu, que era a técnica chinesa de Karatê da escola de Shaolin. Shorin para o japonês. Foi o primeiro estilo de Karatê que surgiu. Aí, aquilo que eu te falei, o Japão foi lá e dominou Okinawa. Okinawa, Okinawa está dentro do mar territorial, Okinawa é meu e acabou. Yuki U se tornou Okinawa, fazendo parte do império japonês. Tudo que tinha dentro de Okinawa passou a ser do Japão, inclusive o Karatê. Em visita ao final, o ministro da cultura viu uma demonstração de Karatê e ficou fascinado. A gente tem que levar isso para o Japão, porque na época, olha que loucura, na época o imperador, ele tinha visto umas apresentações de boxe inglês, o japonês era fanzaço do boxe. E os campeões americanos iam lá para os Estados Unidos, inclusive, desafiar lutadores de jiu-jitsu e de judô. Já rolavam vale-tudozinhos. Já rolavam vale-tudozinhos. E os lutadores de boxe, naquela época, a luta era muito mais travada. Não sei se você lembra, o próprio boxe era aquela luta mais... Sim, parecia um canguru. Parecia um canguru. E os lutadores de jiu-jitsu também eram muito mais travados. Não era aquela coisa mais versátil. E o Karatê, não. O Karatê era mais dinâmico. Apesar de ter chão e ter torções, etc., ele era muito mais dinâmico. Tinha socos, tinha chutes, tinha aquela coisa toda. E o jiu-jitsu era muito... A parte de atemi, de golpes, existia, mas era muito rudimentar. Então, eles levavam uma desvantagem fodida com os boxeiros. E os japonês, porra, orgulhoso pra caramba, eles ficavam mordidos com aquilo, mas eram fanzaço. Quando eles viram o Karatê, eles falaram, cara, essa porra aí que a gente vai botar para ganhar nos americanos. Vamos botar essa porra para ganhar nos americanos. Que interessante. Trouxeram para o Japão, tentaram formatar a coisa, e aí eliminaram. Queda, chão, tudo do Karatê. Tira tudo. Vamos ganhar no boxe. Como é que chama essa porra? Karatê jutsu. Puta merda, chinês, não dá, cara. Porque o Japão tem uma guerra histórica contra os chinês. Foram 100 anos de guerra. Então, eles odiavam os chinês. Falou, não dá. A gente tem que mudar isso. Cara, estrategicamente e brilhantemente, o mestre Funakos, que foi o que é conhecido como o pai do Karatê moderno, né? Ele encontrou ideogramas que tinham a mesma fonética, mas significado completamente diferente. E aquilo que era a técnica do punho chinês virou o caminho das mãos vazias. Putz. Trocou o ideograma, a fonética era igual, chamava Karatê, nunca mudou o nome, era o mesmo nome, só que agora com outro significado. Ou seja, como você falou lá no início, não dá para traduzir pela língua falada, porque é o ideograma, é o que ele representa em figura. Aí os caras fizeram isso, essa transição. E o Karatê, o que aconteceu? Houve uma dissidência muito grande, muita gente brigou, muita gente condenou o mestre Funakoshi de ir. Para Tóquio, para ensinar. E aí o pessoal começou a ver que o Karatê que ele ensinava era um Karatê incompleto. E aí teve mais dissidência ainda, o pessoal brigava. Mas isso tudo não veio à tona, porque a ideia era abafar isso para que o Karatê se tornasse o boxe japonês. Entendeu? Era para se tornar o boxe japonês. Mas acabou não dando em nada isso, porque atrelado a isso, tinha a imposição do governo de que artes marciais, com conotação militar, não poderiam ser treinadas. Aí o Nego fez, ao mesmo tempo, a reformulação do Karatê Jutsu para o Karatê Do. Transformou o Karatê em uma arte de desenvolvimento pessoal. Quer dizer, a coisa ficou meio sem norte durante um tempo. Isso durou uns 10 anos. Uns 10 anos. E aí o pessoal começou a evadir do Karatê. O Karatê começou a morrer, morrer, morrer no próprio Japão. E aí um aluno do Mestre Funakoshi, que era um cara brilhante, que era o Masatoshi Nakayama, falou para ele, vamos fazer igual o Judô. Vamos transformar o Karatê em esporte. E o Mestre, não, 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 porra, é um absurdo. Não pode, não pode, não pode. E aí o cara falou, cara, se a gente não fizer isso, vai morrer o Karatê. Vai acabar. Porque as pessoas estão evadindo. Eu quero uma coisa mais contundente. Eu quero sair na porrada. A gente no Karatê não sai na porrada. A gente fica só naquela porra. Vai para cá, vai para lá. E aí o Mestre falou, cara, olha só. Ele estava com tuberculose na época, fodido para morrer já. Ele falou, espera morrer. E quando eu morrer, você faz o que você quiser. E aí, dito e feito. Ele morreu lá para 1953, se eu não me engano. E a partir daí o Karatê entrou forte com competição. Então até a década de 50 não existia competição de Karatê. Não tinha competição de Karatê. Nem aquele comitê que se fala. Nada. O que tinha, assim, clubes de luta pelo Japão. Onde os caras se encontravam para sair na porrada. O clandestino. É o clandestino. E isso era uma coisa que também depunha muito contra o Karatê. Entendi. As pessoas viam o Karatê como arte marginal. Já tinha aquela percepção de que tinha vindo de Okinawa. E que tinha uma intervenência muito grande chinesa. Já tinha uma guerra cultural. Já tinha. Já era marginalizado o negócio. Já era um pouco. E ainda tinha essa questão da galera saindo na porrada. E, cara, dar suco na cara dos outros sem luva não tem como. É dente, nariz, corte para caramba. Então era uma coisa muito sangrenta e muito violenta. Pouca técnica de luta agarrada. Então é que se degladiava. Acabeçado, a coisa esquentava mesmo. Então o cara até ficou num limbo ali muito ruim durante um tempo até se acertar como competição. E a competição foi aquilo. O cara, ele praticamente cortou tudo. Tudo que tinha de técnica, projeção, tudo. Tirou tudo. É só soco em linha, média e longa. Entendeu? Pouco contato. Virou um jogo. Virou um jogo. Jogo de kimono. Entendeu? Então, quer dizer, o que todo mundo acha que é uma arte marcial, na verdade, é um esporte de combate. Não é uma arte marcial. Passar longe da arte marcial. E, cara, é capenga. Eu costumo dizer hoje em dia, né? O cara até tem menos de 30% do que é o cara até que fala. É menos de 30%. Porque nem curta distância tem. Então é uma técnica que só tem luta em pé. Não tem queda e não tem chão. Se ela estivesse só em pé completa, seria 30%, 35%. Mas ela só tem média e longa e golpe em linha, praticamente. Então, quer dizer... E o karatê que se praticava no K1, que o Andy Huggie era expoente... É o Kyokushin. O Francisco Filho era brusco. O Kyokushin, mas é um karatê também... Não vou dizer capenga, mas é um karatê também... Incompleto, perto do que ele era na origem. Exatamente. Do potencial que existe. Por quê? Curta distância, curta e média. Não tem longa. Você não trabalha no Kyokushin, não trabalha com longa distância. E não tem chão, não tem queda, não tem nada. É um kickboxing. É um kickboxing. É um kickboxing. É um jogo. Eles fizeram um jogo. Inclusive, o Matsutato Soiyama, que é o mestre do Kyokushin, ele foi aluno do Funakoshi. Ele foi aluno do Funakoshi. Ficou insatisfeito, treinou durante... A gente não tem registro disso. Isso é muito mais de bate-papo entre mestres. Ficou insatisfeito, saiu e fundou o próprio estilo. Kyokushin tem uma conotação para a verdade. Entendeu? Vamos fazer a verdade aqui, porque aquilo ali é historinha. O cara, o original é melhor. Exatamente, é mais ou menos isso. Mas é aquilo também. Ficou uma coisa muito segmentada ali, muito para o kickboxing. Só que sem luva. E aí, é curioso, porque assim, pode chutar na cara, mas não pode dar soco na cara. Olha que loucura. Eles, na curta distância, batem no peito do outro. Isso, não pode bater no rosto. O cara é punido, é até desclassificado. Mas chutar pode. A teoria é, até o cara tirar o pé do chão e chegar na tua cara, tem um tempo muito grande, você se defenda, meu filho. Agora o soco é sacanático, é muito pertinho, muito rapidinho. Então não pode. Mas é curioso, você vê que não deixa de ser um jogo. É um jogo. Não deixa de ser um jogo, é um jogo. Tem regra, né? Eu sempre falei isso. Tem regra e tem juiz, é jogo. O cara, esquece. Esquece. Arte marcial é outra história. Não tem regra, não tem juiz. Qualquer coisa está podendo. É o que mais ou menos a família Grace fez, que eu não queria difundir o jiu-jitsu. Exatamente. Tranca e vê quem sai vivo. E como é que você chegou aqui, mestre? Bom, aquilo que eu estava te falando, né? Quando eu descobri que o karatê era essa arte que eu estou te falando, que ninguém sabe. Você já tinha ouvido falar nisso? Nunca. Para mim, isso é uma aula de história. Então, mas como exemplo, a seu exemplo, todo mundo, inclusive os mestres, inclusive os mestres japoneses, não sabiam. Ah, isso eu nunca ouvi, não. Mas tinha um outro. Para mim, é o cara mais fantástico que eu já conheci dentro do karatê. O mestre Yasutaka Tanaka já faleceu, infelizmente. Cara, o cara genuíno, bicho. Como normalmente o japonês é do caramba isso. O japonês é um cara muito reto, né, cara? Ele não tem frescura, não tem mimimi. E aí, eu, muito cara de pau, né? Eu estudei pra caramba essa porra, trouxe tudo à tona. Fiz uma apresentação. Eu, na época, era diretor técnico da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Karatê. Então, eu convoquei o pessoal, por uma ocasião, eu ia começar a trabalhar com o Degase, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, para treinar os agentes penitenciários, os agentes disciplinadores, na verdade, para um curso de contenção, imobilização e remoção. Para os caras saberem pegar a garotada, né? Porque são menores. Mas você pega um moleque lá de 17, 18 anos, cevado no produto, porra, faixa preta de jiu-jitsu, porra, brabo do Muay Thai, bichos, os agentes não seguravam. Nunca. E teve uma vez, eu fui até solicitado, o trabalho foi solicitado, porque cinco agentes tentaram dominar um garoto desses, não conseguiram, até que um pegou um monitor de computador e deu na cabeça do moleque, o moleque morreu. E aí, deu um inquérito do caramba, a coisa esquentou, e o Nego resolveu botar um treinamento para eles. A gente conseguiu lá, eu tinha um conhecimento. Entramos com esse trabalho do caratê jiu-jitsu, que era o caratê completo e ninguém nunca tinha ouvido falar. Isso era 2008, época que eu estava treinando o Vitor. E aí, eu chamei todo o pessoal da federação para fazer uma apresentação e demonstrar isso, falar sobre a história, bababá. Quando acabou a apresentação, eu, em cima do palco ali, eu olhava para as pessoas, um desconforto assim, eu querendo sussurrar alguma coisa, e o japonês levanta e fala assim, começa a bater bola. Parabéns, é esse mesmo. Eu ouvi fará, nunca fiz esse não, mas já ouvi fará lá no Japão. Aí, o pessoal desconfortado me levantou e bateu palma também. Mas, cara, fiquei anos sendo chamado de charlatão, de invenção, de queria me promover. Os caras inventando o negócio de caratê jitsu. E aí, curioso, que o primeiro livro de caratê, que foi lançado em 1922 pelo mestre Funakoshi, chama-se Rentangoshin Karatê Jutsu. E aí, eu falei, cara, que legal, eu que inventei, porra, bacana. Mas, enfim, quer dizer, não fui eu que inventei, mas eu dizia que eu inventei. Cara, foi uma barreira muito grande para vencer isso. Aí, eu falei, cara, eu vou botar essa porra em livro, entendeu? Foi até um momento que eu estava ali numa transição de carreiras, digamos assim, eu, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu competi durante muito tempo e deu um start na minha cabeça, assim, cara, eu não quero mais competir. Acabou, muito cedo. Aí, eu com 32 anos, falei, cara, chega, não quero mais competir. E parei. E comecei a trabalhar como personal trainer, como profissional de educação física, né? E, cara, chegou um momento que o cara trabalhava 12 horas por dia, falou, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Aí, eu virei para a minha mulher e falei assim, amor, eu trabalho 12 horas por dia. Falei, cara, vou parar, só trabalho até meio dia agora, cara, chega. Ela falou, cara, não, mas, porra, e as contas? Falei, cara, as contas se pagam, calma que a gente vai dar um jeito. E aí, parei, parei de trabalhar. Parei e comecei a ficar com ósseo do caceta, né? Chegava a tarde, se tivesse onde eu ia pegar, se não tivesse, eu, caralho, o que eu estou fazendo? Estou ficando maluco, estou ficando maluco. E, de repente, falei, cara, bicho, eu tenho um conhecimento nessa porra do caramba, eu, porra, me dediquei, cara, décadas da minha vida a isso. Eu vou colocar isso no papel, à disposição da galera. Aí, fiz o primeiro livro, entendeu? E botei para jogo, entendeu? E, cara, hoje em dia eu falo para a minha mulher, está vendo? Hoje em dia eu trabalho três horas por dia, ganho mais do que cinco vezes o que eu ganhava quando eu trabalhava 12. E trocava meu tempo por dinheiro. Eu não tinha tempo de viver, era comer, cagar e dormir. Comer, cagar e dormir. De vez em quando uma fodinha no final de semana, com uma cervejinha para dormir mais relaxado e acabou. Era essa a minha vida. Entendeu? Hoje em dia, porra, a gente namora muito mais. Eu minha esposa, eu tenho muito mais tempo para os meus filhos. Pô, que legal, cara. Consegui construir uma vida muito melhor em função disso. E aí, cara, veio a ideia desse. Eu falo, cara, eu usei toda essa filosofia, tudo isso eu uso em mim até hoje, Alexandre. Eu sou aquele cara, eu sou o cara. Eu levanto às cinco da manhã, quatro e meia da manhã. Sabe? Eu como certinho. Eu faço o meu treino todo dia. Cara, eu estou com 55 anos, eu saio na mão com os moleques, não quero nem saber. 55 e treina com os seus alunos. Treino, saio na mão e o nego fala, pelo amor de Deus, não bate, não. E, cara, quando chega um de novo e um de fora, por exemplo, o caso do Heber de Almeida, que hoje em dia é atleta do Belator, foi meu aluno durante dois anos, aqui no Brasil. Eu levei ele para lá, num camp do Lioto, e ele ficou. E hoje o Lioto colocou ele, o Lioto e Xô colocaram ele no Belator, ele é um dos atletas que está aí despontando no Belator. Cara, chegou aqui para treinar comigo a primeira vez, porra, bicampeão pan-americano, tetracampeão brasileiro de karatê. Saíram na mão. Porra, 2-0 no MMA. Aí eu, malandro, que eu não sou bobo nem nada, peguei meu aluno mais graduado, na época era o Guilherme, até aqui de Niterói. Aí eu falei, ó, dá um treino aí para eu assistir. Rapaz, ele começou a bater no Guilherme, começou a bater no Guilherme. Falei, pá, tá bom, chega, parou e a meia sai. Aí eu mapeei o jogo, né? Já fez a leitura, escaneou. Dei a primeira bomba, na hora que ele veio, pum, cinturei, botei para baixo, botei no chão, cara, igual o boi ladrão, mas bati, mas bati, bicho, não parava de bater no cara de jeito nenhum. Aí finalizei, pum, ele, ai, bateu. Aí eu falei, ó, entendeu quem é que manda nesta porra aqui, nesta porra aqui, mando eu, o velho, tá? Beleza? Aí ele, porra. E aí, bicho, foi isso, ó. Fiquei com ele aí 2 anos. Só amigos hoje, só amigos. Pô, meu camaradaço. A gente, eu faço mentoria dele hoje em dia. Legal. A parte emocional, a parte, é, mental do treinamento, meu camaradaço. Eu coloquei ele para tudo. Eu orientei a vida desse menino aí. Aí levei ele para o camp do Lioto, o Lioto se encantou, porque ele é bom para caceta mesmo, moleque. E treinei ele no jiu-jitsu. Falei, bicho, você vai ter que treinar jiu-jitsu. Na verdade, não só eu, né? Eu botei ele na mão do Vini, lá da, 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 que é aluno do Ratinho, que era, porra, e também é um gentleman, cuidou dele para caramba, bem para caramba. E hoje em dia, o Heber está treinando muito jiu-jitsu, porque tem que treinar, não tem como, entendeu? Mas enfim, cara, eu me mantenho no caminho, eu não saio do caminho, entendeu? Eu não tenho aquela coisa, nem igual, ah, hoje é dia do lixo. Dia do lixo é o caralho, rapaz. Eu não sou a lata de lixo. É, na lata de lixo. Eu como o que eu quero comer, entendeu? Isso aí. Eu sou um cara assim. É para comer, isso aqui faz bem para mim. Eu como, não tem problema nenhum. Então, mestre, se resume a disciplina, né? Então, beleza, exatamente. Trouxe toda essa filosofia, todo esse entendimento e uma coisa que é fantástica, Alexandre. Ao longo dessa minha vida dentro da arte marcial, qual foi o ponto de interseção entre todos os grandes mestres que eu conheci? Todos. Não era a técnica. A técnica pode ser, você pode ser faixa preta de jiu-jitsu, pode ser faixa preta de tequendor, você pode ser faixa preta de karatê, qualquer coisa. Não é a técnica, isso não é o movimento. É o comportamento. E, basicamente, era o quê? Era aquilo que veio lá de trás, que eram diretrizes, era uma bússola moral, comportamental. E, quando a gente para para olhar, essa bússola, ela existe para todo mundo. São os princípios universais que a gente encontra na Bíblia, no Corão, no Torá, no Budismo, onde você quiser, você vai encontrar essa bússola. Cara, justiça, verdade, caráter, honra, retidão, benevolência, tudo isso, você tem uma ideia, é o código de conduta do samurai. Olha que loucura. O Bushido, o samurai, ele tem um código de conduta, são sete virtudes, são cinco posicionamentos físicos, para que ele cuide do bem mais precioso, do veículo mais precioso que ele tem, que é o corpo, e três estados mentais. O samurai tem que treinar isso para a vida. E é isso que eu faço para mim. Eu falei, cara, eu vou levar isso para a galera também, não adianta só levar a técnica, o cara pode ser bom para a galera, mas pode ser um babaca. E eu já vi um monte disso. O cara não é faixa preta. Exatamente. Faixa preta, no que diz respeito a... Exatamente. Porque eu entendi o seguinte, pode amarrar a faixa na cintura, mas ser um bunda-mão. Pedar de pano, não é porra nenhuma. Porque faixa preta, cara, não é conquista. Faixa preta é transformação. Você se transforma em faixa preta. Você não ganha a faixa preta. Ganhar a faixa preta é bobagem. Por quê? Porque, cara, tem, sei lá, meia dúzia de professores que se reuniram e acharam, olha, o Alexandre merece a faixa preta. Hoje em dia, você consegue online? Até online. O cara nunca te viu e tu não é gravado. Faixa preta. Eu falo assim, o que está sendo avaliado ali? A capacidade técnica dele, de acordo com a sua avaliação, com o seu conhecimento. Muitas vezes, a faixa preta de um para o outro não é. Na minha academia, por exemplo, o Cris que esteve aqui com você, porra, levou, está comigo há 12 anos e ainda não é faixa preta meu. Ele é faixa preta da federação. O cara estava treinando há 12 anos, porque ele está há 10 anos. Porra, posso fazer exame pela federação? Eu falei, pode, pela federação pode, mas meu não. Você vai ter que fazer o meu e o meu ainda leva mais tempo. Ou seja, o cara tem um tempo, para mim, tem um tempo de maturação e é isso. É o cara saber que são, às vezes, duas faculdades, cara. São duas faculdades, é o tempo de duas faculdades para você chegar nessa transformação. Porque não é só aplicar o golpe. O Cris aplica os golpes de maneira perfeita, mas não é isso. Não falta alguma coisa, entendeu? Então, mestre, pegando carona nisso, dos lutadores que você treinou, voltado para a MMA, quem é o mais black belt mind que você conheceu? O cara mais disciplinado, o cara mais, pergunta polêmica, pergunta, o cara mais faixa preta que você falou, porra, esse aqui, meu amigo. Puta merda, cara, você é uma foda, sabe por quê? Porque eu, cara, eu não sei mentir, Brasileiro. Eu vou te falar assim, faixa preta, faixa preta, faixa preta mesmo, nenhum, cara. Porque nego chora, nego reclama, pode se fuder, cara, eu estou aqui contigo, porra, bicho, meu camarada adora de paixão, o pai dele então, meu irmão, porra, para mim é a dívida de gratidão, o Lioto, eu nem falei do Lioto, ainda nem falei dele, ainda não, a gente vai falar. Cara, o Lioto, cara, é um cara fantástico, disciplinado, tem um cara, mas, bicho, tem umas vidas que eu não consigo entender, cara, bicho, eu não consigo entender, eu falo, meu irmão, fode, cara, mas todo mundo faz isso, porra, então tem que fazer diferente, cara, o cara tem que ter essa percepção, ele tem que ter esse sentido, você não quer ser o melhor, se você quer ser o melhor, cara, você tem que ser diferente dos outros, você não pode ser igual, você não pode fazer igual, não é aquele cara, mas todo mundo faz isso, também não tem problema, sempre tem uma desculpinha, entendeu, e um processo de auto sabotagem, o cara vai lá e faz uma coisa, que ele sabe que vai dar ruim depois, sabe o que aconteceu? Entendi. Sabe aquela coisa, eu sempre falo para o cara, bicho, não deixa de fazer uma única flexão, não deixa de dar um único soco no saco, é para dar dois mil, não dá mil novecentos e noventa e nove, sabe por quê? Porque lá no teu inconsciente, tem ali um crivo que vai falar assim, você não fez o que podia, você não pagou o preço, e a hora que você estiver tomando um amasso lá em cima do octógono, é isso que vai vir na tua cabeça, em vez de vir, é o caralho, comigo não, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer, era o que eu fazia quando eu treinava, cara, entendeu? Entendi. Eu falei assim, como é que você foi quatorze vezes campeão? Bicho. Mas tu acha que essa autossabotagem conta lá na hora? Porque assim, quando você fala isso, você não está falando de ápice físico, você está falando que vai ficar um ranço mental. Exatamente. E foi aí que o Lioto perdeu. Como é que você acha que o Lioto começou a perder na carreira dele? Foi na segunda luta com o Shogun. É. Por quê? Então, vou te dar a explicação de quem é espectador e nada além disso, que é o meu caso. Para mim, na segunda luta, o que parecia foi que ele perdeu, porque ele caiu na pilha do UFC em si. Porra, bicho, tu está correndo para trás. Da mídia. Da mídia. Eu lembro que o Nego zoou ele, o Vanderlei zoou ele, falando, porra, Rashad anda para trás, Lioto também, vai suar o Gong, e os dois vão correr cada um para um lado. Cada um para um lado. Então, a pressão dessa na cabeça do cara, por mais que seja brincadeira, deve começar a fazer. Mas é aí que entra a tal da Black Belt Mine, entendeu? Você tem que estar blindado a esse tipo de coisa. Dane-se a torcida. Foda-se o que os outros pensam. Você viu o exemplo do Durinho com o Thompson. A galera fez pressão e ele fez um lutão. Para mim, foi um lutão. Ele fez com o Stephen Thompson o que ninguém fez. Anulou. Exatamente. E olha que teve grappler brabo lutando com o cara, perdido. Para onde eu vou? Ele fez um lutão. Lutou com a regra embaixo do braço. Trocou em pé quando precisou. Botou para baixo. Foi burocrático, mas foi um lutão. Mas fez o que tinha que fazer. Para mim, respondendo a sua pergunta, o outro começou a perder. quando caiu na pilha. Caiu na pilha. Exatamente isso. Por quê? Naquela ocasião, a mesma coisa. O Lioto, eu conheço desde garotinho. Eu fico brincando. Eu conheço desde que ele batia com a boca por aqui. Eu falo. É sacanagem. Eu conheço o Lioto desde que ele batia com a boca por aqui. E acho que esse foi sempre o meu maior diferencial. Tá, Alexandre? Eu nunca olhei para o Vitor Belfort. Oh, Vitor Belfort. Nunca olhei para o Lioto. Cara, eu cansei de sair na parada com o Lioto. Cansei de sair na parada. Quando eu cheguei para treinar... São amigos hoje? Sim, pô. Eu falo isso que eu estou falando para você porque eu estou falando para ele. Até porque vai ao ar. Sim. E eu falo para ele, cara. Ele é cara. Sabe? Sim. Eu vou dizer, é como o irmão mais novo. O pai dele foi um cara que eu aprendi muito. Eu tive oito anos de seleção brasileira e o pai dele era meu técnico. Invariavelmente eu tinha contato com ele. E Sensei Matido é um cara fantástico. E quando eu vi o Lioto perdendo uma atrás da outra... Mas deixa eu voltar um pouquinho. Antes disso, né? Todo o desenrolar da carreira dele, o início, eu apresentei ele ao joinha, porque ele estava sendo roubado pelo tio dele lá no evento que ele participava no Inoc Bombaê. Ah, aquele cara que dava tapa na cara. Exatamente. E aí, cara, o Lioto estava lá. A primeira vez que o Lioto foi fazer... quis treinar para o MMA, ele veio para o Rio de Janeiro ficar comigo. Ele tinha 17 anos. Aí o pai dele me liga assim, ô, você, carioca filha da puta, vai levar filho meu para mal caminho. Eu falei, não, Sensei. Pô, deixa o menino, cara. Ele está num caminho bacana, eu vou cuidar dele aqui. Não, mas esse não é... O Sensei Matido, na época, ele tinha uma visão muito ruim do MMA, né? Porque era vale tudo, aquela loucura. Aí ele, não, esse aí é violência demais, isso não é arte marcial. Aí eu, não, Sensei. Há controvérsia, mas a gente fala nisso numa outra hora. Mas, de qualquer maneira, pode ficar tranquilo que eu vou tratar do Lioto como se fosse meu filho. Vai ficar na minha casa, eu vou levar ele para todos os lugares, vou cuidar dele. Eu falei, ó, tá bom, obrigado, né? Ele ligou para agradecer. Isso era o agradecimento dele. O carioca filha da puta. Ele ligou para me agradecer. Mas, enfim, levei-lhe outro para treinar jiu-jitsu, levei em tudo que é lugar que você imaginar, para ele conhecer a coisa, para ele entender como é que a coisa funcionava. E ele, cara, falava para mim assim, caralho, Vinícius, esses caras não me pegam. Eu falei, eles não põem a mão em mim se eu quiser. E não achavam. Ele não achava mesmo. E ele acreditava nisso. Olha que legal isso. Eu vou te contar isso depois, cara. Você vai entender isso. Aí, o cara, levei para treinar. Aí, treinei ele, mostrava, fazia. Ele começou, aí voltou para Belém, começou a treinar jiu-jitsu com o Broca, que é aluno do Della Riva, né? Que é um, porra, gente boa, paga muito gente boa. E eu sei que ele foi para o Japão. Ele fez lá o Jungle Fight, né? Depois, o Inok, o Rio Grande, pegou e levou ele para lá, para lutar no Inok Bombaê. Bicho, ele ganhava, sei lá, 5 mil dólares por luta. E eu, na época, acompanhava para caramba. E o Japão pagava bem na época. E eu falava, cara, Lioto, você é lutador para pelo menos estar tirando 50 mil dólares para você, cara. Não, não, que isso, meu tio não ia fazer isso. Eu falei, espera aí. Aí eu liguei para o Joinha, que era meu camaradaço, até hoje é meu camarada. Aí, Joinha, vem cá. Conhece o Lioto. Claro, o japonês é bom para caralho, eu estou acompanhando ele. Ele falou assim, você acha que ele no mercado aí, quanto é que estaria valendo uma bolsa dele? Ele falou, ah, cara, de 50 a 75 mil. Nego paga. No Japão, nego paga bem. Aí eu liguei para ele e falei, ah, meu irmão, dá uma olhada aí, que ele está te roubando. Eu digo, não, será? Será não sei. Dois meses depois, ele me liga, porra, vinha ele aí. Caralho, meu tio estava me roubando. Mas não é nem meu tio, não. Era um empresário, era um cara que cuidava, que agenciava. desde a passagem de primeira classe que ele tinha, o cara metia no econômico e pegava a grana. Que isso, cara. Pois é. Então, quer dizer, era nesse nível. Aí ele, porra, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, ah, bicho, faz as tuas malas, vem para o Rio de Janeiro que eu vou te apresentar o cara dessa história, que era o Joinha. Aí, porra, isso na academia da praia, aí eu chamei, apresentou aqui, Joinha, li outro matido, você que apresentou? Eu que apresentei. Que legal. Estão juntos até hoje, até hoje. Sim. São empresários, ele é manager até hoje. E essa história rodando, agora eu perdi o que eu ia falar. Olha. Não, você estava falando que ele queria isso. Apresentei os dois. Cara, foi amor à primeira vista. Os caras, porra, se deram super bem. E o Joinha conseguiu botar ele no UFC. Logo de cara. Logo rápido. Aí, eu lembro que a primeira luta dele foi com David Heath, se eu não me engano, ou com Sam Hawker, que foi um cara... Eu não lembro. Foi. E a gente treinou pra caramba. Dessa vez ele veio aqui pro... Foi lá pro Rio. Aqui pro Rio, né? Aqui em Niterói. Lá pro Rio. E a gente treinou muita joelhada pra ele aplicar. E essa luta ele ganhou com joelhada. Bom, enfim. A gente estabeleceu esse relacionamento de eventualmente ele vinha, treinava comigo, mas eu nunca fui treinador dele. Sim. Treinava comigo como um amigo, um camarada. Vinha lá, dava um treino e ia embora. Especialmente jiu-jitsu. Eu dava um treino de chão pra ele, bom também. E aí ele vinha sempre. Toda vez que ele ia lutar, ele me ligava. Epa, chama de Senpai, né? No Karate. Senpai é o cara mais graduado. Aí aquele jeito dele. Epa, Senpai, tu já viu o cara que eu vou lutar? Porra, o que tu acha que eu faço? Esse cara é ego. Esse cara é bom, rapaz. Aí a gente conversava e eu dava lá a minha visão. Ah, obrigado, Senpai. Toda vez era isso. Quando ele foi lutar com o Shogun, a primeira vez, foi acho que mais ou menos ali pra 2008. É. E foi quando eu comecei a treinar o Victor, o Belfort. Aí ele lutou com o Shogun, veio pro Rio de Janeiro e aí me ligou. Ei, Senpai, como é que você tá? Porra. Eu falei, caralho, vamos encontrar. Fazer um jantar pra você lá em casa. Caramba. Bom. Aí ele foi pra minha casa. Chegou lá. Ele, no meio do jantar, ele, vem cá, tu vai treinar esse cara mesmo, porra? Eu falei, bicho, o cara tá me pagando, cara. Tá zoando. Eu falei, porra, tá de sacanagem. Ah, porra, tá maluco, o cara não faz isso não. Ele já tinha rompido com eles? Já havia rompido com eles. Quem, quem? Desculpa. Porque o Vitor já havia rompido com a galera da Black House. Sim, 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 sim. Sim, já tava fora. Já tava fora. E aí ele falou, porra, tu batendo na escraégua, tu é doido. Eu queijei dele, né? Eu falei, meu irmão, olha só, meu irmão, tu quer pagar minhas contas? Tu paga minhas contas, meu irmão. Eu treino quem você quiser, inclusive você. Aí ele, eu lembro que a esposa dele é sensacional, a Fabíola. A hora que ele começou a falar, ela virou pra ele assim, Tico, Tico, o cara chama de Tico, né? Tico, Tico aí, ah, não, só fala aqui, não, não quero esse assunto aqui, não, você vai lá ir. Eu falei, tá mandadinho. Aí eu sei que, bom, enfim, foi embora do jantar, ficou aquele mal-estar, parou de me ligar, não me ligou mais, nunca mais me deu o telefonema. Aí chegou a luta do Shogun, a segunda, aí eu, porra, esperando, né? Pô, esse filho da puta, vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar. Véspera da luta, ele não ligou. Aí eu passei a mão do telefone, não me entendi, ele liguei, aí tocou nada, daqui a pouco, xinzou o irmão dele. Epa, Vinícius, o que houve? Eu falei, cadê teu irmão? Ô, tá muito confuso aqui, muita imprensa, o caramba, eu falei, não, bicho, fala pra ele o seguinte, cara, você já traçava a estratégia pra luta? Ele, não, não, deixa com a gente, a gente vai mostrar quem é um verdadeiro campeão. Aí eu, cara, na hora, impressionante, cheguei a ficar arrepiado. Fudeu, por quê? Porque sempre o que o Lioto me falava era o seguinte, esses caras não me pegam, esses caras não me pegam. Os caras pegaram ele, pegaram ele pela cabeça, entendeu? Eu falei assim, ele falava muito isso pra mim, eu lembro que na primeira luta que ele foi pra UFC, eu falei assim, bicho, olha lá, meu irmão, agora é o Karatê, é a tua família, é o teu nome, ele falou, não, Vinícius, eu só luto por mim, eu não luto por mais ninguém, eu não penso em ninguém quando eu vou lutar, eu só penso em mim, entrar lá, fazer o que eu tenho que fazer, e sair inteiro. Isso é o ideal. Legal, ótimo, então beleza, não tem peso, não tem, porra, cara, isso era ótimo, a hora que ele falou, cara, nós vamos mostrar quem é o campeão, eu falei, cara, ele não está mais lutando pra ele, saiu da característica dele. Então, mas ele andou tomando mais, umas decisões divididas, onde ele visivelmente foi bem, mas o UFC fazia uma pressão, não, mestre? Pois é, porque é aquela luta chata, né, Brando, até eu que sou camarada dele, gosto dele pra caramba, às vezes eu saía no banheiro, fazia alguma coisa, voltava, entendeu? Porque tinha hora que era foda mesmo, tinham lutas que eram um jogo de xadrez mesmo, uma estratégia, como foi a do Ryan Bader, pô, aquela, não essa agora, mas a primeira, pô, foi um jogo de xadrez, perfeito, ele viu o padrão de entrada dele, uma, duas, três, ele, bum, pegou ali, perfeito. Então, mas tinha luz que realmente eram muito burocráticas, eram muito chatas, às vezes parece que ele travava, né, acontece isso, e isso foi depois do Chogun, depois do Chogun, derrota, por quê? Porque é aí que eu te falo, o cara ser faixa preta, na cabeça, é ser autorrespeitado, responsável, caralho, não foi o Karate que perdeu, não foi, não foram os técnicos que perderam, não foi a estratégia que perdeu, foi ele que perdeu, eu perdi, eu perdi, caralho, então eu vou reconstruir a coisa, não, ele culpou o Karate, eu falei, não, porra, é o Karate, porque essa movimentação, só isso, aí o que ele fez? Procurou Muay Thai, não sou treinado Muay Thai pra caralho, aí é em fight, e aí começou, sobe e desce na carreira, sobe e desce, por quê? Porque ele, ele estava agregando valor ao jogo dele, mas ele estava deteriorando a técnica na qual ele era mestre, quando ele lutou com o Chris Weidman, você estava como treinador dele? Não, ele soltou os bichos no último round, falei, puta que pariu, e tivesse feito um pouco antes, pra mim foi uma das melhores lutas dele, pós Shogun foi uma das melhores lutas dele, ele lutou, cara, com o coração ali, foi muito legal mesmo. A melhor luta dele que eu vi, foi ele contra Tiago Silva e Rashad Evans, sensacional, meu irmão Tiago Silva, aquilo ali foi um, falei, cara, ninguém vai parar esse matiro, pra nada, o Tiago Silva era um cara duríssimo, monstro, monstro, forte pra caramba, caralho, meu irmão, ninguém vai pegar esse cara, chegou no Rashad, porra, atropelou, atropelou, bonita vitória, realmente, lutou muito, naquela época, foi o lápis, ele tava com a confiança lá em cima, ele acreditava nele, acreditava na técnica, acreditava nos treinadores, acreditava em todo mundo, mas especialmente ele acreditava nele, e quando chegou lá nessa história da derrota, ele começou a questionar tudo, o sistema, o pai, os irmãos, a coisa toda, em vez de trazer responsabilidade, que no meu entendimento, é o que o Black Belt Mind faz, o Black Belt Minder, ele faz, é trazer pra si, a responsabilidade, protagonismo 100%, 100%, eu sou capaz de fazer essa porra, não preciso de ninguém, é claro que, ajuda é necessária, bem-vinda, sozinho, não dá, mas eu digo, quem vai escolher fazer, quem vai escolher trilhar o caminho, sou eu e mais ninguém, as pessoas são facilitadores da coisa, mas eu tenho que fazer, eu preciso pagar o preço, eu não posso esperar, que alguém me dê uma fórmula mágica, eu cara, como personal, e como professor, o cara cansei de ver, mestre, como é que eu faço, pra melhorar o meu chute, mas bicho, treinando, porra, não tem outro caminho, tu acha que eu vou dar uma pílula mágica, e amanhã você está chutando bem, tem que treinar, tem que repetir milhares e milhares de vezes, claro que você precisa entender o processo mecânico, mas você vai ter que repetir, é você que vai lá, não adianta eu te dar a melhor ferramenta do mundo, se você não pegar ele e usar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, desculpa te cortar, porque senão eu perco, vai embora, e são interessantes as perguntas, eu perco também, a gente se perde, duas caras que falam muito bicho, a gente se perder, a gente se conta de novo, podcast é bom pra isso, é pra falar mesmo, você está falando sobre isso, e de novo, volta pra disciplina, porque o chute é treinável, disciplina é treinável? É treinável, é treinável, o caráter é treinável, caráter não é, é treinável, personalidade sim, é treinável, caráter é treinável, porra, a personalidade, quer dizer, depende da tua interpretação, personalidade normalmente é o conjunto, de coisas que você traz, da tua criação, da tua formação, da tua vivência, etc e tal, o caráter parece que é meio inato, o caráter, é cara, mas o caráter ele é o que? é a soma de atitude que você tem na tua vida, da maneira que você leva a tua vida, e você consegue treinar, o caráter parece que é a bússola interna, é a bússola interna, porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, exato, você só precisa praticar, se o cara não tem pudor pelo que é errado, eu acho que não dá pra treinar, enfim, é assim, é aquilo, dá pra fazer mais um podcast só disso, é a tal da inteligência emocional, é o cara entender, até que ponto eu posso ir, se o cara entender isso, ele vai entender, eu estou tomando atitudes erradas, eu estou fazendo coisas erradas, agora é claro, pro cara chegar aí e falar assim, que se foda o que eu estou fazendo, eu vou fazer errado mesmo, você não vai treinar isso, mas aí provavelmente, esse cara teve uma informação na base muito ruim, ele teve exemplos muito ruins, isso tudo influenciou, ele teve algum trauma que talvez tenha empurrado ele pro foda-se, se meu pai não me respeitou, se minha mãe não me respeitou, se eu fui abusado, se eu fui violentado, se eu fui sacaneado, a minha infância, foda-se o que é certo e o que é errado, eu vou fazer o errado, muitas vezes tem isso também, tem na base, a gente não sabe, a gente não tem como saber, agora atitudes são treináveis, disciplina é treinável, sim, a disciplina é você dar uma ordem pra você mesmo e cumprir, então, mas aí vamos lá, é basicão, botando a batata quente na sua mão como treinador, imagina que você deve se deparar com situações, onde o seu aluno, o seu aluno ou o lutador que te contratou, vai lutar contra uma pedreira, o cara pica e tu fala, não vai dar, só que você não pode vender esse grilo pro cara, de jeito nenhum, mas no seu interior sabe, cara, ele tem uma chance em mil, e você vê que esse cara não tem a disciplina pra fazer, o que tem que ser feito pra aquela uma chance acontecer, como é que você treina a disciplina desse cara? Primeiro eu falo pra ele, primeiro eu falo, eu falo, deixo claro, por exemplo, Vitor Belfort e Jacaré, porra, se for pro chão tá morto, eu falei pra ele, cara, mas quem era o head coach ali, você ou Maurício? eu, ah, entendi, o que que aconteceu? ficou confuso lá, é, o que que aconteceu? ele me chamou pra ser head coach dele na luta, na luta anterior, o Dan Henderson, quando eu cheguei lá, fiz um trabalho que ele não esperava, porque eu nunca tinha sido head coach dele, eu dava treino pra ele na academia e tchau, eu nunca fui treinador do Vitor nesse período, ele treinava comigo, ele vinha sazonalmente, mestre, tá aí, posso ir pra academia, vem, vem pra cá, e aí ficava lá, né, um tempo, pode puxar mais, ele ficava lá um tempo treinando comigo, nessa situação, ele me pediu, ele falou, você consegue ir pra lá, pros Estados Unidos? cara, aí eu tinha meus clientes, uma série de coisas, falei, Vitor, eu só consigo ficar, cara, no máximo, três, quatro semanas, eu não consigo ficar mais do que isso, até porque ele não chegava, onde eu precisava que ele chegasse, né, pois é, não chegava, não chegava, não tinha jeito, aí eu falei, bicho, pra mim, pra você quiser o meu tempo, pra passar lá com você, e ficar, longe da minha família, longe do meu trabalho, cara, se aqui no Brasil eu ganho X, eu preciso ganhar 2X+, porque senão não vale a pena, tem que ter o custo, eu vou fazer o que, vou largar meu trabalho, vou largar a minha família, pra ir lá ganhar menos do que eu ganho aqui, nem fundar, mas e a mídia, eu quero que a mídia se foda, eu não tô nem aí pra isso, entendeu? Então, a gente nunca chegou a um acordo por conta disso, não, Vitor, vem aqui, treina comigo, que tá tudo certo, paga essa horinha aula aí, que ele nem pagava, me deu tanto calote, mas tá bom, tá bom, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Isso é verdade, sinto muito, cara, sinto muito. Você tá comigo, meu nome, cara? porra, não é? Não, exatamente, eu já ouvi, porra, meu irmão, não, vai perder a oportunidade de me treinar, Trabalhar pra mim, entendeu? É que é o pagamento, porra, meu irmão, o que foi? Aí eu falei exatamente essa frase, bicho, eu existo antes do Vitor Belfort, eu continuo assistindo depois, cara, entendeu? O que eu tenho pra te entregar, cara, tem um valor extremamente alto, que você, o preço você não alcança, entendeu? Só que você vai ver a diferença de abordagem de uma pessoa que tem a visão da coisa e a que não tem, tá? Então, ele me chamou, fui lá, a gente fez um puta de um trabalho, cara, eu, é, fiz uma coisa com ele que ele não acreditou, é, o Jordan Johnson, que era um wrestler que tava lá pra estudar a gente, era o Kyle Griffin, Jordan Johnson, eu, e o Pedro, ô meu, o mais famoso, eu esqueci o nome do cara, que é um cubano, do boxe, Pedro, é, eu sei qual é, mundo boxing, ele tem um canal de boxe, eu sei quem é, é, pica das galáxias, enfim, chegamos lá, cara, o Jordan, não, eu vou lembrar, vou lembrar, daqui a pouco vem pipoca assim, aí, meu irmão, o cara, 100 quilos no Vitor, e o Vitor não saía, aí eu, Vitor, cara, você tá errando o básico, cara. Isso conta da Anderson? Conta da Anderson? Isso dentro, dentro do camp. Dentro do camp da Anderson? É, eu não era o head coach, eu era um dos técnicos, Vitor, cara, você tá errando o básico, bicho, aí ele tipo, não, mestrão, tá poderoso, tá poderoso, tá poderoso, bicho, eu sou faixa para justiça também, eu sei o que eu tô falando, tá errado o básico aí, o que que tá errado o básico? Aí eu falei, Jordan, sai, mostra pra mim, por favor, uma ponte de pescoço, faz pra mim, o cara fez tudo errado, bicho, o básico errado, o básico errado, apoio tripodal, você tem que apoiar calcanhar, bordo externo, a terça anterior, mais próximo do quadril possível, maior arco de elevação do quadril, pra sair por aquele vão que você criou, e não tentar tirar o cara de cima de você, fazendo força, tirar o cara de cima de você, é praticamente impossível, sair de baixo do cara é fácil, é relativamente fácil, aí ele, não, faz, Jordan, vem cá, mobiliza aí, o Jordan mobilizou, não me conhecia, não sabia, segura mesmo, pode segurar, e Jordan era um wrestler de 100 quilos, eu tirei o quadril, levantei, levantei, escapei, aí não vamos de novo, de novo não, bicho, é surpresa, não fode, vocês viram o que eu estou fazendo de novo, eu falei, entendeu o Victor, como é que dá para sair, porra, ele, caralho mestre, mostra de novo essa porra aí, aí eu mostrei de novo, expliquei a técnica da coisa, porra, nunca me explicaram a técnica assim, então, bora lá, uma, duas, daqui a pouco ele, chamou o Gustavo, que era o cara que cuidava, ó, o head coach dessa porra aqui, agora é ele, vai cuidar do treino todo, caralho, e aí ele, porra, caiu nas graças, começando a treinar para o Dan Henderson, não, tem que tomar cuidado com a mão direita, aquilo que eu te falei, esquece a mão direita do Dan Henderson, vamos entender o seguinte, o Dan Henderson não sabe andar, ele é wrestler, ele começa a luta praticamente grudado no outro, com a mão na cabeça, a mão no braço, ele não sabe andar, bota ele para andar, toda vez que ele anda, ele cruza a perna, quando o cara cruza a perna, mecanicamente ele perde reflexo de defesa, então você vai fazer o que? a hora que ele cruzar a perna, tu vai chutar, vai chutar na cabeça dele, a gente treinou isso exaustivamente milhares de vezes, chegou lá, ele botou o Dan Henderson para andar, botou até demais, porque teve 300 mil, foi aqui no Brasil, essa luta, foi em São Paulo? Foi aqui no Brasil, teve várias chances de chutar, e eu rouco de tanto, chuta filha da puta, e teve uma hora que o Dan Henderson cruzou, exatamente, cruzou a perna, ele bem na tampa do coco, já caiu, acabou com a luta, ele veio, caralho, mestre, você é foda, você é isso, você é aquilo, falei, então me paga aquilo que você está me devendo, filha da puta, e pô, não é, meu irmão? Falei, pô, mete a mão nesse bolso aí, brincadeira, é claro que eu não falei isso, mas enfim, bicho, saímos de lá, porra, eu nas nuvens, era Deus, meu irmão, você tem ideia, bicho, o cara me comparou a Carson Gray, você falou, não, menos, menos, não, deu uma mensagem de texto pra mim, você pra mim é igual ao Carson, é, podia ter mandado um pix, é, pois é, um pixizinho, na época não tinha, puta merda, depois eu respondi, ô, meu amigo, muito obrigado ao pix, número tal, vê se você fica generoso, não, mas olha, eu vou te falar, ele ficou tão generoso realmente nessa luta, que ele deu, porque foi nocaute da noite, bônus, ele deu mil dólares pra cada um, de, o cara foi a primeira vez que eu vi o bolso dele sem o escorpião, impressionante, o cara tirou mil dólares e deu pra gente, mas enfim, é, depois disso, ó, Vini, preciso de você, vou lutar agora com, com o jacaré, bê, 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 eu falei, Vitor, dá pra ganhar, mas a gente precisa fazer uma estratégia muito precisa, beleza, não, tudo bem, mestre, é, você pode ficar comigo lá os dois meses, você vai chegar aqui? Ele, porra, não, mestre, aí não dá, é muito, eu falei, bicho, as minhas contas são essa, a matemática é essa, você tem que entender quanto vale pra vocês, aí ele tirava o corpo, não, fala com a Joana, a Joana aqui sabe dessas coisas, a Joana é, cara, militar, não, não e não, eu falei, cara, eu não tô aqui pra barganhar, porque isso não é meu objetivo de vida, eu não, eu não quero fazer isso, entendeu? Eu não tô aqui, a minha profissão é outra, o meu trabalho é outro, mas eu tô fazendo isso também, aí, ele, porra, mas eu posso te dar tanto, quanto é tanto, é isso, eu falei, meu irmão, mas era igual o último esquema, o último esquema, eu ficava numa casa com um monte de macho, porra, a gente pra caralho, e tinha que cozinhar, tinha que lavar, tinha que passar, tinha que fazer os caralho, a cota, eu falei só, bicho, eu tô de 50 anos de idade, quase eu não tenho mais idade, sair da minha casa com a minha esposinha linda, de 20 anos de idade, entendeu? Com os meus filhotes, com o empregado em casa, funcionário que faz tudo pra mim, almocinho na mesa, pra vir aqui, ficar com uma casa cheia de marmanjo, peidando, arrotando, falando alto até de madrugada, entendeu? Porra, e ainda queria me botar num quarto dividido, eu falei, nem fudendo, o quarto é meu, é uma porrada estanque mesmo, aí, mas enfim, eu falei, hotel, hotel, beleza, carrinho pra mim, carrinho pra você, e esse tantinho aí que você falou de dinheiro, beleza, eu vou, porque eu tava lançando meu primeiro livro, e aí eu falei, agora é a hora de eu botar a cara na telinha mesmo, vou precisar aparecer, bicho, só que, ele falou assim, eu só chego até tanto, eu falei, então bicho, eu chego pro último mês, eu não posso ficar os dois meses, as últimas quatro semanas eu tô contigo lá, beleza? Enquanto isso, eu te mando a programação, você vai fazendo. Cara, cheguei lá, aí tinha, uma galera muito boa, cara, tecnicamente foda, tinha uma Mauri Biteti, que é um monstro, não precisa falar, tinha o, o, o Cosmo Alexander, que era um, pica das galáxias do Muay Thai, Muay Thai, de Santos, né? ai meu Deus, Kenny Monday, que era um, porra, o wrestling treinador, campeão olímpico de wrestling, o cara foda, foda, era da Black Z, eu dei um treino com ele, eu falei, caraca bicho, meu irmão, aí, juro por Deus, dá nem pra mexer, o quadril é um pilar, não dá nem pra mexer, não mexe, raspar o que? Sem kimono então, e esquece, bicho, impressionante, impressionante, não conseguia mexer o cara, aí, era ali uma cúpula, né? Era uma cúpula, eu cheguei, cara, e o treino físico, porra, era, Juan Carlos Santana, um dos caras mais picas de treinamento físico aí, o cara fodástico, o camp, o camp tinha uma estrutura foda, meu irmão, parecia rock 3, lembra do rock 3? Sim. Música tocando, aquela gente pra caralho tirando foto, a Maurício chegava com 15 amigos no treino, era uma bagunça, uma confusão do caralho, e, meu irmão, eu cheguei lá, bicho, o Vitor treinando com Cosmo Alexander, joelhada voadora, aí, eu olhei, aí, eu olhei pra aquela porra, e vi ele treinando, fazendo sparring, eu cheguei logo no dia de sparring, e aí, eu cheguei e vi aquela porra, eu falei, caralho, tá tudo errado, se ele fizer isso que ele tá fazendo no sparring, ele fez uma joelhada voadora, ele vai pular no colo do Jacaré, vai pular no colo do Jacaré, foi, beleza, o Jacaré é porra, bicho, é, forte pra caralho, forte pra caralho, tem, sabe, é um jogo previsível, o jogo do Jacaré é bem previsível, e o Vitor em pé é infinitamente melhor, ele precisa estar confiante pra fazer o que tem que ser feito, aí, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, primeiro, eu sou escrotão, tá, quem me conhece, eu sou bem escroto, eu cheguei lá, assisti a porra do treino todo, quando acabou, eu, ele, ô, Vinicão, eles falam de Vinicão, Vinicão, chega pra cá, vem aqui, eu falei, Vitor, vamos fazer o seguinte, chama o pessoal todo, por favor, bota todo mundo dentro do octógono, aí ele, não, beleza, o que você quer, eu quero me apresentar pras pessoas, aí, beleza, aí sentou, todo mundo, aí eu falei, é, bom, gente, muito prazer, quem não me conhece ainda, meu nome é Viniciu Anto, não sei lá, não sei direito o que que eu tô fazendo aqui, eu queria que o Vitor dissesse, Vitor, o que que eu tô fazendo aqui? Caralho, jogou a batata quente, ele falou, não, Viniciu é o head coach, ele vai organizar todo o treinamento, aí, etc, eu falei, então, que bom, tá esclarecido, gente, então, eu vou precisar muito da ajuda de todos vocês, pra fazer o que eu preciso fazer, a gente tem uma missão muito difícil pela frente, e o Vitor vai encarar um dos maiores lutadores de todos os tempos, um cara extremamente perigoso, e a gente precisa fazer exatamente o que tem que ser feito, o que eu vi hoje aqui no Sparring, tá completamente errado, puta, fudeu, né, todo mundo já, pô, quem esse babaca tá achando que é? Esse babaca chegou aqui já cagando regra, né, e eu falei, e outra coisa muito importante, muita gente gritando do lado de fora do octógono, faz isso, faz aquilo, quem vai falar sou eu, Kenny Monday e a Mauri Bittet, mais ninguém, e a gente vai falar de comum acordo, beleza, tá bom, as instruções vão ser passadas dessa maneira, acabou, quando terminou tudo, o Vitor veio pra mim, aquele jeito dele, pô, tá muito poderoso, mestre, não é assim não, falei, falei, bicho, você tá fazendo tudo errado, ele, não, eu tô errado o quê? Eu falei, quer fazer uma aposta comigo? Você tá fazendo tudo errado? Ele, o que que é? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Sparring amanhã, Cassiano Títio, que era um dos meninos que eu até levei pra ser Sparring, eu falei assim, ó, eu vou ser o treinador do Títio, e você pode ficar com os teus treinadores aí, beleza? Beleza. cara, o Títio botou o Vitor de bunda no chão, dez vezes nos três primeiros rounds, caralho, dez vezes, e aí o Vitor, porra, o que que é que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu falei, nada, eu sou o treinador dele, não sou o teu treinador, fica aí, os teus treinadores. Sério, Seríssimo, porque ele tava errando na passada, ele tava andando pro lado errado, eu sempre falo isso pra ele, bicho, se o cara é destro, se o cara é destro, você vai andar pro lado contrário, você vai ter que andar pro lado contrário, ou você quer andar pro lado de dentro, você pode, mas você tem que andar um passo atrás, porque você fode o cara, o cara vai querer atacar e vai cair fora da distância, você tem tempo de, porque a gente faz isso pra caramba no Karate, eu faço a vida inteira no Karate, a gente anda pro lado do cara de propósito, com um passo atrás. O McGregor faz isso às vezes. Pra caramba, entendeu? Que é exatamente pra chamar o cara e pô, pegar ele no DI, pegar no time, entendeu? Se antecipar. Então eu falei pra ele, Vitor, se você tá andando, você vai se foder, porque toda hora ele vai conseguir botar você pra baixo, entendeu? Vamos aqui, agora você vai fazer, aí eu troquei, eram cinco rounds, eu saí do títio e fui pra ele. Falou, vai fazer isso, eu quero que você corte aqui, e tu vai meter a mão ali. Aí ele, papum! Fica sendo títio de bunda no chão. Uma, duas, três, ele, caralho, quando ele acabou, caralho, mestre, porra, você é foda, me olha aqui, a partir de agora, é ele, tudo que ele falava, só que o que aconteceu? Gerou um mal, cara, um mal-estar do caralho, Mó a galera lá. Porra, também tem no pau no meu trabalho. Não, e eu não tava fazendo isso, eu tava dizendo, só que a galera tava... Na cabeça da galera, na cabeça da galera, mexeu com ele. Cara, você tá me pagando pra cuidar de você, eu vim aqui pra cuidar de você, bicho, você é um cara querido, uma pessoa amiga, eu não quero que você seja surrado, brother, porque é isso que vai acontecer. Bicho, eu sei que começou a ter... Ele chega perto da luta, né, cara, o Vitor descompensa. É, eu nunca tive a oportunidade de acompanhar, mas parece que fica meio... É uma mal de cabeça. Foda isso. Eu vou falar, tá? Vai dar uma merda, me bater ele não vai, porque eu processo ele. Então, eu quero que você fale, mas a impressão que dá, a impressão que dá, e isso ficou muito claro, na primeira luta com o Dan Henderson, na primeira, é que o cara entra pra não perder. Pra quem tá olhando de fora, parece que... É isso, tá aí, parece que... Exatamente. Parece que o Vitor entrava e fazia de tudo para não perder, e congelava mesmo. Quanto o Dan Henderson, ele não lutou, não lutou. O Dória quase infartou, gritando, ainda era no ringue, foi o primeiro Pride Real Deal, foi o Pride que teve nos Estados Unidos, quando eles já estavam negociando a venda do Pride. Isso. E teve uma outra luta, que foi a terceira luta com o Couture. O cara não tava, não tava ali. Não tava na luta. Não tava na luta. Sim. Falei, caralho, bicho. O Couture tava quase cansando de tanto bater, e ele não apareceu pra lutar. E na luta do jacaré, ele puxou pra guarda. Falei, parei. Eu lembro que eu tava na casa de uns amigos. Ele se entregou. Levantei, sai fora. Ele pulou no colo do jacaré. O cara pulou na guarda. Ele fez o que eu falei pra não fazer. Ele pulou naquela joelhada maluca, foi agarrado, e depois puxou pra guarda. Mas puxar o jacaré pra guarda é muito sucesso. Ele queria acabar com a luta. Eu vou te contar essa história. Vocês vão saber aqui em primeira mão. Então, a gente começou a ter, o Vitor começa a ficar muito ansioso, ele fica muito ansioso, muito. E aí, teve um dia que o Tom, que é o fisioterapeuta, que não sabe nada de técnica de luta, nem de porra nenhuma, chegou no treino e falou, ó, preciso ter uma reunião com vocês aqui, preciso falar uma coisa muito importante com vocês. Aí eu, beleza, vamos ver o que ele tem pra dizer. Porra da sala, é uma sala tipo essa, com vidro de frente pro octógono. Chegou na hora do, era a cena na hora do treino. O Vitor chegou, começou a botar a bandagem dele, ele é muito disciplinado, ele chega na hora pra treinar, pra aquecer, na hora dele, né? Mas ele chega e faz tudo, tem que fazer, todo o aquecimento, todo o alongamento, ele faz. Enquanto ele ia fazendo o aquecimento, ele ficava olhando pra tal da reunião. E o Tom falando pra caramba. Porra, eu sei que a hora que a gente saiu, ele surtou, o Vitor. Ele, olha só, que porra é essa? Que falta de profissionalismo? Vocês aqui, essa porra dessa reunião na hora do meu treino, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Vocês estão fazendo tudo errado. Entendeu? Já estava nervoso. Aí apontou pro Juan Carlos Santana, que é o treinador, e pra mim. Vocês dois aí, o cara, eu falei, aí o cara, o Santana, bicho, eu nunca vi isso. O homem brabo, rapaz. Virou pro Vitor, falou, que porra é essa mesmo? Tu tá achando maluco? Tu tá achando que tu é quem pra falar comigo assim? Meu dono, porra. Meu irmão, o cara soltou os cachorros, bicho. Porra, ninguém fala assim comigo não, meu irmão. O cara tinha trazido a filha dele pra assistir o treino. Puta que de pariu, eu vou me embora, é agora, acabou. Ele, não, 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 não é você, porque o Vinícius, eu falei, eu, caralho, rapaz. Eu falei, eu vou pegar carona, né? Eu falei, eu vou pegar carona, o cara bravo, eu tô me garantindo nesse maluco aí. Bicho bravo, eu falei, nem eu não, eu também, eu vou te falar que eu também não levo de Zaforo pra casa não, se tiver que brigar, a gente briga mesmo, tá na porrada com ele, não tem essa não. Mas é claro que eu ia apanhar, viu? Eu tô me afanhando, porra, no auge, eu já coroa, chegando aos 50, mas eu falei pra ele, eu falei, bicho, olha só, fala comigo com respeito, entendeu? Porque eu não sou teu moleque de recado, nem porra, não, pra tu me tratar assim não, cara. Eu faço, a atitude é a mesma do cara aí. Caralho, isso na véspera, na véspera. Aí, meu irmão, eu sei que, a partir daí, cara, ele começou a me evitar e eu, bicho, eu chegava na hora, eu chegava na hora do treino e fazia o que era pra fazer. O que que é pra fazer? O que que você quer fazer? Porque ele, ah, ele começou a querer também, não, porque eu acho que tá errado, eu tenho que fazer. A hora que ele bateu nessa tecla de que tá errado, tá errado, tá errado o treino, eu falei, vamos fazer o seguinte, meu irmão, faz você então. Eu falei, só tem uma coisa pra você, eu vou te dizer, não tem como você reger a orquestra e tocar o piano ao mesmo tempo. Você é a porra do pianista, ou você toca essa merda de outro, você tá fudido. Se tirar as mãos pra querer ficar regendo, tá fudido. Aí ele olhou pra minha cara, então beleza, vamos fazer o que você quer que seja feito. Chegava lá todo dia, cara, ele fazia duas horas de manopla com o Cosmo Alexander, fazia não sei o que, não sei o que lá, porra, aí chegava, mestre, puxa aqui um negócio de tempo pra gente. Aí eu ia lá, vai lá, acabou. Aí foi chegando a luta, foi chegando a luta, fomos pra São Paulo. A confiança foi embora. Chegamos em São Paulo, duas horas da manhã, Vinicão, Vinicão, chega aqui no quarto, porra, Vinicão, o que foi? Não, preciso falar com você. Vai pro quarto. Porra, eu acho que tá tudo errado, né? Agora mesmo? Eu tô te falando, desde que eu pisei lá nos Estados Unidos, eu te falei que tava errado. Você acha que dá tempo da gente corrigir? Caralho! Como assim corrigir? Não, vamos lá, a gente desce agora aí, faz as manoplas, pra fazer um termo de tempo. Eu falei, Vitor, vai dormir, cara, vai descansar, amanhã a gente, porra, aí, fiquei uma semana inteira, né? Trabalhando, trabalhando, cara, mas não tinha a menor acontecer, você viu o cara apático, nervoso pra caralho. Quando deu, cara, seis horas antes da luta, porra, Vinicão, chega aí, Vinicão, porra, acho que eu não vou lutar, não, não tô bem, não tô isso, não tô aquilo. Aí eu, brother, cara, você tá bem pra caralho, bicho, você ouviu também, aí eu falei, porra, eu puxei, né, chamei ele pra um, lembra, porra, uma vez que você foi lá fazer um sparring lá no Marco Bruschelli, que era até meu instrutor de Muay Thai, e o jacaré tava, que o Bruschelli tava introduzindo o jacaré no MMA, cara, ele fez um sparring com o jacaré, deu uma surra no jacaré, tá? Eu falei, tu lembra daquela surra? Ele falou, lembro. Ele falou, ele também lembra, caralho, faz ele lembrar daquela porra, ele não te achou, você bateu nele, é a mesma coisa que você vai fazer agora, beleza mestrão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bom, aí fomos lutar, cara, uma tensão do caralho no locker room lá, bicho, aí o cara entra, começa a andar pro lado errado, caralho, eu tô pro outro lado, eu tô pro outro lado, eu tô pro outro lado, é, joelhada, eu falei, fodeu, aí eu parei, parei de falar, eu não vou falar mais nada não, eu vou falar, falar o que? Aí fiquei olhando, aí nego, porra, aí puxa, puxou pra guarda, eu falei, ih, se entregou, e foi, foi desistência verbal, ele desistiu verbalmente, ele falou pro cara, tá bom, tá bom, deu, deu, e aí é o que eu te falo da coisa mental, cara, o Vitor era um cara do caramba, gente boa pra caramba, ele tem um coração bacana, tem lá os gatilhos dele com o dinheiro, mas aí cada um, cada um com a sua formação, é, a percepção dele, a gente não vai dizer se tá certo, se tá errado, realmente, é, tem uma vantagem, é lógico, pra algumas pessoas que estão começando a carreira de trabalhar com o Vitor Belfort, então ele entende isso, ó, não, tô te ajudando na tua carreira, porque você vai se sobressair, né, mas, cara, você não quer montar uma equipe de mimeão? Valorizar, não, e valorizar as pessoas, né, valorizar o tempo das pessoas, valorizar o conhecimento das pessoas, a entrega, né, então é importante, mas enfim, cara, eu tinha pedido ao Vitor, olha que loucura, pra você ver como é que é o estado mental do atleta, eu tinha pedido ao cara, pra fazer um vídeo, pra um aluno meu, que era aniversário dele, era fanzácio do Vitor, pô, fala aí, só dá um aniversário, um feliz aniversário pra ele, não, beleza, deixa comigo, passou, o camp todo e não fez, bicho, no dia seguinte, o Vitor, todo roxo, costurado, deixado, olha mestrão, me dá o telefone pra fazer o vídeo pra aquele cara, aí ele fez, aí irmãozinho, porra, felicidade, aí ele voltou ao normal, saiu daquele estresse, meu irmão, impressionante, eu nunca vi um cara tão bem humorado, na manhã seguinte de uma derrota, porque ele, tipo assim, tirou o peso do mundo das minhas costas, resolveu o meu problema, entendeu, ganhando ou perdendo, acabou, saiu, acabou o estresse, e ele ficou realmente num astral maravilhoso, aí depois me pediu desculpa, perguntou o que tinha sido feito, de errado, eu falei, Vitor, cara, não vou nem falar nada, bicho, pra você ter uma ideia, que era o momento que me marcou, nesse camp, quando a gente chegou no vestiário, depois da luta, ele olhou pra mim, porra, mestre, o que aconteceu? Eu falei, Vitor, vamos deixar falar disso mais tarde, aí toca o telefone, era o filho dele, o Davi, pai, pai, por que você deu aquela ajoelhada? Olha, até o Davi sabe o que deu errado, entendeu, então foi, é mais ou menos isso, os caras, assim, qual é a coisa da mente faixa preta? É, é o cara entender, tem um preço alto pra pagar, ganhar ou perder faz parte do processo, faz parte do processo, tem a ver com o ego, você não pode perder pra você mesmo, e o cara perdia pra ele mesmo, quando ele perdia pra ele mesmo? quando ele tentava se sabotar fazendo qualquer coisa, ouvindo todo mundo, por quê? Porque a responsabilidade não é dele, se ele ouvisse um técnico, ele elege uma pessoa, você, você é o meu head coach, o que é pra fazer? Isso, ele divide a responsabilidade comigo, sim, agora quando é, fulano, ciclano, beltrano, porra, os caras falaram isso, os caras falaram aquilo, acabei ficando confuso, o cara vai se eximindo de responsabilidade ao longo do processo, sim, e chega lá, bicho, puxa pra guarda, ah, mas, pô, a Mauri falou que era pra fazer guarda, ou sei lá o que, você viu a Mauri falando, claro que não, a Mauri falou, como é que era? Porra, ele puxou o jacaré pra guarda, só se o jacaré tropeçasse, caísse, não ia ter jeito, não tinha jeito dele ganhar o jacaré fazendo guarda, a gente sabia disso, e também não tinha jeito, cara, dava pra ele dar uma joelhada voadora? Dava, mas não naquele momento, tipo o Romero e o Weidman, exatamente, e não alardeando o que ele ia fazer, entendeu? Tem um momento em que o jacaré fica vulnerável pra joelhada voadora? Tem, mas eu falei, cara, não é esse momento que você tá querendo fazer, o que ele tava fazendo, o que ele vinha fazendo no treinamento, não era aquilo, entendeu? Cara, você não vai pegar assim, você tem que pegar num outro caminho, mas a gente pode treinar isso, mas eu acho que não é o ideal, ali é a gente meter a mão, vamos botar a mão no jacaré, vamos botar a mão mesmo, e é aquilo, cara, uma coisa curiosa, você já viu o Victor surrar alguém? Surrar, cinco rounds? Não, esquece. Surrar três rounds? Não, não, ele ganha como? Explosão, nocaute, ou ele ganha por nocaute, ou ele é surrado, três ou cinco rounds, cinco rounds nunca foi, mas três rounds inteiros sendo surrado, ou ele é nocauteado ou finalizado. É verdade. Ele só tem um tiro, só um, ele é lutador de um tiro só. E tá tudo aqui, 100%. Para a cabeça. Bicho, ele é... Talento, talento, ele era o único que treinava com o Kenny Munday, único, nem o Amaury treinava com o Kenny Munday, claro, o Amaury pode até ficar puto comigo, mas eu vi dando treino e não mexendo o cara direito, não mexendo. O cara era extremamente pesado, uma base absurda, entendeu? Eu jogava sem queimônia, amassava todo mundo. O Victor treinava com ele. Entendi. O Victor conseguia dar um treino com ele, dava giro, ia pra cima, até pegava. Cara, o Victor, ele é sensacional, ele como atleta, ele é foda. Mas chega lá, ele não dá 30% do que ele tem pra dar. Lioto e Victor no ápice dos dois. O que você acha? Pergunta polêmica. No ápice dos dois, bem polêmico, bem polêmico. No ápice. Victor de 2013, versus Rock Road ali. Assim, se eu tivesse treinando o Lioto, o Lioto ganhava. Por quê? Porque foi, cara, por incrível que pareça, o nego acha que não, cara, mas até o próprio Lioto, porque ele tem que puxar, puxar pra ele, pra família dele, ele faz isso pra caramba. Quem deu o caminho das pedras pra ele todo fui eu. Se você pegar as minhas entrevistas pré-lutas, eu falava, ele vai ganhar no segundo round com um chute na cabeça. Eu falava até, mãe, Dinah, não, eu sei o que eu tô falando, porque a gente vai fazer a estratégia pra isso. Eu vou fazer a estratégia pra isso. Eu pisei no aeroporto em Los Angeles, quando ele foi me buscar, eu falei pra ele assim, você vai nocautear o Victor no segundo round com um chute na cabeça. Cara, foi o mesmo chute do Anderson, né? E foi, por quê? Porque o Victor joga com a cabeça pra frente do quadril, cara. Você não pode fazer isso aí, erro. Você vê que quando ele tava comigo, eu corrigi, eu botei ele pra jogar com a postura. O Pete Franklin foi diferente. Foi cabeça... Pra trás. Acima do quadril, não pra trás. Na direção do quadril, alinhado com o quadril. E aí você tira com o jogo de corpo, você tira o chute. Agora, se você botar a cabeça pra frente do quadril, cara, é um movimento de báscula que você faz, o chute, pau, vem debaixo, você não vê o chute. Você nem vê. Não vê aí, você vê que ele não viu. As duas vezes. As duas vezes. As duas vezes. Entendeu? Pois exatamente por causa daquela posição, daquela postura dele que você me fala, tem que corrigir isso, isso é um perigo. Pega um cara que sabe chutar. Eu mesmo, nos treinos, botava direto no plexo dele, não chutava na cara, mas estava na boca do chão pra ele ver, irmão, você tem que melhorar essa postura. E ele foi corrigindo, mas depois volta o vício, né? O vício postural ele acaba voltando, se você não tem a correção constante. Então, o trabalho que eu fiz com o Lioto foi exatamente esse. A gente tinha duas opções, chute circular, porque o Vitor sempre esquiva excessivamente, especialmente quando você joga um direto nele, ele joga a cabeça muito pro lado. E aí você faz uma anticombinação, você joga o direto seguido do chute circular, é fatal. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar essas duas possibilidades. O que aparecer primeiro você vai pegar. E o Lioto é um cara extremamente disciplinado. Eu falei, e o primeiro momento é o quê? Deixa ele correr pra cima de você. Vamos botar ele pra correr, bota ele pra correr o primeiro round inteiro, ele vai correr pra cima de você. Uma hora ele vai plantar na tua frente e vai fazer aquela postura. Na hora que ele fizer aquela postura, você vai escolher o que você vai fazer. Quem era o treinador do Vitor? Era aquele Fihas... Era aquele, exatamente, esse menino lá do Canadá, né? Isso. Que é um cara muito bom, competente pra caramba. Sem dúvida. Mas ele mandou o Vitor segurar o chute do Lioto num dado momento, naquela hora eu falei, caralho, meu irmão, o cara chutando igual um cavalo na linha de cintura. Eu vou te falar, o Lioto chuta forte. Porra, então, bicho. O Lioto chuta forte pra caramba. Falei, meu irmão, como é que o cara vai segurar o chute do Lioto? É como falar, pega aquele cavalo ali pela perna e traz pra mim. Falei, caralho, bicho. É muito difícil. É quase que... E ele tentou, na verdade ele até segurou umzinho, mas já tinha tomada. O impacto fica. Fica. Leva o cara e fala assim, ah, bloqueou o chute, bloqueou nada. Ele levou, tomou o chute com os telas e segurou a volta da perna. Exatamente. Entendeu? Achei meio loucura, né? Complicado. Mas foi isso, foi... Cara, agora no auge dos dois realmente eu não faço ideia, não. Mas eu acho que o Lioto tinha uma chance boa. Só não... Acho que não tem queixo pra aguentar a mão do Vitor. A mão do Vitor é absurda também. Esquerda brava. A mão do Vitor é absurda também. Mas ia ser um jogo interessante de ver no auge. E foi até por isso que o Lioto ficou meio puto comigo na época que eu te falei. Pô, tu vai treinar esse cara mesmo? Eu falei, bicho, ele não é da tua categoria, ele tá voltando pro UFC agora. As chances dele te enfrentar são remotas. E o Lioto era meio pesado, verdade. Era meio pesado. Verdade. Falei, cara, relaxa, bicho. Não, você quer... E parou de falar comigo. Aí, olha aqui, olha aqui. Como é que a vida é, né, cara? Como é que nego é bobo. Por isso que eu te falo. Cara, arte marcial é isso. Black Belt Man é isso. Bicho, aceitação, percepção sem escolha. Lembra lá do comecinho do nosso papo? Sim. Bicho, ah, tu vai treinar o Vitor pô, que maneiro, legal pra você, bom pra você, bom pra você, bom. Beleza. Morreu. Dez anos depois... Você treinou ele contra o Vitor. Eu treinei ele contra o Vitor. Eu sabia tudo que o Vitor fazia errado. Entendeu? Então, se o cara, porra, economizasse aquele estresse momentâneo, aquela bobagem, nada disso teria... Sabe? A gente tinha passado por isso. E a gente, porra, dez anos depois eu tava lá cuidando dele pra lutar contra o Vitor. E nego até me questionou, né? Falei, bicho, eu já não tava mais com o Vitor há, sei lá, um ano, um ano e meio. Sim. O Lioto me contratou. Primeiro, primeiro assim, o que aconteceu? Eu vi os três nocautos seguidos dele que ele tomou e eu fiquei, cara, eu fiquei arrasado mesmo, né? Porque a gente identifica, né? Sim. Você sabe como é que é isso. Conhece os gaps. Não, e a coisa da identificação, né? Você vê lá o... o... o Shima Chove da vida contra o... o... sei lá, um italiano saindo na porrada do Vitor. Você... Pô, você dorme o caramba, você pega uma comida... Tá nem aí. Tá aí. Agora, você vê um brasileiro, você... Você vê um cara que é karateka, que você conhece... Que te conhece. Que, porra, o pai dele é do caralho. Um cara que eu... Meu irmão, coração, né? Porra, uma... Porra, o Rockhold, tirou pra nada. Depois, Romero. Depois, cara, o Derek Brunson, eu falei, aí não. Derek Brunson, eu falei, aí não, porque o Derek Brunson, ele pode ser o que for, cara, mas ele não é um lutador do nível do Lioto. Você viu o que o Jacaré fez com ele? Porra, tirou a onda, chutou na cabeça. É isso, tirou pra nada. Saiu andando pra cima, me atropelou de porrada. Era isso que o Lioto tinha que fazer. Era isso que o Lioto tinha que fazer. E quando aconteceu aquilo, cara, eu na hora, juro por Deus, na hora, eu saí, fui pro computador, eu falei, não vou ligar pra ele não, porque a gente não se falava há anos. Vou mandar um e-mail pra esse filha da puta. Aí eu falei, meu irmão, tu vai ficar me fazendo passar vergonha até quando? Enviei. Aí daqui a pouco veio ele. O que você achou? Porra. Aí eu falei, o que eu achei? Não, cara, eu sei o que você tá fazendo de errado e eu conserto isso agora. Aí, passou um tempo, toco o telefone. E aí, Vinícius, beleza? O que eu tô fazendo de errado? Eu falei, não é assim não, meu irmão. Vem pra cá que a gente conversa. Não, eu tô aqui na Califórnia. Claro que já tinha passado um tempo da luta. Eu tô aqui na Califórnia. Eu falei, não interessa, pega um avião e vem, tu é rico. Eu falei, brincando. Aí ele, porra, não, peraí, tá bom, depois a gente fala. Pô, desligou. Passou uma meia hora, ele falou, eu vou, vou pra aí, vou ficar uma semana aí. Eu falei, não, uma semana é pouco, duas. Eu já marquei a passagem, falei, foda-se, tá até o jeito, duas semanas, uma não dá tempo. Aí ele, caralho, foi lá, voltou, assim mesmo, juro por Deus. Eu falei, caraca, tu é maluco, maluco não, porque senão não funciona. Se você chega, não, vê aí o que for melhor, fodeu, fodeu, os caras crescem. Porque ele é um lioto matido, eu não sou ninguém. Então, ninguém nesse sentido. Sim. Aí, daqui a pouco ligou, mudei a passagem, então, tô indo pra aí, vou ficar duas semanas. Falei, agora, ele quer, então ele quer, peguei, fisguei. Cara, os caras chegou no Brasil, eu falei, olha só, eu vou te treinar, e você vai voltar a ganhar. Acredito no que eu tô te falando. Agora, primeiro, eu preciso que você me fale uma coisa. O que foi uma coisa que você falou pra mim, quando você foi lutar, sua primeira luta no UFC? Se você falar isso, eu te treino. Se você falar errado, bichão, pode pegar o avião de volta agora. Aí ele olhou pra minha cara, que eu só luto pra mim. Falei, exatamente isso que eu quero de você. Eu quero que você pare de lutar pros outros e comece a lutar de novo por você. Se a gente conseguir resgatar esse sentimento, bicho, você vai voltar a ganhar. Você tá comigo? Oce. A gente do Karatê é tudo oce, oce. Então, beleza, vamos começar teu trabalho. Aí, meu irmão, comecei a treinar o cara, pá, pá, ajustar, 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 e nessa época eu tinha, cara, o maior auxílio, o auxílio mais luxuoso do mundo, que é o Gregory Rodrigues, que tá agora no UFC, que é um cara, assim, de primeira linha também, é um faixa preta, é um quase faixa preta da mente, eu tô treinando ele na mente. Ele assinou há pouco tempo. Sim, se assinou há pouco tempo, eu tô fazendo. Ele tem uns gapzinhos, como todo mundo tem, e a gente vai trabalhando nisso, mas ele é um cara foda. Forte, parece. É o cara que paga o preço, entendeu? Isso é muito legal nele. Tem uns gatilhos, eu vou te falar, eu até falo com você depois sobre isso, mas, que é o treino mais importante, porque eu te falo que é o mais importante. E o Gregory era um espécime, cara. E aí, chegou lá, bicho, Serol no Lioto, pra cima do Lioto, com tudo, sem medo de ser feliz, e eu falei pro Gregor, é a tua chance de botar a cara aí, de aparecer, porra, fazer um trabalho bacana. beleza, deixa com o meu. E o Lioto, cara, viu que através dos ajustes que eu fui fazendo, ele, em duas semanas, era outro lutador. O Gregor não achava ele. No começo, primeiro encontro deles, uma dificuldade fodida com o Gregor. no final, cara, Vini, porra, tô sentindo uma diferença brutal. Eu te falei, cara, era detalhe técnico, por incrível que pareça, era um detalhe mesmo, tá? Entendi. O que aconteceu com o Lioto? Aquilo que eu te falei, aquela transição do Karatê pro Muay Thai, ele tava, primeiro ele tava distorcendo a distância, porque o Muay Thai é uma luta de colapso, você chega perto e troca a bolada, entendeu? Tem time, tem, tem tempo, tem distância, tem, mas é diferente. E o Lioto não tava atingindo a proeficiência que ele deveria ter no Muay Thai e tava perdendo a excelência que ele já tinha no Karatê. Então ele tava meio que num limbo entre um e outro. Entendi. Ele não tava tão bom de Muay Thai assim, porque todo mundo pratica Muay Thai no MMA. Sim. E o Karatê, que era o diferencial dele, ele tava começando a perder a qualidade técnica por falta de treino. Entendi. Entendeu? Aí eu falei, ó, você quer ver uma coisa? Você tá chegando nos golpes com o calcanhar. A frenagem da entrada, ela tem que ser feita no terço anterior. Por quê? Porque senão você dissipa muita carga no chão, você perde impacto no golpe e você precisa de um movimento. Você apoia o calcanhar, aplanta, aponta pra depois sair. Isso leva dois centésimos de segundo extra. É o tempo de você levar o contra-golpe. Entendi. Cara, na distância de luta, centésimo de segundo vale a vida. Sim. E o Lioto, todas as vezes ele tava sendo contra-golpeado assim, saindo em atraso de alguns centésimos de segundo contra-golpe. E tava deixando de contra-golpear. Deixando, exatamente. Entendeu? Ele já não tinha mais aquela mesma mobilidade, exatamente por conta desse detalhe. A gente foi lá e corrigiu, ele começou a acertar. Começou a acertar. Começou a acertar. Cara, pô, tu tem que ir comigo, tem que ir comigo. Eu falei, não, olha só. Eu falei pra ele assim, Lioto, eu não vou te cobrar nada. Não tô fazendo isso por dinheiro. Tô fazendo isso por gratidão que eu tenho pro teu pai. Teu pai me ensinou coisa pra caralho. E eu quero retribuir agora te ajudando, tá? Agora, você tem que vir pro Brasil. Eu, você e o Gregor e mais ninguém. Aí ele veio e ficou. Ele não tinha luta. Só que nesse ínterim, o Dana White ligou pra ele e falou só, o FC Belém tá um... Putz. Zoado, ninguém tá comprando porra nenhuma. A gente precisa que você salve o evento. Ele, pô, mas cara, falta muito pouco tempo. Ele, não, bicho, mas não tem jeito, eu preciso de você lá. Aí ele, não, não vou lutar, não vou lutar com... É com quem? Com o Eric Enders. Invicto, 9-0, 10 anos mais novo do que ele. O ex-jogador de futebol americano. Isso, isso. Aí ele, não, não, não vou lutar. Tá muito cedo, tá muito cedo, tá muito cedo. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, pega essa porra dessa luta ali. Ele, não, tá maluco. Esse cara aí, porra, tá invicto, eu tô com pouco tempo. Ele, tá invicto porque ele não lutou contigo ainda, do bundão. Porra, caralho. Não, não, aí foi embora, falou, não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar. Aí daqui a pouco ele me liga, aí o cara é cadê o PT? Falou que se eu não lutar, eu tô desempregado. Eu falei, então bora fazer essa porra. Ele falou, tu vai ficar então no Brasil? Não, cara, eu não posso, eu preciso voltar. O cara, eu falei, bicho, porra. Ele, não, vamos comigo. Ele, porra, eu vou te pagar um dinheiro bom, vamos lá, não sei o que lá, bum. Aí me deu lá um dinheiro razoável, 12 mil dólares, é um bom dinheiro. Mas aquilo que eu te falei, eu faço um bom dinheiro aqui no Brasil também. Sim. Fui com ele porque era aquilo, né? Eram poucas semanas, quatro semanas só também, eu já tinha feito duas semanas no Brasil. Sim. Aí iam ser duas na Califórnia e duas em Belém. Sim. Aí, bom, beleza, vamos embora, vamos com tudo. Fizemos, eu cheguei para ele e falei assim, eu sou meio mãe de Ná, tá? Eu chego, eu ganhei e falei assim, ó, você vai ganhar desse maluco por pontos, vai ser foda, foda, você vai ter que se superar, mas tu vai sair com o braço levantado, acredita em mim, acredita? Ouça, beleza. Não deu outra, Cinco rounds, bicho, depois foi do caralho, chorou pra caralho, me abraçou, me beijou, a gente tomou café da manhã, ficou acordado até o dia arraiar, o cara do caralho. Aí, e o pai dele, o mais maneiro de tudo, pagou tudo. O pai dele, Vinícius, pera cá. Aí eu, ouça, vamos na quarto comigo, né? Aí eu, chega no quarto, ele é todo devagar. Aí ele vai, abre a mala dele, aí pega uma garrafa de vinho, devagarzinho pra caralho, aí bota a taça, aí bota a taça pra mim, aí fala assim, do Morigatou Gozai Massa, muito obrigado. Aí eu falei, Aí eu falei, cara, pagou a porra toda, muito maneiro. Ele reconheceu, Sim. E, cara, o pai do Lioto é wrestler, meu irmão, all America. Que é isso? Meu irmão, ele é o cara que mais bota pra baixo no mundo. Eu nunca vi, meu irmão, ele só bota o Lioto pra baixo, meu irmão, tá merda, você é merda, você vai perder de novo, você é ruim, você não aprende mesmo, você é burro. É duro assim, meu irmão, tu não tá entendendo. Eu dando o treino pro Lioto, aí o Lioto não conseguia fazer o que eu tava mostrando, aí, você sem matida, ó, Vinícius tá fazendo, ele faz, você é burro, não sabe fazer, faz aí Vinícius, aí eu fazia uma vez, é esse que ele tá fazendo, não é esse que você tá fazendo, esse aí é merda que você tá fazendo. Aí eu olhava pro Lioto e falava, releva, releva. Não, não, meu pai é foda, daí ele bota pra baixo mesmo, eu falei, cara, aí ganhou esse apelido, falei, sem matida é resta, só bota pra baixo. Mas aí ele depois, né, quando chegou lá em Belém, que ele viu o Lioto, ele olhou pra mim assim, o que você fez? Eu falei, eu sei o que eu tô fazendo, deixa comigo, ele, pô, bacana. Aí ele veio, me agradeceu, pô, apagou tudo. Aí, Lioto, cara, preciso de você no meu córnero, eu falei, pô, bicho, cara, eu não sou treinador de MMA, eu não quero fazer isso pra viver, eu tenho aqui meus negócios, aí ele, não, meu irmão, porra, eu preciso de você, tu é doido, daquele jeito dele, não, meu irmão, não quero que você saia mais do meu lado, não, não, bicho, não dá, pra mim não dá, não dá mesmo, cara. Aí ele, não, Fabíola vai ligar pra você, né, Fabíola que é a manager dele também. Aí ela, Vinícius, porra, como é que a gente faz? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, eu não quero, me faz querer. Filha da puta, Eu falei, cara, eu não quero, 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 eu realmente eu não queria, entendeu? Eu não quero, é um prazer ajudar vocês, mas eu não quero ir pros Estados Unidos, não quero passar, não quero passar oito semanas, toda vez que ele for lutar, e ficar nos Estados Unidos, longe da minha família, até minha vida aqui. Aí ela, poxa, mas quanto você quer? Eu falei, não sei quanto eu quero, não sei, me diz você quanto eu quero, me diz você quanto você pode pagar, e eu te digo sim ou não, não vou negociar com você, não é um leilão. E aí ela, 30 mil dólares, por luta. Aí eu falei, contrato fechado de dois anos? Três anos, de contrato. Aí eu falei, cara, 90 mil dólares por ano, o dólar estava quatro e pouco na época, eu falei, cara, é um dinheiro, são aí, pô, a gente está falando de 600, quase 600 mil reais por ano extra, né? Sim. Aí, cara, eu falei, porra, beleza, então, estamos juntos. Agora eu falei, eu não posso ficar oito semanas, posso seis, fechado, seis semanas. Aí, com isso, eu consegui fazer um esquema aqui, de botar alunos substitutos, dando aula para mim, consegui continuar ganhando dinheiro aqui, tem os meus outros negócios, livro, palestra, seminário, caramba, que cresceu muito por conta disso, de eu estar com o meu outro. Então, cara, eu falei, cara, isso vai ser um trampolim para eu chegar onde eu quero chegar. É, eu vou topar. E teve vitórias, né? Para caramba, foram quatro vitórias consecutivas, né? A gente ganhou as quatro consecutivas, as quatro do jeito que eu falei que a gente ia ganhar. Eu falei para ele, como é que ele ia ganhar do Rafael Carvalho? Cheguei para ele e falei, a gente vai entrar na queda, a gente entrou muita queda. Parecia um cap de judô. Foi belator? Belator. Muito, muita queda, muita queda, muita queda. Por quê? Porque eu sabia que, cara, o Rafael era um cara duro para a caceta, que ia encurtar a distância com ele, não ia deixar o Lyoto confortável, entendeu? E a hora que grudasse com o Lyoto, ia fazer um dirty boxing, se caísse por cima, ia por um ground and pound perigoso. Então eu falei, você tem que derrubar e cair por cima. Você tem que derrubar e cair por cima. E uma outra coisa, cara, legal para caramba, eu usei isso um dia desse numa live até. Você vê como tudo é treinamento, tudo é mindset. Quando o Lyoto, é claro que eu não estou comparando, tá? O John Jones com o Rafael Carvalho, mas os dois tem uma estrutura física bem parecida e um perigo iminente quando estão por cima, no chão, que são as cotoveladas. Na época do John Jones, o Lyoto não estava comigo. Quando ele cai por baixo do John Jones, ele hesita entre mergulhar na meia guarda profunda, entre tentar levantar ou fechar uma guarda e trabalhar o John Jones. Ele hesita. E o tempo que ele hesita é o tempo que entra a cotovelada. Quando ele treinou comigo nesse camp, a gente treinou 200 vezes. O cara botava ele para baixo, o Gregorio botava ele para baixo, ele batia as costas no chão e já começava a cotovelada, 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 a pera virilão, levantava. O Rafael Carvalho bota ele para baixo uma única vez. Quando bota, chuva de cotovelada. Na hora, cotovelada, cotovelada. O Rafael tirou a mão, ele meteu o pé e levantou. Ele fez exatamente o que a gente treinou 200 vezes e com mindset. E depois foi isso. Chegou o terceiro round e eu falei para ele, bicho, está perdendo a luta, vai perder essa luta, quer ganhar? Bota ele para baixo. Aí não deu outra, ele foi lá, meteu um baianão, um Moro Tergari, botou para baixo, duas vezes até, botou um Sasai Tsurukumiachi, deu aquela caidinha de lado, o cara caiu, ele já foi para cima e depois botou um baianão bonito. Eu vi a luta. Foi muito legal. Foi uma luta dura para cacete, ele lutou os três rounds com o nariz quebrado. Puntz. Logo no primeiro lance, tomou uma bomba no nariz, quebrou o nariz. Casca grossa mesmo. Casca grossa. O Lioto é foda, é saboraizaço. É um cara, aquilo que eu te falei, ele é extremamente disciplinado, é focado para caramba, é corajoso para caceta. É outra vibe, tá? Você consegue com o Lioto, na véspera da luta, sentar todo mundo para bater um papo, jantar, falar mal. Para ele é natural. Para ele é um cara. Competia contra o irmão, na verdade. Claro que ele fica ansioso, como todo mundo, e é até louvável, é até normal, para poder trabalhar um pouco os aspectos mentais, a gente fazia muita visualização, isso é legal, ele gostava de fazer. E agora, é um cara que sabe o que tem que fazer, entendeu? E paga o preço. Eu cuidava do Lioto, desde a alimentação, eu fazia o prato dele. Sério? Eu fazia o prato dele. Você vai comer isso aqui. E ele aceitava, ele fazia tudo, pagava o preço. Ele não escolhe o treino. Sabe quando começou a dar errado? Quando ele começou a questionar. Ah, entendi. Você é foda, Alexandre. Então, mas lidar com o lutador profissional tem que ter... Primeira vitória. Vai ter isso, né? Primeira vitória, Vinícius é o cara. Vinícius é o... Caralho, meu irmão, você é foda, você é foda, você é foda. Segunda vitória, caralho, nós somos foda junto. Terceira vitória, puta que pariu, hein, meu irmão? Porra, arrebentei, hein? Porra, tu gostou? A quarta, ele questionou o sistema de treinamento. Ele, porra, eu acho que a gente está treinando demais. Por quê? Eu faço as coisas muito doidas, tá, Alexandre? Tipo que... Eu trabalho a mente do cara. Então, o que acontece? O lutador, isso não é uma regra, tá? Mas, normalmente, o lutador que tem família e que fica muito tempo próximo da família, isso é hormonal. O cara libera muito o citocino. O citocino é o hormônio do amor, da amizade, né? Porra, e aí? Beleza, né? Aquela sensação boa. Cara, e ele joga contra o que a gente precisa. Tu que é o cara feroz. A gente precisa do cara feroz. A gente precisa do cara feroz. É mais um cara na idade do Luto, com quase 40 anos de idade, que vai sair na porrada com um garoto. Você tem que estar brabo, brother. Você tem que ter vontade de bater no cara. Entendeu? Você tem que acabar com essa vida, eu quero bater nesse filhado da puta. Então, o que eu fazia? Qual era a minha estratégia? Eu levava o Gregory pro camp e botava o Gregory pra bater nele todo dia. Todo dia. Caralho. Meu irmão. Todo dia tinha sparring. Não era sparring todo dia, mas a gente fazia uns combinados que acabavam virando. Praticamente os caras saíram na porrada. E toda sexta-feira sparring. Todo sábado, ou sexta ou sábado era sparring. Bicho, e era aquilo. O Gregory é um monstro, monstro, monstro. De atletas, que é um dos melhores atletas que eu já treinei até hoje em termos físicos. Força, explosão, velocidade. O bicho é um monstro. E, cara, o Lioto cortava um dobrado com ele. Ia se superando ao longo do camp, ao longo do camp. Quando chegava no final do camp, meu irmão tava metendo a porrada no Gregory. Isso era fantástico. Só que eram seis semanas, eu, ele e o Gregory na mesma casa. Terror total. Terror total comigo logo de manceta. Bora, meu irmão. Bora, bora, bora. Comida tá aqui. Vai comer hoje, vai comer porra nenhuma. Jejum. Vamos treinar em jejum. E aí levava pro treino e pá, psicopatia. Aí botava os pesos. Porra, o Lioto não malhava. Você acredita nisso? Sério? E o Lioto não fazia musculação. Ele fazia um treino funcional, aquelas porra. Ginástica natural. Meu irmão, a veadagem do cara. Foi, bicho, se tu for pro circo pagar um dinheiro, tudo bem, até entendo. Vai pro sinal ali, deu tudo ruim. Agora, meu irmão, porque assim, não é que não funciona. Eu até digo isso. Ginástica funcional tem que funcionar pra alguma coisa, né, porra? Sim, sim. Pra que serve o treinamento funcional? Off-season. Pra você desenvolver suas habilidades, pra você melhorar a motricidade, tá? Em coisas inespecíficas. Sim. Cara, quando você tem uma competição, você tem um camp, você tem que, cara, você já sabe lutar. Eu falei, bicho, eu não vou te ensinar a lutar, você é o Lioto Matida, campeão do UFC. O que eu vou fazer é levar a tua curva de condicionamento físico no ápice, e a gente não consegue manter isso durante muito tempo. A gente tem uma janela de tempo pra manter o cara no ápice. Então, eu vou te levar no ápice da tua condição física, da tua força, da tua potência, da tua velocidade, pra que você faça aquilo que você sabe fazer no melhor performance da vida. Utimizado ao máximo. Exatamente. Eu não vou ficar te ensinando agora como é que você soca. Bichão, isso é contigo. É claro que ao longo prazo a gente vai fazer, tá? Porque a gente fez um trabalho foda nisso. Pra você ter uma ideia, cara, olha que loucura isso, Alexandre. A gente foi pra um laboratório de biomecânica medir a potência do soco e do chute. Você acredita que o meu era o dobro do dele? Sério? Do dobro, bicho. O dobro. A gente foi pra aquele laboratório da luta da Kira Grace? Sim. Eu acho que não foi ao ar porque o Lioto rompeu com o UFC antes e aquela coisa era vinculada com o UFC. Era vinculada com o UFC. Aí não foi pro ar, tá? Mas tem isso e a Kira testemunha, cara, o nego ficou maluco lá na hora, né? Porque eu nem ia fazer, eu fui lá pra ver o Lioto. E aí o Lioto foi lá, botou a lua, pá, bateu, deu quase 400 libras, que é um bom impacto. E aí o nego falou, mestre, pô, tu não quer fazer não? Eu falei, eu nem aqueci, eu tô frio. Não, bate aí pra gente ver. Aí eu sou vaidoso pra caralho também, né? Bate aí pra gente ver. Eu vou furar essa merda, né, meu irmão? Porra. Aí eu, sem luva, né? Eu fui lá e, pau, bateu 600 libras. Porra. Aí o nego falou, e caralho, essa merda tá errada, o Lioto? Porra, tá errada. Eu falei, não, tá errado não, meu irmão. Bate de novo lá. Aí ele foi lá, meteu a mão, pá, 390 libras. Aí eu fui lá de novo e pá, 630. Ele, caralho, pô, não é possível, eu vou tentar de novo. Falei, bicho, tu vai passar vergonha? Aí eu comecei a sacanear, né? Aí veio um cara, bicho, um cara grandão, 120 quilos. Falei, não luto, porra, animarão, quer ver? Pau, meteu a mão, foi pra 680 libras. Começou a malhar. Aí eu falei, ah, filha da puta. Não, aí eu falei, me dá uma luva aí. Eu botei a luva, fui lá, meti, cara, 730 libras. Aí o Lioto falou assim, cara, não é possível. Eu falei, é possível. Isso foi entre a primeira e a segunda luta. Aquilo que eu te falei da entrega do golpe. Sim. Ele outro, não é que eu seja mais forte do que o Lioto, nem que o meu soco seja, ele, mecanicamente, ele é mais forte, não fisicamente. O Lioto é muito mais forte que eu fisicamente. E tem mais eficiência. Eu tenho mais eficiência. Eu entrego, imagina assim, ele tem, ele tem mil e entrega 200. Eu tenho 500 e entrega 400. Você usava mais o quadril? Tudo, a frenagem, é o deslocamento do bloco, a chegada, simultaneidade. São vários micromovimentos que compõem o movimento. Um soco, ele é composto de vários micromovimentos. Desde o deslocamento de centigravidade até a aceleração angular e linear. Cotovelo, ombro, joelho, quadril, isso tudo está envolvido. Sim. Se você entrega segmentado, é mesmo que você, o cara tem mil, mas ele entrega 100 aqui, 100 ali, 200 acolá, não sei o quê. Quando chega no soco, ele tem meia dúzia para entregar. E eu vou lá, entrego tudo, no mesmo lugar. Pelo menos 80% da minha potência máxima eu entrego. Ele não entregava, ele entregava 20, 30 da dele. E a gente corrigiu isso. Depois a gente mediu de novo. Ele me passou claro, porque era o óbvio, né? E eu falava para ele assim, eu tiro de deadlift, eu tirava, na época, 160 quilos do chão. O Lioto tirava 90. Eu falava assim, Lioto, um homem da tua estatura e um homem da minha estatura, se você não levanta mais peso do que eu, é porque você está treinando errado, bicho. Não fazia musculação mesmo. Não fazia musculação. Aí eu botei ele no veneno, bicho, hoje em dia o cara é o marombeiro número um da academia. Meu irmão, ele não vive mais sem musculação. Ele amou o processo, ele sentiu a diferença de força, de potência e ele já treinou musculação lá no início da carreira. Ele treinava, mas ele foi abandonando, foi entrando nessa modinha de funcional, 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 acabou abandonando. Não tem jeito, tem que ter pressão, tem que ter, é para dar punjança, meu irmão. Não tem nada que dê punjança igual a marombe, entendeu? Sim. E aí, o cara, eu botava ele, os treinos eram muito puxados, um sparring inteligente e aquilo que eu te falei, uma vez por semana e depois eu ia esparçando. Ficava quase 15, 15 dias. A gente fazia um sparring combinado e depois um a vera. Aí, na quarta luta, quando ele ia lutar com o Tchel Sonnen, ele questionou. Ele falou, porra, a luta do Rafael, eu me senti cansado, porra, foi foda. Eu falei, bicho, tu lutou três rounds com o pé no fundo do acelerador, com o nariz quebrado, era para ficar cansado mesmo, mas deu tudo certo. Não, mas eu, porra, eu acho que a gente tinha que mexer nesse treino. Aí, opa, alto lá, meu irmão, o que que houve? Não, porra, você acha que precisa mesmo ficar na casa, porra, seis semanas, porra, não aguenta essa porra não. Aí eu virei para ele e falei, bicho, puta merda, cara, você fica seis semanas na esquina da tua casa, eu fico seis semanas, porra, meu irmão, não sei quantos mil, eu não ganho um décimo do que você ganha para estar aqui, eu estou pagando esse preço, você não vai pagar, não fode, meu irmão. Ah, mas porra, não é isso, não é isso ao caralho, bicho, o que que você quer? O que que você quer? O que que você deseja? Você está aqui para quê? Bicho, você não quer voltar a ser um dos melhores? Você não quer ser campeão do Bellator? Para a gente fechar a sua carreira com chave de ouro, foi campeão dos dois maiores eventos do mundo? Vamos fazer essa porra, cara, eu tirei isso como missão para mim, a gente tem esses três anos que a gente vai estar junto para fazer essa porra, vamos fazer acontecer, cara. Beleza. Aí, quando cheguei na academia para dar o treino, ele xinzou, opa, Vinicius, olha só, a gente está achando que é muito treino, eu falei, faz o seguinte, centra os dois, aí eu peguei um quadro que tinha lá, aí botei toda a curva de treinamento, todas as variáveis, aí eu falei, vocês estão entendendo o que está escrito aí? Ele falou, não, então vamos se fuder e vamos treinar, vai, aí treinamos, só que, como treinador mental, eu sei disso, a dúvida, é, corrói, bicho, ela começa a correr por dentro, começa a correr por dentro, começa a correr por dentro, aí eu falei, ó, eu quero o Gregory no camp, não, Gregory não, porque, não sei o que, e nessa época o Gregory já estava morando lá na Califórnia, porque ele acabou ficando, ele foi num camp, foi no outro, acabou morando lá, ficou lá, ele, não, porque, porra, Gregory assim, Gregory assado, não sei o que lá, e começou a arrumar desculpa para o Gregory não estar no camp, eu falei, bicho, a gente precisa do Gregory, não, não precisa, não, não é isso, é aquilo, beleza, final das contas, a luta era com o Tchel Sonnen, né, que é um cara que não é tão perigoso assim mais, né, era, porra, a mesma idade do Lioto, o Lioto voando muito melhor, né, a gente traçou a estratégia da joelhada voadora também, falei para ele também, mesma coisa, vai ganhar com a joelhada, de encontro, porque o Tchel Sonnen é a mesma entrada sempre com a cabeça de lado, ele sempre vai com a cabeça assim, eu falei, vai só bater, filho, deixa ele entrar, a gente bate, treinamos o que tinha que treinar, muita defesa de queda, e o trabalho de musculação voltado para isso, que deu a punjança para caramba, não sei se você viu a entrevista do Tchel Sonnen, ele até falou, cara, eu não conseguia mexer o Lioto, eu nunca senti isso, falei, pô, que legal, trabalho bem feito, e aí quando, com a última luta com o Musassi, aí ele, ó, cara, preciso de mais tempo com o meu irmão, eu quero, não sei o que, é o caralho, Lioto, bicho, você passa o ano inteiro com o teu irmão, eu passo você seis semanas, cara, você tem que ficar mais comigo mesmo, falei, vamos fazer o seguinte, eu também já estava de saco cheio, porque é foda, tá, Alexandre, é foda, porra, três vezes por ano, eu ficava praticamente dois meses nos Estados Unidos, minha mulher aqui, meus filhos aqui, metade do ano, metade do ano praticamente, né, e viagem, vai para lá, vai para lá e fora da tua casa, comendo diferente, vê que a comida era boa para caralho, você não pode, cara, vou te falar, o Lioto foi um dos caras mais fodas nesse sentido, ele me colocava em casas muito fodas, até porque ele ficava junto, então alugava casas assim, maravilhosas, perto da praia, comida alcanica, valorizava, valorizava, um carro, botava o carro na mão, entendeu, umas coisas assim muito legais, e foi bacana que a gente foi construindo muita coisa junto, né, eu lembro quando eu cheguei lá, o Lioto passou uma fase muito difícil, né, você se lembra, ele foi pego no DOP, foi, foi, uma bobagem, essa etiqueta, não, uma bobagem que ele declarou, não era nem fazer falar, meu irmão, porque tu enfia a boca no, DHA, porra, é, pois é, meu irmão, entendeu, e não muda nada, eu tomo, aí você faz o exame, o médico fala assim, olha, teu DHA, tá bom, aí quando eu paro de tomar, ele fala, olha, tá ruim, seu DHA, eu tô igual, não mudou nada, enfim, e aí ele caiu nessa pôr, pegou um ano e meio de suspensão, eu lembro, aí depois, antes da suspensão, foram dois nocautes, o Rockhold e o Romero, é uma finalização de nocaute, mas aquela finalização sendo nocauteada, porque ele tomou ali na bomba, caiu errado, depois foi apagado, e aí depois com o Romero, ele teve uma fratura gravíssima, ficou internado no hospital, se fudeu todo, voltou, pegou a suspensão, um ano e meio sem lutar, voltou, Dereck Brunson, então quando eu cheguei lá, ele tava andando de, era um Corolla, que ele tinha um Corolinha, não sei o que lá, não, não era um Corolla, era um outro carro que tem, mas é tipo o Corolla, da Hyundai, tava, porra, modesto, morando numa casa boa, mas segurando tudo, e aí eu lembro que, acho que foi no segundo camp, contra o Vida Belfort, a gente parou na concessionária da Audi, aí tinha lá um Q7, um Q5, ele falou, esse carro aqui, esse carro é foda mesmo, olha isso, olha aí, aí ele mostrou todos os detalhes, eu vi o olhinho dele brilhando, aí eu olhei pra cara dele, dentro da concessão, falei assim, olha aqui seu filho da puta, tu vai lá, dá um chute na boca daquele desgraçado, desgraçado brincando, vai dar um chute na boca do Vida, vai ganhar nocaute da noite, vai pegar 50 minutos, vai entrar aqui, vai comprar essa porra desse carro, combinado ele, chamou até de sensei, agora eu sou sensei, mas sem pai, não, combinado, foi muito engraçada essa história, que no outro camp eu voltei, e aí, comprou o carro, comprei, aí eu falei, que era garagem um Lexus, eu falei, filha da puta, tu é muquirana mesmo, é mesmo, muito engraçado, mas enfim, a gente construiu muita coisa junto, nesse sentido, entendeu, de ir fazendo as coisas se encaixarem, e lá na frente, quando a gente foi lutar com o Musassi, veio isso, essa questão, porra, não sei o que, não quero isso, não quero aquilo, não quero o Gregory, não quero sei o que lá, foi o bicho, vamos fazer o seguinte, faz o que você quiser, para a gente ver o que acontece, beleza, e aí foi, aí começou, não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, aí eu falei, uma coisa a gente tem que fazer, o Musassi não vai entrar em você, atacar, ele não vai atacar você, ele vai esperar você, ele vai esperar, ele vai querer fazer você vir, e aí o que ele vai fazer, ele vai bicar a tua perna da frente, com a perna da frente, tá, o cara que, se ele bicar com a perna de trás, a tua chance de contra-ataque é muito grande, então ele vai fazer o que, ele vai com a perna da frente, te daria uma porrada, para te instigar a vir, ele vai dar mil porradas na tua perna, então a gente vai fazer isso aqui, uma estratégia que eu treino, que a gente usa no Karate, que é a defesa para esse chute de panturrilho, que machuca a galera, que o Zé Aldo fez agora na última luta, quero acreditar, que seja pelo vídeo que eu postei, e ele viu, não é porque o Dedé me segue, o caramba, eu mostrei essa defesa, uma defesa que tem no Karate, a que a gente chama de Namiashi, e aí o cara larga a canela dali, você deixa a canela passar, você vira o pé, a sola do pé para o teto, a canela lá dá passe, e o cara bate, ele fez com o Pedro Munho, mas agora, funcionou várias vezes, a gente tinha treinado muito isso com o Lioto, muito, o Sassi chutou 29 vezes a perna do Lioto, o Lioto não fez uma vez a estratégia que a gente colocou, uma, aquilo que eu te falo, ele perdeu o direcionamento, porque a voz no ombro, eu mal falo no córner, eu mal falo, porque o cara sabe o que tem que fazer, a gente entra lá e já sabe o que tem que fazer, o que eu falo para ele é assim, na entrada, eu paro na testa dele e falo assim, você sabe o que tem que fazer, não sabe? Eu sei, então vou lá e faz, só isso que eu falo, mas nada, eu não fico gritando, só quando é hora de dar giro, o cara está ali, a gente sabe que ele precisa de, bora, 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 aí eu grito, mas se não, bicho, eu fico ali, é isso, aquilo, e dou as instruções, e deixa o Shinzo gritar, porque o Shinzo grita para caramba, então eu falo, grita aí para mim então, tem hora que passa até briga de família, mesmo, os caras gritam para caramba, e fala, não, então, aí meu irmão, eu sei que, chegou lá cara, a gente não estava conectado, ele não estava, sabe, com aquela confiança, porra, aí aquilo que eu falei para ele, eu falei, bicho, aí ele até me perguntou, o Marcelo Alonso me perguntou, Marcelo Alonso falou, Vini, você que sempre acerta as previsões aí, como é que o Lioto vai ganhar? Eu falei, não sei Marcelo, como assim você não sabe? Eu falei, cara, não sei, não sei, por algum motivo eu não estou vendo, provavelmente vai ser por pontos, vai ser uma luta amarrada, entendeu, a gente vai ter que ver. Moçá, você é um cara perigoso, para caramba, além de ser mais jovem, para caramba, mais jovem que o Lioto, e muito perigoso, mas cara, visivelmente também, com um pouco de medo do Lioto, entendeu, já tinha lutado com ele, já tinha perdido, e aí cara, eu sei que quando acabou a luta, e o Lioto perdeu, não foi uma derrota vergonhosa, foi ruim, porque ele não lutou, o Lioto não veio, o Lioto das últimas quatro lutas, simplesmente não apareceu para aquela luta, e aí o Lioto, o que ele fez, em vez de, sabe, que é o que o Faixa Preta faria, falar porra, erramos, ele falou, você errou, eu falei assim, eu errei, não porra, a gente não treinou para isso, eu falei, bicho, você está maluco, olha só, o cara chutou tua perna 29 vezes, eu estou aqui com a estatística, eu fiz aqui, você não fez uma vez que a gente treinou, a gente treinou muito, metade do sparring, eram cinco rounds, até dois e meio, eu deixava o sparring, atacar, de dois e meio para o Flamengo, não ataca mais, agora deixa o Lioto vir, era exatamente para simular as possibilidades, outra possibilidade que existia, era o Musashi botar ele para baixo, porque o chão do Musashi, é muito bom, é bom, ele podia botar o Lioto para baixo, e trabalhar um ground and pound, ele controlar o Lioto ali, e punir, então a gente treinou, essa opção também, e aí, não, treinou para ele não me derrubar, para eu não sei o que lá, aí começou a botar, queria botar a culpa em mim, eu falei, bicho, olha só, autorresponsabilidade, cara, você não lutou, eu não posso lutar por você, você não fez, você travou, ficou parado lá, então, a gente meio que se estranhou ali, mas depois ficou tudo bem, e são amigos, são homens, eu passei mais três dias na casa dele ainda, a gente ficou perfeita ali, ficamos tranquilaço, nada aconteceu, a gente continuou se falando, porra, um ou dois meses depois, ele ainda me ligava, o que eu faço, porque eu sempre passava o treino para ele, passava séries de musculação, o que eu faço, o que eu faço, até que um dia ele virou e falou, Vini, pô, eu estou pensando em testar outras possibilidades aqui, etc e tal, que é natural também, claro, meu irmão, eu falei, entendeu, vem a nossa questão contratual aí, e vida que segue, e aí continuamos, somos amigos, a gente mal se fala, porque ele é desgarrado para caramba, mas volta e meia, eu falo com a esposa dele, eu mando uma mensagem, a gente brinca, mas a gente perdeu o contato de novo, entendeu, mestre, o que você acha que falta, não, na verdade a pergunta não é essa, a pergunta é, você vê algum brasileiro se tornando campeão do UFC, nos próximos dois anos? Difícil a pergunta, né, a gente tem, não tem, quem é que vai disputar o cinturão agora aí? Ó, Aldo está fazendo uma campanha boa, daqui a pouco ele pode estar disputando um cinturão, a gente tem o Rafael dos Anjos, que vai pegar a pedreira, meu irmão, Makachev, para mim hoje, é o cara mais duro, daquela categoria ali, até 70 quilos, é, porra, é assombroso, é, a gente tem, Charles de Broncos já é campeão, tem Borrachinha, e eu acho que só, né, desculpa se eu estivesse falando de alguém, mas, acho que é isso, Borrachinha, vou dar a minha opinião, de novo, como, como que sou, que sou mero espectador, não sou especialista em luta, apenas gosto muito, sou entusiasta da luta, e aí você vai complementar ou corrigir, o Borrachinha, ele é um power puncher, um cara com uma, com vigor físico diferenciado, mas o que que eu, enquanto torcedor, sinto falta de ver, ele não contra-ataca, se um golpe vier, ele casca o de tartaruga, e anda para trás, igual fez com o Romero, que também não é um cara, é um cara, é outro power puncher, que abandonou até o wrestling, para não cansar, e é, porra, dor, ele não contra-ataca, e, não se movimenta, na luta, o Borrachinha, aquele cara que vai te botar no corner, ele vai te massacrar, vai, vai te amassar, mas se pegar um Whitaker da vida, que na luta contra o Gaston, não era para ter lutado contra o Borrachinha, e chegou lá, acho que treinando, meu irmão, o cara chegou veloz, o Whitaker parecia, ele parecia um cara de 77 quilos, deixa eu ver um pouco para cá, isso aqui está na minha frente, eu fico olhando para você, e vindo a haste, o Whitaker chegou lá, parecia um cara de 77 quilos, voando, batia e saía, chutava na cara do Gaston, ele fingia o Jeb, e quando o Gaston esquivava, ele fez umas três vezes, um chute desse na cabeça, o Gaston teve um efeito de titânio, aquele moleque não, é impressionante mesmo, o Gaston é impressionante, casca grossa, e no treino não é isso, você vem treinando, porra, o cara é de aço mesmo, um coração gigante, no treino ele é, cara normal, todo mundo tira uma casquinha dele no treino, mas ele é gigante, na hora que luta, é aquilo que eu te falo, é mental, a cabeça dele é foda, parece mesmo, último escolhido no Tuff, que ele participou, lembra, ele era até meio gordinho, é um monstro, eu acho que se fosse o Borrachinha, naquela luta, não teria aguentado, como o Gaston não aguentou, eu acho que ele não passava, o que acontece com o Borrachinha, o Borrachinha, é do meu camarada, eu gosto dele pra caramba, inclusive eu levei ele pra um camp do Vitor Belfort uma vez, eu vi as cenas do camp dele, na verdade eu não levei, foi Vitor contra o Adman? Não, ali ele treinou com o Vitor, na Black Zillians, se eu não me engano, porque o Borrachinha estava na Black Zillians, mas no camp do, com o Dan Henderson, a gente fez uma seleção de Sparrings, e aí foi o Ataíde, como é que é o Ataíde, é um negão, gente boa pra caramba, cara, que é lá do Dedé até, sei quem é, eu não estou lembrando o primeiro nome dele, mas era Ataíde, não sei o que, Ataíde, o Cassiano Tito, que é um cara, um menino de ouro, vale milhão aquele moleque, é de muito gente boa, além de ser talentoso pra caramba, e assim, muito taticamente disciplinado, então você manda ele fazer, ele faz, sem questionar, isso é muito legal, e o Borrachinha, e lá o Vitor não quis, o Borrachinha não mandou embora, mandou embora, não quis treinar, não quis treinar, eu botei, eu fui casar o treino umas duas vezes, não, deixa eu fazer aqui com o Tito, não, peraí, peraí, eu vou fazer ali com o Jordan, peraí, o que que houve, cara, e aí isso aconteceu dois dias seguidos, e o Borrachinha, porra, garoto pra caramba, né, na época ali, porra, bicho, tava gigante, ele devia estar nervoso pra caramba, aí, não, mas é natural, é natural, eu não entendo essa porra, eu vou na farmácia comprar, eu faço isso, eu não tenho uma deposterona, ele falou, não, acabou, eu falo, caralho, só eu tomo essa porra, como é que acaba, né, meu irmão, não é possível, não é possível, tinha que ter estoque aí, porque todo mundo que me pergunta, você tá tomando, não, eu não tomo nada, tá bom, mas enfim, muito bem, mas enfim, aí eu sei que, chegou lá e não quis treinar, e aí o Borrachinha ficou puto, foi pro chuveiro, né, aí voltou, e eu vi aquela porra, aí eu fiquei quieto, aí daqui a pouco o Vitor falou, ô mestre, puxa um treino no Borrachinha, pra ele não, pelo menos ficar sem fazer nada hoje, aí eu falei pra ele, não cara, já tá de banho tomado já, aí o Vitor, olhou pro cara, assim lá de cima do que ele, falei, fudeu, aí eu já fui no Borrachinha, falei, porra, tá maluco, filho da puta, cara, te trouxe pra cá, mas eu quero treinar, pô, eu falei, bicho, olha só, é o camp dele, é o camp dele, não é o teu camp, cole em mim, que eu vou te botar na boa, vai chegar o momento que a gente vai, vai treinar com o Tito, vai treinar com o Diodo, treina com a galera, daqui a pouco eu vou te colocar com ele, não vai ter como fugir disso, a gente vai com isso, mas cola em mim que eu vou te, beleza, beleza, aí chegamos em casa, fiz uma macarronada, um espaguete a carbonada, dei pro Borrachinha, ele tacou molho de tomate, filha da puta, nunca mais cozinho pra você, só pra brincar, toca o telefone, Gustavo, Vini, manda o Borrachinha pro aeroporto, que a passagem dele tá comprada, agora às quatro da tarde eu vou, eu falei, que isso, o que houve? Cara, o Vitor não gostou da energia dele, eu falei, caralho, que porra de esoterismo é esse agora? É sério isso? Juro por Deus, aí eu falei, cara, não, peraí, bicho, não, moleque é bom pra caramba, a gente tem que ser, cara, o Vitor não quer, tá redutivo, já comprou a passagem, Jonas já comprou a passagem, que isso, eu falei, cara, mas ele não fez nada demais, bicho, não, é molecagem, já deu no esporro ali, ele falou que vai se enquadrar, ele falou que vai se enquadrar, meu irmão, você não tá entendendo, o passagem vai embora, tá comprada, o voo sai agora às quatro da tarde, manda ele embora, eu falei, então beleza, e agora, como é que faz isso, pular, ele ficou revoltado, aí foi-se embora, mas se ele sempre, desde aquela época, era foda, os pais lá que ele fazia com os meninos, bicho, impressionante, forte pra caramba, forte, e ele não sabe andar, cara, eu já falei isso pra ele milhares de vezes, caraca, a gente tem que consertar essa tua caminhada, você caminha muito mal, ele caminha muito mal, dentro da distância, você vê que quando ele toma soco, o que acontece com ele? Você consegue visualizar o que acontece com ele, quando ele toma um soco na cara? Acho que ele só assimila o soco, a cabeça dele vai lá pra trás, dá um chicotinho, por que que dá o chicote? Porque ele não viu, quando você não vê, quando você vê, você faz isso aqui, segura o soco, você encaixa o soco, você amortece, mas encaixa, quando você não vê, a cabeça vai lá pra trás, por que que não vê? Porque você tá dentro demais, demasiadamente da distância. Entendi. Então o golpe sai muito, você não tem tempo de reação, você não tem tempo nem de acionar um mecanismo, pra atirar, pra esquivar, você toma, você só toma, e a cabeça vai lá atrás. O Romero a gente viu isso umas dez vezes, porque ele caminhava dentro da distância. Você tem que saber caminhar, é muito sutil, tá Alexandre? Imagina. É meio passo pra dentro, é meio pé na verdade, meio pé pra dentro, meio pé pra trás, faz toda a diferença. E o cara que controla isso, é o cara. E aí a gente fala de McGregor, de John Jones, Anderson Silva, é a galera que controla esse meio pé. O Adesanya também, né? Sim, o Adesanya também, é o cara que, o golpe passa que faz assim, um golpe, e às vezes racha pro nariz do cara. Cara, Adesanya e o Itaker. Porra, a mão do Itaker passou assim. Você vê o cara olhando a mão, bicho. E isso é a tônica da luta. Você vê que o cara, meu irmão, o cara pouco pisca, o cara não fecha os olhos. O golpe faz assim, ele tá ali, meu irmão, às vezes pega e ele tá olhando. Ele não fecha os olhos. Esse tipo de controle visual, de controle de distância, essa confiança de saber que o golpe não vai pegar cheio, isso é uma coisa foda de conseguir. Muito. E o Borrachinha perde, porque ele anda lá dentro. Ele anda lá dentro. Então, fazer um trabalhinho ali com ele, de escolinha mesmo, de ponta de pé, de andar no terço anterior do pé. Aprender lutador não anda no calcanhar. Calcanhar é pra você descansar. Você conta fora da distância, você anda no calcanhar. Pra descansar. Mas quando você tá na... Entrou em distância efetiva, bicho, é ponta de pé. Outro que fazia isso pra caramba, Zé Aldo, corrigiu. Foi pro boxe, ficou nos Estados Unidos treinando boxe um tempo. E tá na marinha agora treinando boxe. E melhorou pra caramba, andando bem na ponta do pé, bem melhor do que ele andava. Outra coisa, pés em 90 graus. Você mata o tornozeiro da perna de trás, você perde uma alavanca poderosa no movimento. Vai te ajudar até no direto, né? Puta, então o cara, tem pelo menos 45 graus, 90, fodeu. Aí anda com aquele pé, parece um pé de cadáver. Vem arrastando, entendeu? Então o cara perde mobilidade, confia no quê? No queixo e na pressão. Cara, isso não vai dar. A hora que pega um cara igual a Adessan, habilidoso, o cara tira pra nada. Tira pra nada. Fala, não, foi o vinho, foi o... Foi porra nenhuma, cara. Foi, entendeu? Uma série de fatores que acabaram levando a acontecer aquilo. Agora, tem jeito? Tem. Olha, ele é um material humano extremamente treinável. Mas tem que ter a cabeça. A cabeça do faixa preta. Tem que ter... Aí é a hora de entender. Eu sou soldado, eu não sou general. Eu não dou as cartas. Eu não digo o que tem que ser feito. Eu não vou pro Instagram, pro YouTube, pra fazer sériezinha. Eu tenho que lutar, ser campeão. Quando eu for campeão dessa porra, eu brinco do que eu quiser. Antes disso, não. Entendeu? Entender que é, meu irmão, é uma missão que é pra poucos. Entendeu? Então, você vai ter que pagar um preço. Aí o cara, porra, é muito story, é muito, é muito, sabe, muito burburinha, muita polêmica. Muito rock 3. Exatamente. É muita coisa pra se preocupar. O cara tem que se preocupar em uma única coisa. Subir lá e meter a porrada no caboclo. Só isso. Mais nada. Eu falo, tira da tua cabeça isso. Você tem que lutar. Você não tem que saber. qual é a estratégia disso, daquilo, quanto você vai levantar. Eu é que vou botar. Levanta essa porra aí, pronto, você vai lá e faz. Tem que escolher o time certo e confiar no time, né? Exatamente. O mestre. Exatamente. É muito importante isso. O treinador profissional, depois de um tempo, fica mais difícil de se trabalhar, ao invés de ficar mais fácil? O atleta profissional. É, fica. Fica mais difícil porque ele começa a ter preferência, a não ser que ele esteja derrotado. Ah, perfeito. Porque você pega ele extremamente humilde. Um Conor. Um Conor antes de se tornar o McGregor e o Conor agora. Agora. Perdeu as ambições. Perdeu. Eu acho que ali quebrou. Cara, é muito difícil se reinventar, tá? Quando ele voltou com essa posturinha de gente boa, Conor, Paz e Amor. Eu falei, cara, talvez ele esteja se reinventando por esse caminho, pode ser. Mas logo em seguida ele já voltou. Ah, se fuder, eu vou matar, eu vou não sei o que lá com o Dust Empowery de novo. Sim. Você vê que o cara está perdido. É, é verdade. O mental dele quebrou. Porque o cara é o cara a vida inteira, ele é igual, ele não tem essa de gente boa. Se ele é gente boa, é porque ele virou gente boa realmente. Sim. Então não vai ter circunstância assim que ele retorne a ser bad boy. O cara que fica nessa babaquice é alternando os personagens é porque ele está perdido. Sim. Se é personagem, elegir como personagem o bad boy, é bad boy a vida inteira. Se eu agora resolvi mudar, mudei. Agora mudou, voltou, mudou, ih, meu irmão. O que que acontece? Qual era uma grégua? Conseguiu tudo que ele tinha para conseguir. Sim. Foi o primeiro a unificar cinturão no UFC em atividade. Foi o primeiro a lutar com pica das galáxias do boxe e fazer milhões de dólares. Centenas de milhões. Foi o atleta mais bem pago do ano passado, se eu não me engano. Foi. Entre todos os esportes. A ganda de nego do basquete do cara. Quer dizer, qual é a motivação desse cara para entrar ali e vencer um cabido? Qual é a motivação desse cara para antes de entrar ali fazer o que tem que ser feito e não o que ele quer? Acho que não dá. É muito difícil. E dizem, inclusive, que ele é muito humilde no treino, tá? É. O pessoal que já tranquilo, o Jucão falou isso uma vez, falou, cara... Verdade, eu vi o Jucão falando. Porque ele é muito humilde, ele no treino, ele aceita tudo, ele fala... Agora a gente não sabe, porque tem gente que aceita na hora, mas depois fala, fazer essa porra aí, porra, Nil. Mas então, George St. Pierre parece ser um black belt. Esse é. Esse é o casca brasileiro. Porra, aquele cara ali, meu irmão, é bizarro. Ele paga o preço. Paga o preço. E ele faz o mais difícil, tá? Sozinho. É, né? Porque ele tem os treinadores dele, mas ele faz tudo que tem que ser feito sozinho. Ele vai para as outras academias, ele treina nas outras modalidades, ele vai... Diferenciado, né? Ele é diferenciado. Esse cara é black belt mesmo. Esse cara é foda. Quem parece que também tinha uma mentalidade dessa, não acompanhei... Quer dizer, acompanhei lutando, mas você vai poder falar melhor do que eu. É o Marco Ruas. E te digo por quê. Porque até hoje, eu não sei quem é o mestre, mentor do Ruas. Ele fala muito do camisa da capoeira, mas não acompanhou a trajetória dele no MMA. Ele ia onde tinha que ir caçar treino e fazer... Você imagina um Ruas com um Carson. Porra, ele teria ido até mais longe do que foi, mas é um cara que eu bato palma. Para mim, ele é um dos ídolos máximos do MMA, porque esse cara se fez praticamente sozinho. Sozinho não pôr sentido, porque sozinho ninguém faz nada, mas fez o que tinha que ser feito. Foi protagonista. Ele era impressionante. O Marcos, cara, era um cara que malhava sozinho, treinava em tudo que era academia, ele ajudou. Ele ajudou com o Celso, com o Marcão, que era um pessoal lá do Flamengo. O Celso era judoca da seleção do Flamengo, seleção carioca, e treinava Muay Thai com o Luiz Alves, eventualmente, na academia do Luiz Alves, na academia dele, com os alunos dele, com o Pedro Riso e companhia. Porra, era um cara que, bicho, a preparação física dele, ele fazia de pescoçada, ele mesmo, o cara sair correndo de São Conrado até o Leme. Caralho. Era a corridinha dele. Acabava o treino, a gente acabava de dar aula lá, eu dava aula lá na cópia, junto com ele, de São Conrado, acabava a aula nove horas da noite, ele, bora dar uma corridinha? Eu, porra, agora, irmão, vou para casa. Não, então, mas você mora onde? Não, eu vou pegar a condição até o Leblon ali. Ele, então, porra, vamos embora, eu vou para o Leme. Eu falei, vamos correndo? Ele, correndo, a gente só bem nem a maia, agora foi, puta merda, vamos embora. O Leblon era perto, aí me despedia do cara, o cara ia embora até o Leme, entendeu? Nove da noite. Aí fazia umas corridas, você botava, porra, saco de cimento, umas maluquice, bicho, e funcionava. Funcionava. Mas por que é aquilo que eu te falo? Lembra que eu falei? Você pode ser faixa preta de tequendô, de karatê, de muay thai, você pode fazer musculação funcional, calistênica, você pode fazer o que você quiser. Agora, a mente faixa preta, ela é uma só. O cara que tem, vai ter resultado com qualquer coisa, porque ele, acima de tudo, é um cara que acredita no que ele está fazendo. E faz o que tem que ser feito. Ele faz o que tem que ser feito, ele paga o preço. Dentro da cabeça dele, ele não deixa nada. Ele não deixa nada fora. Ele é o primeiro a acordar, ele é o primeiro a chegar no treino, ele é o último a sair do treino. Quando você pega o ponto de interseção em todos os grandes nomes da história do esporte, todos têm esse ponto em comum. Eram os primeiros a chegar e os últimos a sair. Persistência. É treinamento contínuo. Cara, não é o Michael Jordan, que é o recordista de cestas no basquete. Eu não me lembro, não me recordo o nome do cidadão agora. O que esse cara fazia? Ele, durante toda a carreira dele, acabava o treino, ia todo mundo embora. Ele ficava duas horas fazendo arremesso. Ele fazia, a cada jardra do garrafão, ele arremessava cem vezes. Ele ficava duas horas. Todo santo dia. Ele virou o maior cestinha da história, estatística. Aí ele fala assim, o cara é gênio. O cara é gênio não, o cara é foda. O cara fazia o que tinha que fazer, o que ninguém mais fazia. Aquilo que eu falei. O cara via um aspecto diferente da realidade. Ele sabia que se ele fizesse aquilo, ia chegar a um ponto em que ele ia dominar aquilo. Porque é basicamente isso. Você olha para a distância da cesta e o teu cérebro calcula o tanto de força, você vai ter que colocar o caimento, a angulação, a velocidade, tudo. Até que você faça aquilo instintivamente. Até que você tenha um print de todas as posições. E o dele, aquilo que eu falei lá atrás, o engrama motor. Só que o cara tinha um engrama motor para cada posição do garrafão. Porque ele fazia aquilo à exaustão durante não sei quantos anos. Duas horas todo dia, todo dia. Depois que todo mundo ia embora, ele estava lá. Aí o cara é o maior do mundo, ele fala, sorte, ou acaso, ou ele era um gênio. O cara era esforçado para a caceta. Todos os gênios de Beethoven e a Da Vinci passavam horas e mais horas do dia praticando as suas artes. Então, cara, toque aí, tem um quê de genialidade, né? Mas não adianta você... Sem trabalho. Não adianta sem trabalho, o cara é bom pra caramba, mas ele é bom até a página 8. Perfeito. Depois parou, porque bom, cara, todo mundo é. Entendeu? Tem muita gente talentosa, tem muita gente boa. Você pode ser mais talentoso do que eu, mas se eu treinar muito mais que você, eu acabo te superando. Tem uma frase, o trabalho vence o talento sempre que o talento não quer trabalhar. Exatamente. É isso, entendeu? Então, essa é a máxima pra mim. O atleta, o cara foda é aquele que está disposto a pagar o preço. E normalmente o cara que está lá em cima já pagou o preço na cabeça dele talvez por tempo demais e já tem tudo, todos os objetos de desejo dele, né? Tudo aquilo que ele que motivava. Por exemplo, no caso do Lioto, ele queria ser campeão do UFC. Ele foi. E aí? Sabe o cachorro rolando atrás do rabo? Sim. Peguei. E agora? Eu faço o que com essa porra? Aí perdeu na disputa de cinturão. Na segunda. Na defesa, né? Na defesa. A maioria perde na defesa, sabe? Você vê que a maioria perde na defesa. É muito mais difícil você sustentar do que chegar. A gente fala isso. É o que a gente chama de super elite. Que a Slater, por exemplo, é super elite. É. O cara é super elite. O cara é foda. E você vê que ele mesmo quase aos 50 anos está lá competindo com a garotada ali e está ali no bolo. Miserável, né? Ô, careca, desgraçado. O cara é foda. É foda. E é isso. É essa cabeça de psicopata. Cristiano Ronaldo deve ser a maior super elite do mundo. Foda. O cara tem quantas bolas de ouro? Sim. Exatamente. E não para. E a elite é o quê? É o cara que chega lá. O cara chega. O cara é campeão. O cara foi campeão do mundo. Olha que foda. Mas não sustentou. Por quê? Porque mentalmente ele tinha um objetivo único. Ele tinha um olho no prêmio que a gente faz. Ele não tinha... Ele não era aquele cara que ama o processo. Perfeito. O cara que ama o processo, esse cara é imparável. Mesmo que ele seja... Ele perca. Não tem problema. Ele continua. Ele sabe que... Tranquilo. Perdi. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Porque faz parte do jogo. E não culpa os outros. Aquilo que eu te falei. A gente perde e aí começa a culpar o mundo. E começa a achar... Não tem culpados. Tem responsáveis. E o principal responsável sou eu. Então bora para frente. Vamos continuar. É isso. O que foi? Eu adoro essa frase. Tem que falar. Essa é a frase de perdedor. Não é não, cara. Uns dias você vence e outros você aprende. Perfeito. É simples assim. É mesmo, cara. Porque quantas mil vezes eu ganhei e chegava assim... Caralho, sou foda. E quando perdia? Porra, o que eu fiz de errado? E corrigia para voltar melhor. Era o primeiro pensamento. O que eu fiz de errado? Quando você ganha, você não pensa. E você fez um monte de coisa errada. Só que naquele dia você ganhou. E às vezes você vai fazer a mesma coisa no outro dia e não ganha. E aí você para e fala o que eu ando fazendo de errado? E aí você vai lá e se corrige. Então é o momento de aprender é a derrota, cara. Cara que faz isso muito bem, lutador. Isso eu conheço pessoalmente. Gilbert Burns, durinho. Se reinventa, né? Porra, ele quando perde, chora. A galera, porra, não é para chorar. Meu amigo, ele chora, aprende e volta melhor. Todas as derrotas dele, ele voltou melhor. Pode analisar. Eu acho que o Durinho perdeu para o Usman. Cabeça. Na cabeça. Sim, acredito. Acho que depois dos Jebs ele começou a ficar emocional. Fala, porra, o que está acontecendo? E foi para dentro. Deixa ele se abalar com a resiliência, com a capacidade de absorção. Ele falou, meu irmão, tu vai ficar a noite inteira tomando soco na boca então. Tu aguenta? Que bom. Então vamos cinco aulas bater na tua cara. O pensamento tinha que ser esse, mas acho que passa pela cabeça o Durinho. Caraca, meu irmão. Eu estou metendo a mão nesse cara, ele não está nem andando para trás, desgraçado. Mas ele mostrou que tem material nele para ganhar do cara. Caramba, muita coisa. Deu uma muquecada no início e que o maluco cambaleou. Falei, que porra foi essa, meu irmão? O balanço voltou, meu irmão. Mas o Usman é uma pedreira para qualquer um. Acho que se ele um dia subir para o médio, Black Belt Mind, ele é bizarro. Ele é assim do último furo. Sim. Na verdade, todos os africanos que lá estão são duríssimos. Cara, a história do Francis enganou. Porra, o cara foi mendigo. O cara foi mendigo na França, começou com boxe, não conheceu o MMA há cinco anos e hoje é campeão do mundo. O cara sabe o que quer. Sabe o que quer. Sabe o que quer. E começou porque precisava. O cara saiu lá de onde saiu, acho que foi da Nigéria, foi para... Para a França, lá. Para a França, me indigou, ou eu luto ou eu morro. E mantém essa mentalidade bizarro. Muito foda. Muito, muito foda. É gravado, né? É. Posso parar para dar uma mijada? Pode ir, não para não. O cara da minha idade, meu irmão. Toca a vida. Ah, então beleza. Vai lá. Então vai aí, enquanto eu dou uma mijada. Vai lá. O cara da minha idade, meu irmão, tem uma coisa que não tem jeito de escapar, né? Que é a próstata. Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Sim. Puta, a minha tem que mijar toda hora. Vamos lá, rapidinho. Vai lá. Um segundo. Vou levar o microfone para ler o ouvir. Pessoal, estamos de volta aqui, continuando nossa resenha com o mestre Vinícius Antony. Mestre, cara, para mim está sendo uma aula de história, uma aula de mindset. E aí, indo nessa questão do mindset, eu pergunto, como é que você mantém o seu mindset? Você tem, a sua idade é 50? Eu vou fazer 55 agora em dezembro. E como é que você mantém o mindset? Qual é a sua rotina para que você mantenha isso? Mantenha os shapes, mantenha em forma, possa amanhã e depois ser chamado como é chamado por alguns atletas e poder mostrar para o atleta na prática o que você quer que seja feito? Porque senão também, acho que pelo seu estilo, pela sua gestão, você deve ser aquele cara que mostra na prática o que você quer. O general bom é aquele que fala vamos, não é que fala vai lá, vai lá e mole. E como é que você mantém a sua disciplina? Como é que você paga o seu preço diariamente em termos de rotina? Então, para mim é uma questão de identidade. Eu sou essa pessoa, eu não estou essa pessoa, eu não faço dieta, eu me alimento bem, eu não faço atividade física, eu tenho um estilo de vida saudável, seu lifestyle é esse. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu não faço porque eu quero ficar sarado para o verão ou porque eu quero... Eu posso estar no meio do inverno que eu estou treinando igual um doido, não tem praia, não tem nada, foda-se, eu quero estar bem, para mim. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, cara, me alimentar bem, fazer atividade física, ter uma qualidade boa de sono, ter uma vida livre, por exemplo, lá em casa a água é alcalina, eu comprei um filtro de 1.200 dólares, que, porra, separa metal pesado, o cacete, água alcalina, o cara, porra, para que isso? Olha só, a gente vive num mundo onde a gente é envenenado o tempo todo por tudo, desde a informação nociva, eu não vejo televisão há 12 anos, na minha casa não tem, a gente não assiste um jornal, uma novela, um big boy, isso não existe na vida da gente há 12 anos, e de lá para cá minha vida só evoluiu. Hoje eu estava, ontem eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, cara, é impressionante, como o governo entra, o governo sai, inflação vem, inflação vai, problemas financeiros, econômicos, e, cara, eu nos últimos 12 anos minha vida só melhora, e eu não sei o que está acontecendo no mundo, boa observação. Eu não sei o que está acontecendo, e a minha vida só melhora, eu venho numa crescente, e eu acredito que isso vai perdurar, porque eu faço a minha parte, independente do governo, independente do que está acontecendo, independente se tem verão para estar sarado, independente se é moda a comer vegetariano, bicho, a minha vida é essa, não me interessa o que os outros pensam ou o que os outros fazem, não me interessa quem sou eu, o Vinícius é esse cara, o Vinícius é o cara que é saudável, o Vinícius é o cara que quer estar com 70 anos, falando, meu filho, não é assim que chuta, não é assim. E fala o que pensa. E fala o que pensa, claro, sempre fui muito assim, hoje eu sou mais ainda, a gente com a idade vai entendendo que, meu irmão, eu não vou faltar com respeito, mas eu vou deixar claro para você quem sou eu o que está acontecendo, pelo menos a minha interpretação do que está acontecendo para que a coisa fique clara, eu sempre fui muito assim. O Vinícius até falou, não, você é demais, eu falei, demais, por que, meu irmão, por que eu estou incomodado com o negócio e não vou falar? Não tem sentido, eu ouvi isso de uma senhora, a dona Junquilha, ela com 47 ou 50 anos de casado, ela virou para mim assim, eu estava casando, ela falou, meu filho, olha só, faz uma coisa que eu aprendi na vida, fala para a sua mulher, se você não gostar do jeito que ela pega, fala para ela, porque se não, daqui a 50 anos ela vai estar pegando do mesmo jeito e você vai estar achando uma merda. Então é verdade, a gente tem que falar as coisas na vida, tem que colocar para fora, sempre com respeito, sempre com carinho, mas de maneira reta, e esse é o meu, por isso que eu falo, eu vivo aquilo que eu prego. O que está no livro é o que você vive. É o que eu faço, é o que eu vivo, eu tenho, aquilo que eu te falei, para mim o caráter é treinável sim, porque basta que você escolha ter um bom caráter, basta que você escolha, você conhece os princípios, você sabe como a vida é, é muito simples, desde muito cedo a gente tem isso, não faça isso, meu filho, se não é seu, não pegue, não desrespeite, não faça para o próximo que você não quer que faça para você, a gente sabe, você escolhe ou não fazer, agora é uma prática, porque tem hora que dá vontade de mandar o cara tomar para dentro, vai tomar atrás do saco, meu filho, dá vontade, inúmeras vezes eu passo por situações como essa e faço o que? seguro e falo, cara, não vou tratar o cara do jeito que eu não quero ser tratado, não tem sentido, eu um cara dedicado, a vida inteira dedicado às artes marciais, ter quatro faixas pretas para bater no indivíduo na rua, porque ele falou uma bobagem, os caras falaram, é a opinião dele, no final das contas é a opinião dele e ele me conhece para saber quem sou eu e para poder ter uma opinião, nem isso, há pouco tempo atrás até eu falei sobre isso um dia desse, estava eu e meus filhos dentro do carro e um motorista de táxi parou do meu lado e me mandou tomar no cu e falou que me metia a porrada, aí eu falei, meu filho, segue teu caminho, vai, 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 aí o meu filho mais velho falou, pô pai, tu vai deixar o cara falar assim contigo? meu filho vai fazer, vai mudar o que na minha vida? Se eu descer para dar uma tapa nele que eu sei que ele não aguenta, não vai mudar nada, eu estou com pressa, a gente não tem coisa para fazer, deixa ele, pô, mas ele te xingou, e daí? Mas você não se ofendeu? Eu falei, você viu o que você falou? Eu não me ofendi, porque só quem pode me ofender sou eu mesmo, ele não pode me ofender, ele não tem como fazer isso, porque eu me ofendo, então ele não me ofendeu, pode ficar tranquilo, aí ele, porra, cara, é esse exemplo que eu quero dar para os meus filhos, é assim que eu vivo a minha vida, de vez em quando eu me descompenso? Sim, eu sou um homem, todo mundo, e aí eu escolho voltar, tem hora que dá vontade, um dia desse mesmo, um garotão, eu estava parado para ver o mar, parei o carro, liguei o alerta, é um saco mesmo, quando você está passando a parada, aí tem um cara parado ali, vendendo o mar, e eu estava ali amarradão, vendo o mar, o garotão parou do meu lado, aí meu irmão, vai tomar, aí eu falei, opa, aí ele, acelerou o carro, eu acelerei para ir atrás dele, e ele começou, aí eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Aí eu falei assim, pô, talvez o cara já está até correndo mesmo, porque se ele quisesse brigar, ou alguma coisa, ele parava, mas de vez em quando acontece, mas você, pô, peraí, onde é que você está indo? Para com isso, aí eu diminui o carro, treino todo dia? Treino todo dia. Alimentação? Alimentação também, durante a semana, eu sou vegetariano, eu escolho as coisas, aquilo que eu te falei, a única coisa que a gente controla na vida, Alexandre, é a atitude, você não controla nada, absolutamente nada, a não ser a tua atitude, como é que eu vou viver? Eu falo muito isso para as pessoas, aí o nego fala assim, ah, mas se você comer assim, beber essa aguinha, você não vai ter doença? Eu falei, bicho, se eu vou ter ou não, está na minha mão, está na mão de, se o cara lá disse, mas bateu o martelo, eu vou embora agora, mas não interessa o que você estiver fazendo, tem gente que já morreu fazendo o que você está fazendo, já deve ter gente morrendo fazendo podcast, cuidado vocês aí. É, né? O cara acha assim, não vou, porque o nego fala assim, o nego acha que vai viver para sempre, não vou morrer, eu acabei de casar, eu estou com filho, eu estou com ele, bicho, em qualquer situação o nego morre, infelizmente, é assim. Quando a gente é criança, a gente pensa isso. Não é agora, eu vou morrer quando estiver velhinho, bicho, você pode morrer em qualquer momento, tem um monte de criança morrendo, tem gente que nasce e morre, então, enfim, você começa a morrer quando você nasce. Então, cara, eu falei assim, não é que eu vá viver para sempre, não é isso que eu quero, eu quero escolher como eu vou viver o tempo que eu estiver vivendo, então, do jeito que o tempo que eu estiver aqui, vai ser com o máximo de qualidade, vai ser, eu posso ter uma doença como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, mas eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Me alimentar bem. Vegetariano? Não vegano? Não, não vegano, porque eu como ovo, senão a gente perde as melhores fontes de proteína, apesar de você ter muita proteína, por exemplo, no grão de bico, no brócolis, tem muito mais carboidrato, se você fala assim, a proteína vegetal é muito boa, é muito boa, mas ela vem abarrotada de carboidrato, e aí você come um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, um feijão, tudo isso vem carboidrato, para caceta, então é foda de... Tu mete gordura para dentro. Aí eu meto gordura para dentro. E o colesterol? Cara, o colesterol é número, o cara tem que saber, o cara tem que saber, o cara tem que saber, a identidade, o CPF, até o título de eleitor, se ele quiser ser um cara mais organizado, o colesterol você não precisa nem saber, o colesterol, quando eu tinha 27 anos, foi a primeira vez que eu fiz exame de colesterol, eu entrei no médico, entreguei o exame para ele, ele olhou para a minha cara, falou, meu filho, você vai morrer, eu falei, o senhor também, eu falei, o senhor também, vamos ver quem morre primeiro, eu, não, o teu colesterol é muito alto, o que você está comendo? Eu falei, nada, eu como normal, e na época não tinha nada de dieta, eu comia normal, como qualquer um, aí ele, não, meu irmão, você está comendo muita gordura, eu falei, não estou, cara, o meu colesterol na época era 300, 280, 280, com 27 anos, com 27 anos, magro, seco, 2,5, 2,6 de gordura, saí num livro de fisiologia da UFRJ, na época, ninguém fazendo, fazendo obra cutânea comigo, hoje em dia eu tenho 6%, com 55 anos, eu chego a bater 4,5, quando eu estou no hip e nos produtos, aí não tem jeito, não, porque agora, não, os caras, meu irmão, só tem dois tipos de atletas, os que tomam, e os que nunca foram pegos, não tem, meu irmão, o nego fica com essa conversa, eu perguntei ao Dede, você deve ter visto, ele falou, acredito que até hoje, tem muita gente que toma, só não foi pego, só não foi pego, é assim, os caras inventam um jeito de testar, e os caras inventam um jeito de burlar, 10 anos antes, só que quem toma está à frente sempre, os caras estão sempre na frente, é uma corrida, uma hora você acaba tropeçando, e o cara te pega, entendeu, mas você tem que tropeçar, você vê aí, de laxó, pois é, não, não, só tomou dessa vez, é, aqui, todos eles, cara, todos eles, todo mundo toma, e aí o nego diz, não, mas aquilo que eu te falei, vou comprar na farmácia, acabou, falei, tá bom, tá mesmo, é foda, então, a questão do colesterol foi isso, aí cheguei lá, o cara, pô, então, tu vai morrer, eu falei, doutor, o que pode acontecer? Ele falou, olha só, você na quinta ou sexta década de vida, pode ter se acometido por um infarto, eu falei, bicho, mas na quinta e sexta década, qualquer um pode, porra, até antes, não, mas é porque, aí você tem que fazer isso, fazer uma dieta, parar de comer gordura, e tomar esse remédio aqui, eu falei, o que esse remédio faz? Ele falou, esse remédio, ele abaixa teu colesterol, cara, eu na época, eu falei assim, porra, eu sou muito novo, eu não vou entrar nessa, eu não vou entrar nessa pira, eu não vou entrar nessa vibração de medo, eu não vou tomar remédio porra nenhuma, e vida que segue, quando eu estiver lá para os meus trinta e pouco, quarenta, eu vejo como é que está, aí, fui embora, toquei o barco, meu irmão, quando deu quarenta anos, fui fazer esse exame, era quatrocentos, meu irmão, aí o médico, porra, tem que tomar um remédio, caralho, eu falei, porra, peraí, doutor, vamos lá, bora fazer uns exames aí, colesterol total, quatrocentos, quatrocentos, aí subi na esteira, meu irmão, sentei a porrada, quebrei a esteira, dá lá um protocolo de rampa, o caramba, falei, meu irmão, deixa essa porra, só para quando ela quebrar, meu irmão, saí com a frequência de duzentos, o cara meteu, fez a porra da ecocardiografia, no esforço, no máximo, com duzentos de frequência, eu estou mentindo, não, minha frequência, a gente foi lá duzentos, aí eu saí da esteira, quase morro, ele falou, meu irmão, tem nada entupido, eu falei, e aí, bicho, tem que tomar um remédio, por que tem que tomar um remédio? Não, porque, porra, meu irmão, eu preciso de uma explicação lógica, você tem que me convencer, porque, se eu tomar um remédio, eu não vou infartar? Ele, não, não posso te garantir, se eu não tomar, eu vou infartar, eu também não posso, eu não tomo, eu não vou tomar, no mínimo, eu economizo um dinheiro, porra, no mínimo, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa comigo, fui-me embora, e eu sou um cara assim, sempre foi assim, comecei a estudar essa porra, assinei Harvard Medical School, recebo um boletim semanal, com as novidades, etc, e tal, e comecei a pesquisar, a respeito de colesterol, bicho, colesterol, HDL, LDL, que são as principais, tem LDL, bom e ruim, bicho, você é uma baboseira do cacete, que neguin inventou, na década de 50, quando o presidente americano, Eisenhower, infartou, e neguin precisava justificar o infarto dele, porque a opinião pública americana é foda, eu queria saber, porque que um homem, no auge da vida, aos 50 anos de idade, tinha infartado, que porra é, só a doença que não existia, se os avós não infartavam, os bisavós estavam vivos, por que que um filho, presidente da nação, estava infartando, aí, começam os estudos, o nego pegou, fez o que, o principal subsidiário do governo americano, naquela época, era a indústria de tabaco, o cara fumava 5 massas de cigarro por dia, caralho, aí ninguém podia falar, o cara fumante, a nicotina, cria as placas na artéria dele, o cara infartou, precisava culpar alguma coisa, e o cara tinha um colesterol aí, de 180, 190, negou, garotão, colesterol, porra, colesterol que infartou, e aí, começou a justificar, fato é, duas lipoproteínas importantes, principais, HDL, LDL, low density lipoprotein, tá, que é uma lipoproteína, transportadora, de vitaminas, anti-inflamatórias, antioxidantes, A, D, E, e K, que são as vitaminas principais, quando você tem uma inflamação, quando você tem, algum, algum problema, né, no teu organismo, teu cérebro pede para o fígado, preciso de LDL, ele faz o LDL, transporta essas vitaminas, para o local de inflamação, esse local de inflamação, pode ser o, o teu joelho, pode ser o teu pé, pode ser tua orelha, pode ser tua artéria, e como é que a artéria inflama? Açúcar, tabaco, álcool, estresse, metais pesados, e a gente só, entendi, só engole isso a vida inteira, e aí você começa a inflamar a tua artéria, a gordura, que não tem nada a ver com isso, porque essas vitaminas, é chamada para lá, elas são lipossolúveis, elas só andam na gordura, ela leva com a gordura, e vai lá curar a inflamação, ela cura uma, você inflama de novo, ela cura duas, você inflama de novo, chega uma hora, bichão, entupiu, entendeu? Então, o que é que está acontecendo? Você está se inflamando, através da tua alimentação, do teu estilo de vida, do teu estresse, da porra toda, e está botando a culpa na gordura, que sempre teve aí, e aí por isso que eu te falo, eu estou com 55 anos, não tenho uma única artéria entupida, com quase 500, 600 de colesterol, e tenho um... Caralho! É isso, é isso mesmo, é caralho, é isso. Repete para a audiência, você hoje, você hoje tem... Agora devo estar batendo uns 600, que eu estou fazendo essa dieta de ovo, eu estou comendo 12 ovos por dia, morre aqui não, mais o... Não, não morre não, meu irmão, estou te falando, a gente morre se baterem uma, a tela sobe, não tenho o que fazer. Eu vou até fazer um exame essa semana para dosar, só por curiosidade, eu quero saber como é que está. O mais importante, cara, acredita em mim, o problema é que a gente tem isso na cabeça, porque foi uma coisa que foi martelada pela imprensa durante muitos anos, inclusive, a própria Harvard Medical School foi subsidiada durante muitos anos as pesquisas pela Amazola, a Amazola é a principal produtora de óleo vegetal no mundo, o óleo vegetal é uma das coisas que mais inflama a artéria, só que quando a gordura virou vilã, o nego começou a vender óleo vegetal e margarina como nunca no mundo. Porra, margarina é foda. É para caralho, porra, meu irmão, é o veneno mó, é sorvete, margarina, essas porras todas são veneno, veneno, veneno. E aí o cara vai, se empurra, se entope a vida inteira, e aí tem um dado que é foda, cara, esse dado acaba com a porra toda, 75% dos infartados tem colesterol abaixo de 150 miligramas. É isso, brother, 75% de quem infarta tem colesterol baixo. Então, qual é a porra da vantagem de ter colesterol baixo, cara? É. Não tem isso, aí você pergunta para o médico, você fala, não, mas não é assim, é porque é um somatório de coisas, realmente, é um somatório de coisas. a inflamação gerada por... Exatamente. Um outro indicativo que é muito pior, é o mais perigoso, é a tal da homocisteína, porque ela facilita a formação de placa de colesterol, a tal do ateroma, né? Ela facilita a formação, ela é um hormônio que acaba fazendo a tua gordura solidificar as artérias, tá? A gordura vai lá para tratar, tá tudo bem, ela tá ali, tranquilinha, aí a homocisteína faz com que ela vai se solidificando, tá? E o cálcio também, é uma outra coisa foda também. É mesmo? O cálcio vai parando nessas fissuras. A artéria esclerose é causada por isso. É, o cálcio, ele vai parando nas fissuras da artéria, essas fissuras são ranhuras, né, que são causadas pela inflamação, especialmente pela molécula do açúcar, que é uma molécula estriada, e aí que vem, aí a história é longa, né? Então, o cara que come açúcar pra caralho, carboidrato pra caralho, é aí que ele se fode. Aí o nego fala, ah, mas todo mundo vai morrer. Sim, mas hoje a gente tem uma epidemia mundial, 10 milhões de vezes maior do que a do corona, que é a da diabetes. Morre uma pessoa a cada 7 segundos em decorrência da diabetes, cara. É, bizarro. Uma pessoa a cada 7 segundos, cara, é gente pra caralho morrer. Eu não conheço os dados, mas sei que diabetes é... É muita coisa, porque assim, a diabetes, ela se ramifica pra várias outras doenças, né? Então, o cara morreu de hemofilia, mas ele ficou hemofílico por causa da diabetes. Aí o cara morreu, entendeu? Você tem alguma falência múltipla de órgão, foi decorrência da diabetes. O cara tinha Parkinson e Alzheimer, decorrência da diabetes, né? Hoje em dia, o Parkinson e o Alzheimer, eles estão sendo considerados a diabetes tipo 3. Porque o que é, cara, essa é a pemba. Qual é o grande lance, tá, do carboidrato? Carboidrato, o carboidrato simples, quando você come, ele vai direto pra tua corrente sanguínea. Dá um pico glicêmico em você, vai direto pra corrente sanguínea. O que que acontece? Você tem uma chave pra colocar essa energia dentro da célula, que chama-se insulina. A insulina vai lá, abre a célula e entra. Só que só entra um número limitado. Vamos colocar em números redondos? Vamos dizer que você comeu 10 bolinhas de carboidrato. Só entram 3 na célula. A insulina vai lá, abre, as 300, as outras 7 ficam fora. O que que essas 7 fazem? Uma cagada fodida, elas saem lanhando tudo. Elas vão arrumar uma outra molécula pra elas glicarem, que chama, né? Elas grudam na membrana dessa célula e elas oxidam a célula, é o processo oxidativo, é o estresse oxidativo, são os radicais livres, né? Ela vai lá e gruda na porra da molécula de gordura, só que teu corpo inteiro é feito de gordura, tá? 80% do corpo é gordura. Membrando a celular, ela é totalmente feita de gordura. Teu cérebro, mais de 80% é gordura. Tudo é gordura, a gordura é a matéria-prima de tudo. A tua testosterona, que deixa a gente viril, gordura. Sem gordura, você não faz. Você precisa de tudo. A gordura é pra tudo. Então, você precisa da gordura. E aí, o açúcar, quando ele gruda na molécula de... Na tua gordura, na célula, ele oxida ela. E aí, ela fica inoperante. Chegou no cérebro, agarrou ela dependendo da área que ele pega, ou você esquece das coisas, você perde função motora, ou fica demente. Mas isso não é comprovado, isso é uma linha, né? Não, não, não. A medicina já está falando nisso, já direto. Alzheimer e Parkinson, diabetes tipo 3. é uma decorrência da diabetes. Entendeu? Então, quer dizer, morre gente pra caramba. Qual é a coisa que mais mata no mundo hoje? É a comida. É a alimentação. Acredito. Porque tanto o câncer, quanto a doença cardíaca e a diabetes são decorrentes, na maioria dos casos, da alimentação. Sim. O cara come. O que matava no século passado era a fome, hoje em dia o que mata é a comida. A gente veio de um período histórico, de muita escassez, e a gente tem isso geneticamente, a gente vem com essa escassez de alimento. A gente vive em civilização 1% do tempo que o homem está na Terra. O homo sapiens está aqui há 190 mil anos. A gente vive há 12 mil anos em civilização. 12 a 15 mil no máximo. Então, quer dizer, 1% do tempo que a gente está aqui, a gente vive em civilização. Mesmo assim, a gente viveu tempos de muita escassez, desde a Revolução Agrícola. Antes era absurdo. A gente caçava e coletava. Depois, você comia muito mal, porque comia o que você plantava só e alguma caça eventual. As pessoas comiam muito mal. Tinha muita escassez. Qualquer intempério da natureza, perdia a plantação toda. Tudo comia muito mal. Você vê que até pouco tempo, a realidade no mundo era a fome, a escassez. Hoje em dia, que a escassez está meio que acabando, a galera cai de boca na comida e come para caralho. A gente é feito para comer duas vezes por dia no máximo. O nosso organismo, eu como duas vezes por dia. Eu como duas vezes por dia. Eu falo, cara, como é que você fica desse tamanho? Porra, bicho. É o produto? Não é o produto. Hoje em dia, eu faço literalmente reposição hormonal. Por quê? O cara com a minha idade é reposição. A garotada abaixo de 40, aí não é bomba. Mas brincadeira. A reposição hormonal proposta para o cara de mais de 40, 45 anos, é fazer o quê? Uma ampola de deposteron a cada 15 dias. Eu faço meia ampola por semana. É isso. Entendeu? Em vez de fazer uma de 15 em 15, meia por semana. Só isso. Mais nada. Direto? Direto. A vida toda. Sem parar. Desde os 47. Mentira. Dos 47 até os 50, eu fiquei tentando entender como era para fazer. Aí fiz ciclo, fiz o diabo. Minha tênis, eu já estava a 6 mil já. Eu fazia o escambau. Aí encontrei a fórmula. A fórmula para mim é essa. Meia deposteron por semana. Vida que segue. Tranquilidade. Tudo perfeito. Todos os meus hormônios, todas as taxas metabólicas, tudo 100%. Sem problema nenhum. Mas eu faço uma alimentação muito boa. Eu tenho um aporte, tanto de proteína quanto de carboidrato, muito bom. E isso me dá o quê? Primeiro, vitalidade. Pô, é só aquele cara que acorda 4h40 da manhã com vontade de sair da cama. Não é aquele cara que acorda e... Puta merda, caralho, levantar. Não, eu já levanto e... Às vezes eu... Porque o meu despertador, ele é regulado para 5h da manhã. Eu acordo 4h40 e... Não, eu vou ficar 20 minutos na cama pra quê? Pum, levanto. Eu vou me embora. Vou fazer meu dia. Entendeu? E sou um cara ativo o dia inteiro. Bicho, malho, 6h às 7h, treino de 7h às 8h, depois dou aula, dou 3 horas de aula. Se tiver onda, eu surto. E se eu der muita sorte, ainda foda. No mesmo dia. Aí tem que estar só. O cara casado há 15 anos, eu tenho que dar sorte pra caralho. Aí tem que dar... Meu irmão, juro por Deus, eu acho que é sacanagem minha, cara, mas não é não. Eu falo assim, não é possível você ter essa energia. Cara, eu tenho. Por quê? Porque eu me alimento bem. Porque eu tenho constância no que eu faço. Eu não paro de fazer. O que te define é aquilo que você faz com consistência. É verdade. Não é o negócio que você... Não é o esporádico. Exatamente. O cara, porra, não adianta ser, meu irmão, correr 100km num dia e ficar 2 meses sem fazer nada. É melhor correr 1km por dia, todo dia. Sim. Entendeu? Em 2 meses, porra, tu tá com um condicionamento físico legal. Não adianta ir pra academia e ficar 3 horas, porra, de 15 em 15 dias. Sim. Vai se lesionar, vai se machucar e não vai ter o condicionamento. Vai 20 minutos por dia pra 3 dias. Tu vai pegar o condicionamento. Demora? Demora, mas pega. Entendeu? Meia horinha. Agora, é consistência. E isso é confuso na vida. Então, eu venho seguindo essa consistência pelo menos pelos últimos 20 anos. Que legal. Eu venho e... E assim, eu sou um cara de... Eu visualizo. Eu acho que isso é fundamental. Eu tô saindo longe do microfone. Eu visualizo. Isso é a coisa fundamental pra você ter uma vida produtiva. Você tem que ter um plano, cara. É. Como é que você quer estar daqui a 20 anos? Você tem que se ver lá. Você tem que pensar assim, cara, eu daqui a 20 anos eu quero estar assim, eu quero estar assado, eu quero estar fazendo isso, eu quero estar fazendo isso. Senão, cara, você acaba, você vai perdendo o porquê de você estar aqui. O japonês chama de ikigai, né? Hoje tá até na moda o ikigai. Já ouviu falar do ikigai? Tá até na moda. As pessoas, elas colocam o ikigai pra você ter sucesso profissional, né? O ikigai não pode ser sucesso profissional meramente porque um dos pilares do ikigai é você se desprender da vaidade. E você buscar sucesso, você já tá sendo vaidoso. Então, você vê que é... O mundo corporativo usa algumas frentes orientais. Kaizen, que é processo de melhoria constante. A gente tem isso, tudo tá aí no livro. Tá aqui também? De uma maneira mais específica, um pouquinho mais de propriedade, né? Um rolê com todo o carinho, né? E aí eu falo do ikigai. O ikigai, você consegue realmente encontrar o seu propósito de vida. E é isso que é legal. É você amar o processo. É você... Aquilo que eu te falei, é uma questão de dentro. Você perguntou, como é que você faz pra manter a tua disciplina? É quem eu sou. Eu me tornei essa pessoa acreditando e visualizando a minha vida dessa maneira. e não simplesmente ir praticando, tá? Tem dia, especialmente quando você ainda tá aprendendo essa habituada. Eu não sou muito assim, não. Eu sou um cara escrotão mesmo. Eu falo... É, não, o que tem que fazer? Eu vou lá e faço. Eu não tenho... É pra comer isso aqui, me dá aqui. Eu como, eu não tenho essa... Ah, mas isso aí, né? Pô, eu fui no médico, ele falou, ó, tomou cistena, tá alta. Eu falei, o que é que dá essa porra? Falei, queijo, puta. Cara, eu adoro queijo. Eu como queijo pra caralho. É de iniciante. O que eu fiz? Eu parei, não como mais queijo. Na hora. Aí eu falei, pô, mas o cara não faz mal essa porra? Então eu não como. É simples assim, eu resolvo as coisas com essa praticidade. Porque eu, o meu objetivo, ele é maior do que o prazer momentâneo do queijo. Sim. O meu objetivo é ter uma vida produtiva, uma vida longa, né? Que não me interessa, eu posso morrer amanhã. Mas o meu, a minha parte eu tô fazendo. Aí o resto é com o coordenador. Ele é que vai dizer, ó, a tua vida vai ser longa até os 55. E vou te falar, é longa até os 55. Quanta gente morre com 10, com 2, com 15, com 20? Eu não tô com 55, com saúde, fazendo tudo o que eu sempre quis. Isso aí. Meu irmão, é isso. Tô no lucro. Porra, tô bonito. Mestre. Aula, aula sobre história oriental, sobre disciplina, sobre autenticidade. Você é um cara transparente e não tem conversa. Cara, obrigado pela sua disponibilidade. Porra, puta de um papo. Eu gosto pra caramba. Quanto tempo aí, Rodrigão? Três horas. Três horas de resenha, meu irmão. Pô, eu não percebi. Nem eu, cara. Caraca, passou mesmo, hein? Nem eu, passou. Porra, obrigado por tudo. Será que o Nevo vai aguentar ver isso, cara? Cara, vai, eu vou lançar uns cortes, vou lançar uns cortes junto com o vídeo principal e a galera vai poder ter a opção de ver o vídeo contínuo e se quiser ver em pedaços vai vendo corte, após corte. Vocês lembraram de fazer a porra dos vídeos aí? Ah, bom, pô. Eu ia levar um copo de karatê. Eu não vi, eu não vi, cara. E eu não vi vocês fazendo nenhum. Tu pediu, o cara não ia fazer. Mestre, obrigado. Irmãozão, obrigado a vocês. Prazerzão. ConnectCast, Mestre Vinícius, Antony. Um abraço, pessoal. Um abraço. Beleza, galera. Esse foi mais um conteúdo do podcast ConnectCast. Se você gostou, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal porque tem muita gente interessante, muita gente conectada para se conectar com vocês através do nosso conteúdo. Beleza? Obrigado.